Fala rapaziada, tamo ao vivo, mais um Fala Globo Podcast, podcast 224, porra antigão, caralho meu, logo na minha vez, logo na minha vez porra, caralho, e tu já estragou a minha abertura que tu não sabia, mas eu ia pedir pra tu dar risada logo no início, se tiver solteu o risadão, ah cara, pô mano, foi involuntário, mas tu curtiu, porra mano, não, o 24 eu não curti não, mas tá bom, tá valendo, meu irmão, aqui comigo, Sargento Castro, no Fala Globo Podcast, antigão, lá da Pemesp, Raiz, virou a sensação na internet aí, todo mundo pedindo, Sargento Castro, então tá aí meu irmão, fala com essa rapaziada aí, e aí rapaziada, tamo junto aqui, fala a Glauber aqui, me convidou, tô aqui pra desempenhar legal, um abraço aí a todos os meus seguidores aí, o pessoal que é responsável por eu estar aqui, né mano, porque se não fosse meus seguidores, pá, não fosse o pessoal que dava aquela força pra mim, eu não estaria aqui, mano, tamo aí aparecendo aí, peço a todos aí que dê o like aí, que curta, e vamos lá, vamos contar a história aqui, vamos falar da sua ocorrência. E aí, Tigão, e essa risada aí, tá afiada, irmão, já é bastante já, hein? Não, meu, ó, e é uma coisa espontânea minha, cara, é uma coisa espontânea, sabe, eu sempre dei essa risada, até nas ocorrências, às vezes os caras, porra, era um negócio que acontecia assim de sopetão, mano, eu não aguentava, cara, já fui até repreendido por algum superior, pra porra, mano, às vezes os caras estavam na reunião lá, no batalhão, e eu tava lá embaixo, tava dando essa risada, daqui a pouco vinha o cara lá, falou, o capitão lá pediu pra você maneirar aí, cara, aí tá atrapalhando lá, meu, eu não consigo me conter, cara, aí eu jogo pra fora. E na ocorrência, abordou o ladrão lá, o ladrão falou uma... Não, já... Tentou dar de malandro pra cima do pulinho, tá aí... Aí não dá, né, meu? É risada ou é... Não, 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 já aconteceu da gente dar risada junto, eu e o ladrão, e depois eu quebrei no pau, né, mano? É, 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 vamos rir, beleza, uma vez nós abordamos uma moto, e eu tava na rocana, meu, eu e o finado Barbosa, já faleceu já, que Deus o tenha, aí, mano, abordamos o cara, o cara com o capacete aqui em cima, né, mano, que eu não queria zoar o cabelo dele, né, mano? Aí, falei, encostando pra abordar ele, eu falei, mano, e o capacete, cara? Não, senhor, só porque você tá com esse cabelo do Johnny Bravo, você não quer usar o capacete? Aí, eu falei, e não aguentei, né, cara, comecei a rir, aí eu ria, o Barbosa ria, e o cara ria. Não, começamos a rir, e o pai falou, agora eu vou fazer autuação em você. Ô, senhor, pelo amor de Deus, então vamos colocar esse capacete. Aí ajeitei o capacete na cabeça dele, deu aquela... Ajeitar pra fuder o cabelo dele mesmo, canela, vai embora. Então, meu, às vezes a gente é obrigado a rir, a curtir, né, cara? Porque, gente, quando você trabalha e você faz alguma coisa que você ama, que você, eu sempre amei ser polícia, né, mano? Então, quando você faz alguma coisa que você ama, cara, você trabalha e se diverte, é legal, é bom. Mas numa dessas aí, pra deixar o capacete bem ajustado, tem que rolar um... Não, tem que rolar um ajuste, né, meu? É, aquele... Um ajustezinho, né, meu? O capacete do cara tava meio apertado. Aí você dá uma de cima pra baixo, assim, né, meu? Pá, encaixa. Aí já dá um do lado pra dar aquela encaixada na orelha, né? E agora? Agora ficou bom? Ah, ô, senhor, agora ficou bom. Fala, então, pô, é padrãozão aí, ó. Agora sim, canela, rapa fora. Até agradece, né? Ô, o cara agradece, porra, lógico, cara. O cara agradece, pô. O cara, o polícia foi gente boa, nem me multou, caralho. Os TAP nem liga. Mas ele não quer saber de multa, prender a habilitação dele. Aí você choca, mas só os Tabef é de boa. Padrão. Meu irmão, vamos lá, cara. Antigão, 80 milhão, quanto? Opa, 1987. 87. 87, Pirituba City. Fiz escola lá em Pirituba, lá, cara. Porra, aquele tempo que a escola da PM era... Porra, mano, era uma escola mesmo. A gente já saía de lá, já, daquele jeito, já afiado, né, meu? Os caras ensinavam você, realmente, como é que era ser polícia, como é que você tinha que desempenhar na rua. Os instrutores eram caras tarimbados, né, meu? Era cara... Era cara que estava afastado da rua. Os caras afastavam... Era castigo. É, afastavam o cara da rua por ocorrência. Ah, coloca lá no centro de formação do soldado. E o cara ia lá, e o cara, porra, estava ali, ensinava a gente os macetes da profissão, né, cara? Então, eu, em 1987, eu entrei na PM. Não tenho ninguém na minha família que é polícia. O único polícia sou eu. Não tem, assim, uma referência de família para dizer... Pô, mano... Aí, eu fui trabalhar no segundo batalhão, lá na zona leste de São Paulo, que, na época, em 1988, ali, fazia Penha, São Miguel, Hermelino e Itaim Paulista. Tem uma área, meu, que hoje tem várias batalhões e várias companhias dentro dessa área. E era a área do batalhão. Aí, eu fiquei até 2002. Em 2002, eu prestei para sargento. Aí, não tinha vaga lá no segundo batalhão. Eu fui para a Moca, né? Que já era uma área mais... Uma área melhor para trabalhar, né, meu? Aí, eu fui na Moca, trabalhei na Moca de... Aí, reformei lá na Moca. Foi legal, cara. Melhor para trabalhar, mais tranquilo, mais tranquilo? É, a Moca é mais tranquila, né, cara? É uma área mais nobre, né? É uma área menos... Como é que eu vou dizer assim? Menos sofrida, né, cara? O segundo batalhão ali que fazia São Miguel, Itaim, Penha e Hermelino Matarazos era uma área mais sofrida, cara. Uma área mais carente. Uma área que tinha muita incidência de ladrão. Cara, era uma área bem problemática, né? Agora, na Moca, não, né? Moca já era mais tranquilo. Tem as partes... E a Moca também, ela tem uma peculiaridade. Os ladrão vêm de fora para roubar lá, entendeu? Porque é uma área que tem um poder aquisitivo melhor, né, meu? Então, os ladrão vêm de Paraisópolis que é aquelas favelas aí do lado ali que já é zona sul, mas o pessoal vai para lá para fazer o roubo. Então, eu tive várias ocorrências lá. Várias ocorrências lá na Moca. Trabalhei lá na Moca, trabalhei no Tático, trabalhava na Rocam e, no final, eu fui para a companhia diária, né? Trabalhava no 01, que é o policiamento diária, né? O policiamento que atende as ocorrências mais simples, que é uma desinteligência e tudo, mas não deixa de atender também. Se o bicho pegar, velho, eu sempre falo que o 01, o 01 é o policiamento normal, né? O policiamento viatura lá no São Paulo que é aquela que vai dois polícias só. Rádio patrulha. Rádio patrulha, né? Rádio patrulha. Eu falo que a rádio patrulha, que a gente chama lá de 01, que é, mano, a polícia... É a polícia, velho. Por quê? Pô, você pega um batalhão de choque, um batalhão de... Uma especializada, o cara sai com uma viatura grande, sai quatro polícias, armamento saindo pelo porta-mala da viatura, né, velho? Então, é fácil. Agora, o cara do 01 é dois polícias, cada um com a pistola e... E Deus, cara. E você vai trombar com todo tipo de ocorrência. Você vai trombar com roubo a banco, você vai trombar com roubo a joalheria, você vai trombar com troca de tiro, você vai trombar com todo tipo de ocorrência. Então, meu, o 01 é que é o... Eu costumo falar que é a polícia que realmente é atuante, né, meu? Agora, irmão, a vida do polícia ali, pô, 30 anos de carreira, ele vai pegando momentos da sociedade, né, era melhor trabalhar no início dos anos 90 do que agora, né? Então, o polícia antigo, que nem o senhor, pegou um momento bom ali, né, de ser polícia. Peguei, cara. Eu peguei um momento bom. E tem a questão também da região, né, cara? É. Tudo isso muda, né? Tudo isso muda. Conta pra gente esse início lá, nessa região que era mais... Ah, não, não. Mais difícil de trabalhar, mas por um lado... Então, é... Era outro tempo. Era uma área, como eu disse, uma área difícil, uma área carente, uma área problemática. Só que... Porra, o final de 80, início de 90 ali, a gente ainda podia trabalhar, né, cara? A gente já tinha uma liberdade, o povo ainda... Ainda respeitava a polícia. Ou no amor ou na dor, mas respeitava. Você tá entendendo? Porque eu sempre disse, o ladrão, ele respeita o que ele tem medo. Se ele tem medo da polícia, ele vai respeitar a polícia. Se ele perdeu o medo da polícia, ele não vai respeitar. Entendeu? E a gente era respeitado. E se fazia respeitar. Porque, velho, o couro comia. O couro comia e tinha pra todo gosto. Era porrada, era chute, era tiro. É, velho, é o gosto do cliente. O cliente que escolhi. O uso progressivo da força. O uso progressivo da força. Geralmente, não assim, nessa mesma ordem. Às vezes, a gente já chegava dando tiro. É, já chegava já do fim pro começo. Então, meu, era um... E o povo, eu sempre disse, o povo, cara, ele gosta da polícia assim. O povo sofrido, o povo carente, ele gosta da polícia que chega... O cara, ele tem que ter uma impressão da polícia e falar assim, ufa, graças a Deus, a polícia chegou. É a polícia que vai resolver, velho. É a polícia que vai dar porrada, é a polícia que vai dar tiro, mas vai resolver. Não o polícia chegar e fazer parte da ocorrência, se envolver na ocorrência e, de repente, chegar e não resolver a situação. Porque o povo lá, na ponta da linha, ele quer que resolva o problema dele, cara. E a polícia é a última instância, cara. Não tem outra instância. Vai chamar quem? O Batman? O Homem-Aranha? Vai ter que chamar a polícia, velho. Então, a polícia está ali para suprir a necessidade do cidadão. É, e tu falou, né? Resolveu o problema. Às vezes, porra, chega uma viatura e vira outro problema, né? Você entendeu? Aí fica maior ainda. Não, aí fica maior, porque a gente chegava, velho, chegava na ocorrência lá, ah, ah, briga, ah, ah, vocês vão brigar, ah, vocês querem brigar? Então tá bom. Quebrava todo mundo no pau, A gente assumia a viatura, cada um com um pedaço de pau. Descia da viatura, velho, era couro, couro. Então, quando a gente chegava, os caras falavam, puta, a polícia chegou, velho, já sabia. Ou a gente fica piando, ou vai apanhar. Porque apanhava da vítima, testemunho e o indiciado. Apanhava todo mundo, entendeu? E botava a ordem na casa, velho. A gente chegava e botava a ordem na casa. E outra, se uma viatura não desse conta, vinha duas, vinha três, e cada vez que chegava uma viatura, já sabia que o pau ia aumentar. O couro ia comer. Então, às vezes a gente conta isso daí, o pessoal de hoje fala, ah, conversinha, esse polícia está falando demais. Mas o pessoal da antiga sabe que funcionava assim. E funcionava. Hoje a gente está passando por muitos problemas, por quê? Porque a polícia perdeu a, vamos dizer assim, o povo, hoje em dia, não respeita tanto a polícia, como respeitava na minha época. A ponto de chegar hoje, inverteu, né? O cara está dando porrada no polícia. O que o senhor está vendo essas imagens aí? É uma coisa que eu vejo, eu não consigo, vou ser sincero para você, eu não consigo ver um vídeo, se o cara mandar um vídeo no WhatsApp e falar assim, olha aí o polícia tomando um couro, eu não olho. Eu não olho, porque, cara, estraga meu dia. Estraga meu dia, estraga minha semana, porque para mim, cara, é inadmissível, inadmissível, o polícia apanhar fardado e armado, cara. É inadmissível, o cara veio para cima, eu penso assim, na minha concepção, o cara veio para cima do polícia, ele assumiu o risco, ele está assumindo o risco, o polícia está fardado e armado, o polícia fardado, ele é o braço armado do Estado. A partir do momento que você vai encarar o polícia, você tem que encarar e saber que você vai para cima e vai para o que deve é, ou você vai tomar porrada, ou você vai tomar tiro, entendeu? Por quê? O polícia tem que pensar o seguinte, e a população também que olha, às vezes o polícia dá um tiro, fala, ó, pô, deu um tiro no cara desarmado, não é porque o cara está desarmado, que o cara pode passar para cima do polícia e tomar a arma dele, porque se o cara tomar a arma do polícia, vai fazer o quê? Vai matar o polícia, entendeu? Então, velho, para mim é inadmissível, o cara partiu para cima do polícia, o polícia tem que se defender, se não der para ele se defender na mão, se não der para ele, ele vai usar os meios, mas, na última instância, mete bala no cara, velho, e já era fazer o quê? O cara caminhou para cima, ele assumiu o risco, eu penso assim. É, foi o que aconteceu naquela ocorrência lá no Mato Grosso, Exatamente, exatamente. O camarada socou, foi para dentro do polícia, socando a cara do polícia, o polícia sacou, deu um meio que de advertência e depois deu negro. E pelo que falaram para mim, eu não sei, porque é outro estado, aquilo ali já era corriqueiro, esse cara já estava acostumado, toda vez que uma equipe lá, ele partia para cima e saia na porrada, você entendeu? Então, o cara já estava se sentindo confortável. A partir do momento que a polícia começar a ter outra reação, a começar a atingir quem vier para cima, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar, que sirva de lição aquilo ali, aquilo ali que sirva de lição. E uma coisa que aconteceu lá, que eu fiquei muito feliz, é que o... o cara que comanda a polícia lá, o comandante da polícia de lá, ele deu apoio para os polícias, entendeu? Isso é importante, porque o polícia estava trabalhando, o polícia não estava acharcando ninguém, o polícia não estava... ele estava trabalhando. E a partir do... o cara sai para trabalhar, a gente sai para trabalhar, para matar ou para morrer. Só que a gente não sai para apanhar, entendeu? A gente não sai para apanhar. O polícia não sai de cá e fala, tchau bem, tchau fininho, dá um beijo final, vou para a rua que eu vou tomar um pau. Não dá, cara. Então o polícia sai. Mas até matar e morrer, velho, o polícia, ele fez o juramento para ele defender a comunidade, a população, se precisar de dar a vida dele, ele vai dar. Só que para apanhar não, para apanhar aí é foda, aí não dá, entendeu? É, cara. É meu modo de pensar, entendeu? É meu modo de pensar. Então às vezes alguém fala assim, pô, ah, pô, mas hoje em dia já não é mais assim. Beleza, não é mais assim. Mudou? Mudou para pior. Você viu que hoje em dia está tudo pior. Tudo pior. Tudo piorou. Tudo piorou. Quando a polícia era um polícia atuante, quando a polícia se fazia respeitar, o cara já sabia. Era um moleque de 12 anos, o cara falava, pô, não vou nem olhar. Eu sou do tempo, velho, eu passava com a viatura e se o cara ficasse me encarando, já era deixa. Eu já ia descer, abordar ela e falar, você está me encarando por quê? Você está olhando para mim por quê? Você entendeu? Então a gente passava com a viatura, era o respeito, o cara baixava a cabeça. O cara baixava a cabeça, baixava o olhar, não olhava porque sabia que, velho, se precisasse, o couro ia comer. Fácil. É, irmão, e nesse caso aí, a imagem mostrou tudo, né? Porque hoje, todo mundo bota o celular para filmar o polícia. Exatamente. E, ao meu ver, foi bom, porque mostrou toda a ação ali. Mostrou tudo. O cara, o cara, o cara, botando força contra a condução, ou fugiu a palavra, qual é a palavra aí, Ramon? Está dormindo, foda lá, acordei o cara. Ei, resistência. Resistei, resistiu, resistiu, resistiu. A condução, não deixou ser algemada, saiu, se soltou, foi para dentro do polícia, socou o polícia, o polícia se afastando, dando voz de comando. E o cara é para cima. Pegou, pegou o bastão lá, Tom, o cacetete, o cara tomou. Porra, qual é o continuar disso aí? Então, o polícia, o polícia, ele esgotou todos os meios, ele verbalizou, ele deu porrada, ele deu, tentou usar o cacetete, e o cara caminhando para cima, tentando atingir o polícia, caralho. E aí, o polícia vai fazer o quê? Só sobrou a arma, velho, aí ele atirou, aí pronto, ele atirou, ai meu Deus do céu, que ele estava desarmado. O pessoal tem que entender que o cara desarmado, o cara desarmado, ele não tem essa, ah, o polícia atirou no cara desarmado. A partir do momento que o cara está desarmado, que ele foi para cima do polícia, ele tomou a arma do polícia, ele está armado. E se ele tomou a arma do polícia, quem vai ser? Até falando nesse caso, teve um outro caso, que os polícias estavam tentando conter o filho de um cara, não sei se você viu essa cena, tentando conter o filho de um cara para colocar no guarda-preso, e o pai pegou a arma do sargento e matou o sargento. Está entendendo? Então, quer dizer, isso aí é o risco que o polícia corre. É o risco que o polícia corre. Então, o cara está desarmado, velho, obedece o polícia, não vai para cima do polícia. A partir do momento que você foi para cima do polícia, você assumiu o risco. E esse risco é o risco de você tomar um pau, de você tomar um tiro. Entendeu? Porque você não sabe o que passa na cabeça do polícia, você não sabe se de repente o polícia veio de uma outra ocorrência que ele viu um parceiro dele ser morto porque o cara tomou a arma. Está entendendo? Então, quer dizer, o cara vai se defender. É o que eu disse. O polícia sai de casa para matar ou para morrer. Só que ele não sai para apanhar. Para apanhar, ele não sai. Então, o pessoal tem que saber respeitar. Porque a polícia, que não disse aqui, a polícia é a última linha entre o bem e o mal. A hora que a população perder o apoio da polícia, vai recorrer a quem? Vai recorrer a quem? Ao Batman? Ao Homem-Aranha? Ao super-homem? Não. Então, velho, preserve a polícia. Eu acho que a população, ela tinha que, o polícia estava passando na rua com a viatura, ela tem que aplaudir, tem que, ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Você entendeu? Tem que valorizar a polícia, porque a polícia está ali para servir e para servir a pessoa. É, irmão, tu falou esse caso do pai que puxou a arma do polícia, tu vê, né, cara, na tua época, lá no final dos anos 80, falando nisso, tu entrou na polícia em 87, né? 87. Eu nasci em 86, né? Olha aí. O tempo que eu tenho de vida, o senhor tem de polícia. Polícia, cara. Polícia. Respeito antigo, irmão. Respeito antigo. E quem está rindo em casa achando que eu pareço ser mais velho, não enche o saco, não, quando eu estou jovem. Rodando em pedaço. Exato. É, trabalhei, trabalhei em obra. Carvorinha. Carvorinha. Exato. E aí, meu irmão, naquela época, ai de quem levantasse o porro, o nariz para falar com o pai. Essa lapada vinha dentro de casa. Exatamente. E aí, hoje, mudou a forma de educar, de criar os filhos, autoridade, de respeito. Pô, se o cara não respeita pai e mãe, né? Vai respeitar uma polícia massacrada todo dia na internet. Então, chegamos num caos social complicado, irmão. Exatamente. E aí, para tu ver a ponto do cara ainda não só ter educado o filho dele, como ele, porra, depois do filho entrar, entrou para a criminalidade, ele ainda entrou na ocorrência junto com o filho, matando o policial. Mas pega o quê de um povo desse? Entendeu? Você falou tudo. Tudo começa a, vamos dizer assim, a derrocada da sociedade começa a partir do momento que tiraram o patro-poder, que é o poder do pai sobre o filho. Né? A partir do momento que tirou isso daí, velho, comigo não tinha esse negócio. Se meu pai olhasse para mim e eu já conhecia, se ele olhasse para mim, eu já sabia o que ele queria. velho, e eu que corresse, porque se eu não corresse, o couro ia comer. E não tinha essa de falar assim, ah, meu pai me bateu, eu já vi em casa, meu pai me bateu, eu vou chamar a polícia. Oh, rapaz, me dá uma vontade de eu bater no cara. Chamar a polícia, seu pai bateu no você porque você mereceu. Eu já apanhei sem merecer. Ué, e daí? Meu pai uma vez foi lá pegar meu boletim na escola, chegou lá, chegou em casa com o boletim tudo zoado, tomei um pau. Falei, pai, esse boletim não é meu, tomei um pau. Aí no outro dia eu fui na escola, vi que o boletim tinha trocado mesmo, levei meu boletim que tava legalzão pra ele, lembra? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você pensa que ele foi pedir desculpa? Ele falou assim, uma surra nunca é demais. Acabou! Você entendeu? Acabou, velho. E eu falei pra ele, beleza, pai. E já era, velho. Você entendeu? É, a coisa funciona assim. A partir do momento que tiraram o poder do pai sobre o filho, acabou, meu. O pai, ele quer o bem do filho, então se ele tiver que bater no filho, ah, é um absurdo. O pai bate, pô, é um absurdo é mandar o filho pro hospital, quebrar, quebrar uma perna, quebrar um braço. Aí, né, dependendo do que ele fez, ainda cabe ainda. Ainda cabe uma fratura. Mas, porra, não. Agora, dá uma palmada no filho, ah, um dia eu vi uma mulher falando no shopping lá, ah, eu acho um absurdo, eu vi ali a mulher dar uma palmada no filho, ai meu Deus do céu, aquilo ali acabou comigo. Porra, até sair de perto dela, porque se eu falar pra ela, eu já tô com vontade de bater em você, mano. Ai, tomar no cu, mano, é, eu vou falar, é muito mimimi. Nós estamos vivendo a época do mimimi, né? Tudo é mimimi. Ai, mimimi é da política, é mimimi da PM, é mimimi do... Ah, mano, ai, mimimi na casa do cacete, mano. Não, mano, pouco papo, meu, comigo é pouco papo. Não tem esse negócio, mano. Meu irmão, tu falou da surra que tu tomou do teu pai, né? Aí ele deve ter... Pô, ficou o recado, né? Ficou. Não tira uma... O dia que tu chegar com um boletim desse, tu já sabe como é que vai ser. Exatamente, então por isso que ele pula uma surra, não quer demais. Viu? Já falou assim, ó, se você foi errado, você tomou esse pau... Mas tu já sabe como é que vai ser se for de verdade, Eu já me empenhei mais. Já me empenhei mais, né, mano? Falei, porra, mano. Fez um aluno melhor, pô. Não, é sempre assim, às vezes você dá um... Às vezes uma sua... Vou até contar uma ocorrência que uma vez nós estávamos com a viatura para a mãozinha, né, meu? Não sei como é. Lá em São Paulo a gente chama de mãozinha, né? É o sonho hesitante, né? Chamando, chamando. Paramos a viatura, aí a mulher falou, bom, senhora, ele ergueu assim o vestido, mostrou as pernas tudo roxa, cara. Eu falei, o que aconteceu, senhora? Pensei que era alguma, sei lá, será que foi algum problema com a circulação, má circulação nas pernas da mulher, né? Sei lá. Ela falou assim, sabe o que é esse daqui, meu filho? Foi o que que é? Foi esse daqui, meu filho me bateu. Que isso? Eu falei, como é que é? Meu, me transformo, cara. Me transformo, cara. Ó, falou que filho bateu na mãe, filho tratou mal a mãe, cara, uma mãe, cara, você, cara, uma mãe é tudo na vida da gente, cara. Eu ainda tenho a minha e, porra, quem tem sua mãe valoriza sua mãe, cara, valoriza sua mãe enquanto ela é viva, cara. Faça tudo pela sua mãe, porque não adianta nada depois que Deus recolher sua mãe você ficar lá chorando no caixão, velho. Não adianta. Faça alguma coisa, faça pela sua mãe enquanto ela estiver viva. E mãe é mãe, velho. Mãe é mãe. Ah, eu tô com raiva da minha mãe porque minha mãe me deu uma broca. Caralho, meu, ela é sua mãe, porra. Você entendeu? É sua mãe, caralho, porra, mano. Aí levantou lá, eu falei, onde tá seu filho, senhora? Já me transformei, né? Onde tá seu filho? Ela falou, tá lá dentro dormindo. Velho, era o meio-dia, o vagabundo dormindo. Bateu na mãe e foi dormir. Consciência dele, zero, né, mano? Consciência dele tava de boa. Aí eu falei, ela falou assim, não, aí mãe é mãe, cara, descemos da viatura, pá, eu e o outro polícia lá, descemos, aí ela falou assim, não, ela viu que a gente já desci, já arranjei nos dentes, né, Aí ela falou assim, não, mas eu queria só que você desse um conselho pra ele, só que você desse um conselho, porque mãe é mãe, cara. Aí eu falei assim, não, senhora, nós vamos lá dar um conselho nele, né, Já tava lá na, aí não deu nem pra me pegar o pedaço de pau na viatura, porque como é que a gente vai dar o conselho, ele entrou com um pedaço de pau, não deu pra pegar o pedaço de pau, o TACAP, né, que eu tinha um pedaço de pau que se chamava TACAP, não deu pra pegar o TACAP, né, mano? Aí fechamos a viatura, porque tava aí o parceiro, né, meu, fechamos a viatura, aí fechamos a viatura e falei, vamos lá, vamos lá pegar esse, vamos lá pegar esse, vamos trocar ideia com ele, vamos dar uns conselhos pra ele, né, mano? Aí entramos lá, falei pra ela, antes de entrar, eu falei pra ela, a senhora não entra não, porque pra esse tipo de conselho ser assim, efetivo, pra ele ter uma melhor, como é que eu vou dizer assim, pra ele ficar melhor, melhor entendimento, isso, melhor entendimento, melhor a senhora não ver, porque a senhora é mãe, né, de repente o filho da senhora sobe a voz com a gente, a gente vai ter que ser um pouco mais ríspido com ele, e eu sei que a senhora é mãe, a senhora é mãe, aí ela falou, não filho, eu vou ficar aqui fora, aí a mulher é tão gente boa, que a senhora falou assim, tá bom filho, eu vou até ficar olhando a viatura aqui pra vocês, então senhor, beleza, se alguém chegar aqui, porque de repente alguém passa e vê uma viatura trancada, né meu, a outra polícia, a outra viatura, tá acontecendo alguma coisa, vai, se chegar aqui, só fala que a gente tá conversando com o filho da senhora lá dentro, no particular, né mano, aí entramos, tá o bonitão lá deitado, bonito, fechamos a porta, fechamos com, né, não fizemos barulho, que é pra não acordar o rapaz, aí fechamos, já tomou aquele tapão na orelha, cara, falei, acorda vagabundo, que agora você vai aprender a bater na sua mãe, começou a falar, não chora, ué, não chora, velho, né, valentão, é, você vai bater na sua mãe, você é o valentão, né, não chora, aí, não senhor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o caralho, quem mandou você bater na sua mãe, você bateu na sua mãe por quê, não senhor, porque a minha mãe, ela gosta de ficar falando as coisas pra mim que não tem nada a ver, eu falei, é sua mãe, cara, aí pau, 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 daquele jeito, velho, daquele jeito, deu uma surra nele de, meu, boa, aquela surra mesmo de resposta, teve uma hora até que ele deu uma desfalecida, né, deu aquela, a gamela, deu aquela desmaiada assim, fingimento, aí eu falei, pera um pouquinho, aí abri a porta, falei, senhor, dá pra você arrumar um balde com água? só um minutinho, que o rapaz aqui, às vezes a gente conversa com ele, ele fica com a garganta meia seca, é bom a gente dar uma limpadinha nele, né, aí ela falou, não filho, pegou lá no tanque, deu lá, aí nós, tchá, jogamos água na cara dele, acorda que o pau não terminou ainda, acorda que ainda tem, e pau, couro, 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 aí terminamos, aí demos aquela arrumada nele, penteamos o cabelo dele, fizemos ele limpar o chão, que nós jogamos água lá, era aquele cimento queimado, sabe, teve uma hora que ele deu uma desmaiada, e nós ficamos tipo jogando um boliche com ele, né mano, jogava ele pra lá, jogava ele pra cá, né meu, pra dar aquela, pra dar aquela, inclusive quando eu tava contando isso daí, teve um cara aí, um Zé Ruela lá, que falou, olha aí o policial se vangloriano de tortura, pá pá pá, mas da mãe que apanhou, o cara não falou nada, né, a mãe, apanhar é maravilha, aí terminou, ele limpou lá, o chão lá, secou, pra não dar trabalho pra mãe dele, né, penteamos o cabelo dele bonitinho, abrimos a porta e chamamos a senhora, o filho da senhora quer falar com a senhora, aí o mãe, nunca mais eu vou bater na senhora, mãe, olha, os conselhos que os policiais me deram aqui, foi muito bom, e eu caí na real, que eu estava sendo um mau filho pra senhora, pá 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 pá, aí ela não é um filho, aí começou a chorar, ela chorando, ele chorando, quase me emocionei, né cara, eu quase me emocionei, tive que me segurar, pra não rolar uma lágrima, né mano, aí pá, beleza, fomos embora, aí passou, uns tempos, né meu, a gente patrulhava, lá na PM de São Paulo, tem um negócio de subsetor, né meu, e a gente trabalhava sempre naquele subsetor, eles faziam questão de fixar o polícia, pro polícia conhecer ali o povo, né meu, ter aquela interação, aí passamos, estava a senhora lá na porta, aí eu falei, eu falei, meu parceiro, aquela mulher lá, vamos perguntar, né, de repente, se o cara estiver lá dormindo, bateu nela de novo, nós vamos dar outro pau nele, né mano, aí chegamos lá, ô senhora, tudo bem, só lembra da gente, puxa vida, eu estava mesmo querendo falar com vocês, sério mesmo, o que aconteceu senhor, já pensei, ó, o cara bateu na mãe de novo, já vamos ter que dar outro pau nele, né mano, ela falou assim, olha, meu menino, depois que vocês conversaram com ele, virou um doce, até pra igreja tá indo comigo, aí eu já na hora, glória a Deus, aí eu mandou, e aí tudo por quê? Demo um pau no cara, aí fala pra mim se não consertou o cara, consertou, quando o senhor falou que ele pediu desculpa, eu falei, porra, o polícia é conciliador, né, conciliador, e agora então é mais ainda, pô, converteu o cara, converteu o cara, cara, evangelizou, era um sonho da mãe, era um sonho da mãe, o cara ia pra igreja, e nós fomos lá, induzimos ele, a aceitar Jesus, porque nós somos enviados de Deus, né mano, Deus quando ele precisa fazer alguma coisa aqui, que não é assim, muito legal, ele manda a nós, né meu, porra mano, e tá na bíblia isso, tá na bíblia, é bíblico, entendeu, nós somos, autoridade investida pelo senhor, alguma coisa, exatamente, aí ó, entendeu, nós somos a espada, entendeu, a hora que precisa, nós estamos ali, eu sempre falo, o cara tá fazendo uma maldade, ali tá trocando um tiro, Deus não vai vir aqui, e vai matar o cara, aí quem que ele manda, nós, aí nós vamos lá e, pau. E os caras se criticaram então, né, não, teve um cara que criticou, o cara falou assim, pô mano, aí só lá o polícia se vangloriano de, o polícia se vangloriano de, 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 de tortura, que não sei o que, pá pá pá, por exemplo, porra, quanto, quanto o cara tava batendo na mãe, ninguém falou nada, né, quando eu falei que o cara tava batendo, não teve um lá pra chegar e falou, olha, você viu aí, o cara batendo na mãe, batendo na mãe não dá, não dá, não dá ibope, ibope dá, por isso a bater no filho da mão, no filho que tava batendo na mãe, aí dá ibope, continua a mesma coisa. Lembrando que o polícia não bateu, o polícia deu o conselho. Conselho, conselho, ali, meu irmão, olha só, para o seguinte, a risada do antigão, é patrimônio nacional, então, meu irmão, tu fica aí, controla o áudio aí, vai explodir aqui, mas ele não pode parar de rir, então, meu irmão, controla aí, para o áudio não estourar, porque tem que rir. Eu não consigo controlar a risada, cara, se tu controlar a risada, eu não consigo, não dá, faz não, faz não, faz não, é, é, garganta, eu não tenho preguiça de, olha, eu não tenho preguiça de atirar, eu não tenho preguiça de rir, é duas coisas que eu não tenho, não tenho preguiça, pô, tirão, tá com preguiça de, quem? Não, não, jamais, aí faz parte do tiro, faz parte do tiro, agora, que bom, que eu explico, opa, eu sou antigo, caralho, antigo é ligeiro, achei estranho, em São Paulo é diferente, então, eu sou que nem Rocan, Rocan depois de morto, rasteja 40 metros, Rocan é foda, velho, aí sim, aí sim, meu irmão, é, por favor, então, atividade total, tô sentindo que você hoje tá disperso, o que houve, brigou em casa, como é que tá o amor, tá bem? Bom demais, então, atividade total, mano, volta, tá trabalhando hoje? É mesmo, cara, a gente treina muito bem a equipe aqui, não, tô sentindo, é o princípio da liberdade, entendeu? É, o cara ele resolve, ele vai trabalhar, trabalha quando ele quiser, por igual a PNR, a polícia também era assim, não é? Não, a gente trabalhava legal, cara, assim, a gente tinha dia que você tava meio preguiçoso, não é, mano, pá, mas tinha dia que o chicote estava, vai, que nem sua equipe aqui, hoje parece que tá meio preguiçosa, é ou não? Eu tô achando, tá, né? Acho que foi o hambúrguer, né, cara? Será que foi aquele hambúrguer lá, mano? Pô, pesou, pesou. É, então, a gente, quando a gente assumiu, não podia trabalhar com soma puxei, né, É igual o filho da mãe lá, que bateu na mãe, tratou com muito doce, muito amor, aí o cara bate na mãe, o cara é porra, porra, aí não dá, né? Fode, fode, porque é foda, né? Não, é foda, é foda. Isso pode acontecer, inadmissível. É porque eu sou novato, né, irmão? Eu não sou antigão. Mas, faça um favor, cara, dê um conselho, dê um conselho, o rapaz. O rapaz, é. É, Olha, já acordou, cara. É da hora, pô. Tá cortando a câmera ali, tá meio abatido. Dá os conselhos pra ele ali, mano. Dá o conselho. Porra, aqueles conselhos que não tem pro, 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 pro filho da, né, mais ou menos nesse nível aí, Nesse padrão, Porra, legal, cara. Esses conselhos, mano, esses conselhos aí, eu vou falar pra você, não falha, cara, não falha, não falha. Esse daí é, é aquele conselho que você fala assim, Porra, mano, como é que ele não achei esse cara pra dar os conselhos antes, mano? Não falha, cara. Esse daí é, bom demais. Muito bom. Irmão, essa época aí, pegando esse gancho, continuando nisso aí, tu, novo de polícia, muita, muita ocorrência dessa de família, porque a polícia não mudou também, né? Não. Os problemas sociais são os mesmos, né? São os mesmos. Hoje continua tendo briga de marido e mulher, perturbação do sol. O circo e tal, a mesma coisa. Só que qual é a diferença, né? Polícia filmado por 10 aparelhos, pela parda e pela PM. Pela PM, todo mundo pela PM. Então, cara, funciona assim, eu quando eu entrei na polícia, eu fui trabalhar, cara, era assim, você, você colocava, você era recruta, colocava um antigão e um recruta. Então, quando a gente recruta, recruta, a gente sempre fala que recruta é imagem do cão, né, Então, colocava o antigão com o recruta e falava assim, ó, antigão, você segura esse recruta aí, porque senão ele vai fazer merda, porque é foda. Um recruta com a arma na cinta lá, ele vai fazer merda. Então, cara, eu tive vários professores excelentes, cara. Era assim, você aprendia da melhor maneira possível. Não pensa que a gente também não apanhava não, a gente apanhava também, cara, a gente apanhava. os antigos sentavam a borracha na gente também, entendeu? Era, a educação também, a gente aprendia também, era na dor também. É, eu lembro que eu tava na viatura lá e, assim, você nunca fala o nome do polícia, né, mano? É sempre Steve. Steve, 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 você não... E eu, porra, recruta, pá, aí eu tava na viatura, ô, fulano, o que tava do lado já metia, tapou no peito, velho. pá, não fala o nome dele, cara, é Steve. Ô, não, tá bom, tá bom, né, meu? Aí daqui a pouco você tava distraído, então, meu, falava o nome do cara de novo, outro tapão, Steve, caralho, porra, mano, você vai apanhar a noite inteira aqui, mano? Então, quer dizer, a gente aprendia também desse jeito, e aprendia, velho, às vezes é o que tá faltando hoje, entendeu? Hoje o recruta, ele chega, ele não tem uma, um direcionamento do antigo, do antigo chegar nele e falar assim, vem cá, cara, é assim, tá fazendo errado aqui, assim, assim, hoje em dia, eu vejo que a PM hoje em dia não tá, não tem essa, essa preocupação, entendeu? Tanto é que a PM coloca dois recrutas na viatura juntos, eu acho inadmissível, você pegar dois caras que tem um ano de polícia, você colocar junto na viatura, ah, não, eles fizeram uma escola, porra, mano, a escola ensinou o que pra ele? Ensinou o que de policiamento? Ensinou o que de nada, cara, entendeu? Eu não aprendi nada, assim, de policiamento na escola, eu aprendi no dia a dia, na viatura, patrulhando, tomando invertida, porrada eu não vou dizer, porque eu nunca apanhei fardado, nunca apanhei fardado, nunca, isso eu posso dizer de boca cheia, eu nunca apanhei fardado. E sem farda? Hã? E sem farda? Sem farda a gente já tomou uns tapas na cara aí, né, meu? Mulher já bateu, mas meu, fardado, você tá paisando? De boa, cara, você tomou um corpo, saiu na mão com o cara, o cara era mais forte, você tomou uma mão invertida? Legal, cara, você tá paisando, pá, agora fardado, irmão, fardado não dá. Não é você que tá apanhando, é a polícia, né? É a polícia, é o Estado, você tá representando o Estado, uma vez até quando nós tava entrando numa favela lá, aí a mulher falou assim, não, você não pode entrar aqui no meu barraco, como é que você não pode entrar no seu barraco? Falei, esse terreno aqui é do Estado, vocês invadiram, eu sou representante do Estado, então o terreno é meu, e acabou, você se construiu no meu terreno, aí a mulher falou assim, é mesmo, então pode entrar, a gente treina, revitamos tudo, porra, caralho, eu falei, o terreno é do Estado, eu sou representante do Estado, quem que é? O terreno é de quem? É meu, já era, caindo pra dentro e já era, você entendeu? Era perspicácia também, né, e ainda autorizou, autorizou, franqueou, franqueou a entrada, franqueou a entrada, irmão, tu falou esse negócio de botar dois novatos na viatura, às vezes é até intencional, na ideia do antigão não passar os ensinamentos passados, não? Então, então, mas é assim, quando a gente pegava um recruta, a gente chegava nele e falava assim, você vai aprender, vão te passar coisas boas e coisas ruins, você tem que ter um filtro pra você saber o que é bom pra você, velho, você entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia, se eles têm esse pensamento, é um pensamento errado, por quê? O antigão pode passar algum, vamos dizer assim, alguma coisa que já, que os caras não querem que se repita, porque a PM tem aquele ciclo, né, cara, em 80, 80 pra 90, o problema muito era a cachaça, lembra? A gente tinha um problema sério dos policiais a beber, até que eu não tô caguetando ninguém, porque eu não tô falando o nome de ninguém, mas os policiais bebia pra caralho, bebia, não é o caso de hoje, isso é uma coisa, então o policial bebia pra caralho, né, a branquinha, a branquinha, a branquinha, a branquinha, a branquinha, a branquinha tinha aquele, aquele macete, antigão era macetoso, ó, porque eu vou falar pra você, o antigo, qualquer época ele é macetoso, então o cara chegava, e ele ia no bar, o que que ele pedia? Uma jurubeba, por que que eu não ia jurubeba? Pra jurubeba, ele tá ali tomando a jurubeba, chegou o supervisor, ele... Café! Eu não conheço, cara, desculpa aí. A jurubeba, ela é escura, ela é escura, é que nem o café, ela passa o café, então o cara dá uma jurubeba, geralmente pedia jurubeba, o cara pedia jurubeba, batizada com cachaça, né, porque a jurubeba era fraquinha, né, mano, aí o cara metia uma cachaçinha lá, pá, aí tá lá tomando, né, meu, uma jurubeba, pô, perdeu, vai, o cara, macetinho, dava aquela soprada, aí era, café, entendeu? Então, meu, a gente tinha muito esse problema, que não é o que acontece hoje, né, cara, hoje, graças a Deus, que é, polícia antiga, era muito sofrimento, cara, era o cara, se hoje o pessoal acha que, ah, hoje a polícia paga mal, porra, antigamente era muito mais, cara, antigamente era muito mais, a gente tinha que se virar nos 30, eu só não, eu só não fiz bico na minha vida, de dar o cu e fazer chupeta, porque o resto, velho, tudo se pensar de bico, eu já fiz, cara, tudo, era, ó, eu fiz um bico num forró na, 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 na favela, cara, forró na favela, fala pra mim, favela do Cangaíba, tinha na avenida Cangaíba, e um forró lá, é, as costas do forró era a favela, cara, favelão, então os caras vinham, pô, os caras vinham, pô, tem segurança hoje, eu tô armado, vou desovar a arma, depois eu venho aí, assim, cara, deu, o cara ia, desovava a arma, e voltava pra entrar no forró, e nós lá, quatro polícias fazendo bico, né, o nosso ganha pão, velho, sempre trabalhei honesto, eu sempre trabalhei, o dinheiro que eu ganhava era o dinheiro do meu suor, cara, tanto é que eu tenho 30 anos de polícia, eu não tenho um processo de corrupção, nada, nunca fui pra corrigedoria, pra averiguação de corrupção, porra nenhuma, entendeu, eu fui pra caralho por causa de outras ocorrências, por causa de tiro, por causa de, do cara suspeitado a ocorrência, você vai lá, você entendeu, dá o conselho, conselho, não, eu já fui várias vezes, conselho várias vezes, né, conselho, porra, o cara ia lá reclamar, e, porra, eu chegava no SJD, né, o SJD é a sessão de justiça e disciplina, né, lá do batalhão, é, geralmente o SJD, você, a coisa chega ali, se é uma coisa mais grave, vai pra corrigedoria, ou se vai pra corrigedoria, é uma coisa mais simples, vem pro SJD pra apurar, pô, eu cheguei o cara daí lá, o cara falou, porra, essa gente, caralho, toda semana, assim, aqui, na corrigedoria, eu falei, velho, o dia que eu não vim aqui, o dia que eu não vir aqui, na semana aqui, eu tô fraco, cara, e toda semana eu arrumava confusão, velho, você trabalha na rua, não tem como você não arrumar confusão, cara, não tem como, não tem como, toda semana eu arrumava confusão, e o dia, a semana que eu não arrumasse, não era eu, cara, eu gostava de confusão, mano, eu gostava, confusão era meu sobrenome, eu gostava, então eu me envolvia, saia na mão, dava tiro, saia na mão assim, mas a gente sempre batia, né, de farda, de farda, de farda, de farda a gente sempre batia, não tinha, não tinha boi, cara, então, meu, a polícia antiga, a polícia antiga era assim, velho, diferente da de hoje, então hoje a gente vê certas coisas aí, cara, que eu vou falar pra você, infelizmente, quem fez, fez, quem não fez, houve história, velho, eu tô aqui contando história, entendeu, o pessoal de hoje, o pessoal que tá querendo entrar na PM hoje, não vai contar essas histórias, velho, não vai ter essas histórias pra contar, você entendeu, porque, as coisas mudam, as coisas, hoje em dia, é tudo mais difícil, né, tudo mais difícil. Agora, irmão, e o bico, o bico então é normal pro polícia, um bico num forrozinho desse aí pagava quanto? Porra, cara, é, vamos dizer, vamos dizer na grana de hoje, vai, Vintão, 150 contas, ah, desculpa, escuro a chupeta, vintão é só chupeta, né, só chupeta, ah, então tu vê, né, eu sou o bico, antigão, vai aí, vai aí, vai aí, eterno, vai aí, eu ouvi dizer isso daí, irmão, eu ouvi dizer, né, mas eu tô ferro. Irmão, falta de respeito do caralho, quem é esse fala glóbulo da língua presa, vai zoar o antigão, igual o Castro, é só pra te ver se você tá esperto, começou o podcast agora, não, não, 150, 150, um bicozão no forró, não, não, naquele tempo, 150 pau, mas era, pô, mas era, era um dinheiro honesto, entendeu, era um dinheiro que você, porque, velho, eu penso assim, o dinheiro, quando o polícia ele pega dinheiro na rua, que é um dinheiro ilícito, cara, ele vai gastar com remédio, ele vai gastar com, com alguma desgraça que vai acontecer na vida dele, cara, agora quando o dinheiro é lícito, quando o dinheiro é honesto, cara, aquele dinheiro rende, cara, o polícia sempre tinha o carrinho dele, tinha lá duas, três famílias, entendeu, 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 velho, tinha, umas balas perdidas, o polícia faz até conciliação entre as erras, pra todo mundo dividir igual, ninguém tá brigando, pô, é um terço aqui pra dividir por cinco, vocês dividem aí, velho, é um terço pra cinco, se vira, né, e já era, velho, mas só que é assim, o polícia, o polícia antigamente era um polícia que, porra, velho, se a gente dava, a gente arrumava relógio de pulso debaixo d'água com luva de boxe, é, velho, é, fala aí, é safo, polícia era safo, velho, polícia era safo, vem cá, e bico, e bico em casa de entretenimento, adulto, tem também? a gente não fazia porque a gente queria comer o estoque, né, mano? A gente, o que a gente ganhava lá, deixava lá no local, e às vezes ficava bebendo ainda, mas tem, tem, porra, tem, e aí, botar uma aí, você falou nessa daí, ó, tô lá, aqui na área do 21, tô lá parado com a viatura na frente de uma, numa casa dessa daí, né, mano? Parado com a viatura por quê? O polícia tava fazendo um bico lá, entendeu? Parei lá pra dar um apoio pro polícia, né, mano? Aí colou o oficial, parou a viatura, o oficial era novo lá no batalhão, parou a viatura, pá, mandou lá o local, lá pá, anotou o local, beleza, e guardou a prancheta dele, falou, pô, Castrol, legal, tá fazendo, aqui é o quê? Falei, é, eu falei, nós estamos apoiando o polícia aqui, é bico dele? Eu falei, é, mas o que que é? Falei, é um puteiro. Aí o 3%, não, você tá de brincadeira, eu tô te rondando no puteiro, eu falei, tá, a polícia faz bico, nós estamos dando apoio pra ele, aí, pô, não, Castrol, e o pessoal lá do batalhão, sabe, só todo mundo, todo mundo conhece aqui, pô, ah, não, pelo amor de Deus, pega meu bolichetão lá, me dá outro local aí que eu te rondei, eu vou embora disso aqui, pô, mas pô, pra que trata a ignorância, pô? Bom, o polícia tá fazendo um apoio aqui, pô, às vezes é uma briga lá, né, meu, às vezes o cara não ficou feliz lá com o desempenho, né, mano, dele ou da mina lá, e aí rola umas tretas, né, mano, mas porra. A profissão mais antiga do mundo, né, você tá entendendo? E hoje já estão querendo até, é, negócio de carteira assinada, né, mano, é mesmo? É, porra, os caras estão querendo oficializar a profissão, cara. Do bico, do polícia? Não, bico da... Irmão, olha só, aí o cara era tenente, né, tenente, supervisão, supervisão, aí tu pagava pra ele, inclusive o capitão tá aí hoje na casa. Bom, meu, não vou falar o nome aqui, mas coronéis frequentavam lá, cara. Isso, não trabalhamos com certas coisas, não trabalhamos com nome. É, um dia eu cheguei lá, olhei, conheci o caldo coronel, falei, Canella, o polícia, por que eu falei, só o comandante tá aí, Canella, vai embora. O coronel tá no puteiro. Tá no puteiro. Pô, o coronel também é filho de gente, caralho. É. Porra, meu, é também, ele merece também. E não é só o polícia que merece trabalhar, né? Não, muitos problemas. E não, e aí tá fazendo a economia girar, né? Tem que fazer a economia girar. As meninas vão falar assim, ai, que assunto chato. É, né? Ficar falando essas coisas, né? Vamos mudar de assunto, melhor. Mas, irmão, tem como o polícia viver 30 anos de carreira sem fazer o bico, cara? Não, 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 isso daí esquece. A polícia quer que o cara faça bico, né? Não, começa assim. Porque eu pago um salário ruim. Começa assim, cara, quem tá entrando na polícia agora, saiba de uma coisa, você jamais vai ficar rico. Jamais. Quer ficar rico? Não entra na PM. PM, você não vai ficar rico. Você vai ter uma vida digna, você vai ter, você vai trabalhar muito, você vai engolir muito sapo, você vai ter um trabalho honesto, mas você não vai ficar rico. então, a gente pra manter um padrão de vida, você quer ter um padrão de vida melhor? A gente vai fazer bico, mano. É, irmão. Vai fazer bico, entendeu? Você quer um padrão de vida melhor? Você quer ter um carro melhor? Hoje em dia a PM oficializou o bico, pô. Eu ia falar isso agora. A PM oficializou o bico. A PM oficializou o bico. É, o cara vende a folga dele. É. O cara vende a folga dele, você tá entendendo? Sim. Então, quer dizer, isso nada mais é do que você oficializar o bico. E o cara tá lá, o cara vende 10, o máximo que ele pode vender, ele tem 15 folga por mês, porque ele trabalha um dia sim, um dia não. Ele pode vender 10. Você entendeu? E o polícia, cara, infelizmente, ele é obrigado a vender. Porque o polícia, ele quer ter um carro bom. O polícia quer, porra, quer ter, quer pagar seu apartamento. Então, ele é obrigado a fazer o bico, velho. Obrigado. Quer ter três famílias. Você entendeu? Tudo isso custa dinheiro. Porque é assim, funciona assim. Tem uns países, árabes lá, que você pode ter até sete mulheres, não é isso? Qual é o país? Não, tem uns países lá, que eu não sei qual que é. Não sei o que eu vou dizer pra você. Só que, só que, vírgula, dois pontos, você tem que manter as sete mulheres do mesmo nível. Padrão de igualdade. Padrão de igualdade. Então, velho, se é pica, tem que manter, tem que manter todas iguais. Cátio, é por isso que eu não tenho nenhuma. É não? Porra. Olha só, olha só, estão falando aí pra tu falar uma história de porta, que porra é essa de porta? Então, cara. Já resolveu a porta? Que merda é essa? Cara, funciona assim, lá no tático, né, no tático a gente, a gente, é, vai falar assim, pô, oficial, no tático é tudo igual, assim, tudo igual que eu digo assim, o sargento, ele e o oficial, eles estão no mesmo nível no tático, por quê? Pô, é função de comando, o tenente, ele comanda, ele comanda a força tática inteira, só que o sargento, ele é comandante de equipe, então ele está na função de comando também. Então, no tático, a gente zoa muito, com todo mundo, inclusive com o oficial, lembra? Então, se o oficial queria ir pro tático, ele sabia que ele ia ser zoado. E, rapaz, lá no atalhão tem um cabo lá, que o cabo era o satanás, o cabo era foda. Esse daí, eu vou até falar o nome, porque, todo mundo já sabe, é o Malta, o cabo Malta, hoje é sargento, é meu amigo, já está de pijama, já o Malta é um abraço. O Malta, cara, ele era, porra, mano, é foda. E a gente zoava com todo mundo, a gente zoava, pá, tirava um barato, aí um dia ele chegou e falou assim, ó, mano, nós estávamos lá na pressão, ele falou, vai dar zica, vai dar zica, mano, isso daí vai dar um mau bochicho, já estou vendo tudo, todo mundo, caralho, o que está acontecendo? Não, vai dar zica, vai dar zica, arrombaram a porta lá no fundo, mano, estou até vendo já, aí, porra, a gente está esperando que quem? Que um recruto, um estagiário, para se perguntar, aí foi logo o tenente, qual porta, Malta? Aí foi a porta do seu cu. Caralho, não, acabou a pressão, acabou, acabou, aí começou a zoeira, quinta série terna, meu irmão, na polícia, bons tempos, cara, aí começou a zoeira, pá, ele ficou bravo para caralho, meu, ó, sou tenente, você não pôde jogo, mas aí já era, zoando, pá, tirando um barato, e o cara, mano, então aí, aí todo mundo fala, ô, mas aí a porta, aí a porta, já dá o jaguinho, inclusive esse, esse oficial, a gente zoava para caralho, né, aí, nós descobrimos que ele tinha medo de, de alma, né, meu, pá, assim, e tinha lá na, na, espírito, é, espírito, lá na nossa área, tinha um cemitério, tinha, não tem um cemitério, que é, eu acho que é o, se não é o primeiro, é o segundo maior da América Latina, é o cemitério da Vila Formosa. Porra, então o que mais tem é alma. Mais tem é alma, aí, vem uma ordem para a gente fazer o que? Patrulhar dentro do cemitério. Patrulhar as almas. Patrulhar as almas, por quê? Os caras furtavam negócio de bronze, né, tem muito bagulho de bronze, pá, então estavam furtando lá, leitando e rolando, é, dilapidando lá os túmulos, pá, a diretoria do, 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 do cemitério, mandou um ofício lá para o batalhão, né, meu, aí o batalhão, mandou para a gente lá, né, para o tático, falou, meu, é, dar uma força lá, pá, e a gente trabalhava até duas horas da manhã, a gente trabalhava até duas horas da manhã, e a gente, a gente, antes de recolher, a gente juntava as viaturas, né, para passar as novidades, ver como é que foi o, o trampo, pá, pá, aí, claro, tinha uma ordem para a gente patrulhar o cemitério, meu, ó, meia-noite, a gente no cemitério da Vila Formosa, lá no, o 90, 90 é o, é o sargento mais antigo, né, tem o tenente, né, que é o comando do, do tático, e abaixo dele, o sargento mais antigo, que a gente chama de 90, aí o 90 falou, meu, cemitério da Vila Formosa, meia-noite, aí nós fomos no cemitério da Vila Formosa, e tem um, no cemitério tem um cruzeiro, o cruzeiro é o, é o centro do cemitério, né, meu, é ali o, o centrão do cemitério, é chamado de cruzeiro, aí, ó, meia-noite lá no cruzeiro do cemitério, aí nós, pá, recolhemos as barcas, né, meia-noite lá, pá, aí nós combinamos, quando o tenente chegar, aí a gente fala, porra, mano, hora dessa, esse cara de branco aí dentro do cemitério, mano, porra, mano, não tem o que fazer, né, será que ele não tem família, pá, né, meu, combinamos, né, meu, e, aí, chegamos as barcas, né, recolhemos nesse tempo, acho que a gente tava com seis barcas, aí recolhemos as barcas, aí a última que chegou foi o do tenente, aí já chegou falando assim, ó, puta, que lugar do caralho pra vocês se reunir, meu, mano, o 90 foi, mano, não tem ordem, chefe, pra gente vir aqui, a gente já aproveita, já mata a ordem, né, mano, ordem de serviço, pá, aí, eu falei assim, pô, é, inclusive, meu, você pensa que não, olha o cara lá dentro do cemitério, uma hora dessa, pô, olha lá, deve estar fazendo macumba, alguma coisa, né, meu, aí, foi o cara todo de branco ali, ele olhou, falou, onde? Foi ali, ó, o cara todo de branco ali, ó, não, não, eu não tô vendo, foi, ele tá ali, chefe, quer que eu chame ele, não, 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 meu, entrou na viatura, cara, saiu com a viatura desabalada a carreira, foi embora, e nós se achando de ir, né, mano, aí, foi embora, ô, chefe, o cara corolou lá, falou, que aqueles, a viatura saiu do maior pau, eu queria vir trocar ideia aqui com ele, pá, né, mano, mano, eu não tava ouvindo o cara, cara, e vocês tavam de brincadeira, eu não tava, chefe, o cara tava lá, pô, entendeu, então a gente zoava, era um clima de zoeira, mas era um clima legal, cara, era um clima, porra, a gente zoava com todo mundo, zoava um com o outro, mas era um negócio sadio, sabe, tinha competição, de sargento, o sargento tava no taticão lá, ele ficava dois, três serviços sem pegar uma ocorrência, ah, aí os caras já, ô, carro de cadáver, ó, a próxima ocorrência você vai chegar lá pra preservar, aí meu, pá, deu, pra quê? Pra aquela competição sadia, né, meu, pra gente, porra, estimular o cara, às vezes o cara afiar mais o tirocínio policial dele, né, da equipe dele, então era legal, cara, aí o polícia não tem medo do ladrão, não tem medo da bala, mas tem medo do santo, do morto, o cara aqui não vai fazer nada pra ninguém, tá vivo, tá bom, tá bom, se você quer um lugar tranquilo, é um cemitério, velho, cemitério, quem tá ali não vai te fazer mal nenhum, velho, foi pra ali e já era, ali é um lugar onde todos nós vamos, né, o rico, o pobre, por isso que a gente tem que, eu sou um cara que eu, que eu jamais tiro ninguém, porque a gente vai pro mesmo lugar, vamos, vai todo mundo pro mesmo lugar, então nós somos todos iguais, cara. É isso aí, meu irmão, meu parceiro, e, fala aí, fala aí, não, fala você, por favor, vai, fala de ocorrência, manda, eu ia te perguntar, primeiro momento ali, ocorrência, primeiro, como é que chama lá, alto de resistência, mudou o nome também, ainda? Não, agora, agora mudou o nome, agora é, mas na tua época era alto de resistência, no meu tempo era resistência seguida de morte, era RSM, né, resistência seguida de morte, então a gente, eu sempre falo assim, que, que o policial, pra ele ser um policial bom, pra ele ser, ele não, não necessariamente ele precisa ter resistência, né, cara, a resistência, ela é tipo assim, ela é uma coisa, é, inerente da profissão, né, você vai trombar, se você trombar, você tem que desempenhar, você tem que, porque se for pra uma mãe chorar, velho, não vai chorar a minha, entendeu? Vai chorar do ladrão, então eu tive algumas ocorrências de resistência seguida de morte, vou falar pra você, não, não, não sou aquele cara que, porra, mano, me vanglorio disso, entendeu? Foram ocorrências que, é, ou era o ladrão, ou eu, entre o ladrão e eu, é o ladrão, entendeu? Então, eu já tive várias ocorrências, inclusive uma vez até, numa ocorrência lá, tava lá no 42 apresentando, chegou um amigo meu com a barca de rota, parou lá na porta, porra, Castro, você tá matando minha família, mano? Olha, como assim? Era o sobrinho dele. Calma. Tava um carro roubado, trocou tiro com a gente, pau. Sobrinho do polícia da rota? Sobrinho do polícia. Da rota. Da rota. Da rota, tava trabalhando na rota. Na época era o sargento Adriano, né, um abraço aí, Adriano. Beleza? Entendeu? Aí, porra, aí depois ele explicou direito, ele chegou lá, era, era, não sei se era noivo, era da sobrinha dele, mas tratavam com o sobrinho, entendeu? E o cara era ladrãozão, velho. Eles sabiam que o cara era, 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 tava do lado errado, mas só que o cara, pra família, o cara representava um, um cara honesto, pátio, um lava rápido, entendeu? entendeu? Mas lava rápido era só pra, pra lavar dinheiro mesmo, era lava rápido mesmo. Rápido. É, lava rápido mesmo, inclusive lavava o dinheiro. E o forte dele era roubar carro, entendeu? E uma vez nós tava na, na, na Rocam, abordando uma moto, aí na, na Avenida Vila Ema, que é uma avenida lá, bem, bem extensa, bem complicada. E o, e porra, tava abordando a moto, e a gente, na moto, assim, quando a gente pegava um carro roubado, a gente anotava na mão, né? Mas só que, se você ficar anotando na mão aqui, é, número e letra, a gente anotava os números, né? Geralmente a gente anotava os números. Então, aí roubaram a Meriva, né, meu? E eu tava parado, quando jogaram a Meriva, eu anotei aqui, né, meu, na mão. Só que você soa tudo, dá uma apagada, né, meu? Aí nós estamos abordando a moto, paramos o trânsito, porque essa Avenida Vila M é duas mãos só, né? É curtinha, ela é estreita. Aí paramos o trânsito ali pra, pra descer os caras, né, na segurança. Você tá descendo os caras ali da moto ali, os carros passando atrás de você, é, compromete a segurança, né? Aí paramos o trânsito, né? E eu, no caso, eu, como eu tava comandante de equipe, você estarra o cara, eu tava na frente, eu estarrei, aí os caras desceram, foi pra parede, pá, eu desci, tô na segurança, aí eu olhei, e o carro parado, uma meriva prata. E eu olhei aqui, pô, tava apagado, né, Mas eu tinha lembrado mais ou menos o número, aí eu falei pro, pro, pro polícia tava comigo, eu falei assim, essa meriva aí, será que não é aquela que jogaram lá? Aí ele, tipo assim, não lembro se era essa numeração, ele falou, é 3894. Aí eu olhei, 3894. Aí foi, pô, é ela. E o cara parado, de boa, entendeu? Nós mandamos o cara parar, o cara parado de boa. Aí, tava aqui dando, segurando o cara, larguei o cara aqui, e fui pra cima do cara. Desce o carro. Quando eu falei desce o carro, o cara acelerou. Acelerou o carro, cantou o pneu, veio pra cima, jogou pra cima. Aí pulamos pra calçada, o cara passou. Aí montamos nas motos, já, aquele cara lá que nós tava abordando, já era, vamos atrás. Chegou lá na frente, o cara deu um cavalo de pau, nós com as motos, ele deu um cavalo de pau, eu lembro como hoje, cara, ele rodou assim na avenida, esparou ozão, apontando pra nós, foi, fudeu. Aí, pô, o cara vira, pneuzão, é, pra cima da gente, eu já saí fora, e meti minha moto na frente do poste. Pá, coloquei na frente do poste, ele jogou, ele ia jogar pra cima de mim, quando ele viu que eu tava na porta, ele jogou por cima do meu parceiro. Só que ele perdeu o ângulo, não pegou nenhum aí no parceiro, Não, acelerou. Aí nós viramos e ia atrás do cara. E o cara batia nos carros, batia nos carros, pra tipo, inviabilizar a gente, chegar nele, né, mano? Aí fomos desviando, os carros rodavam, a gente desviava, tem uma rua lá que ele engatou a ré, parou, a luz de ré acendeu, aí eu tive que efetuar um disparo, aí eu saquei, pô, o cara ia dar uma ré, eu saquei, efetuiu um disparo na tampa traseira, e o cara acelerou e correu, e batendo nos carros, batendo nos carros, e chegou num determinado ponto lá, uma viatura da GCM, tava explotando a nossa canaleta, e ela pegou e entrou na frente do carro, naquela de, pô, o cara ali foi meio inocente, falou, vou entrar na frente do carro, o cara vai parar, o cara que parou, o cara passou, bateu, conforme ele bateu, a Miriva subiu assim, e passou por cima do capu, do carro da GCM, e parou, porque arrancou o eixo, arrancou tudo, o cara parou, a moto atrás, aí desce do carro, desce do carro, quando ele abriu a porta, ele já, já viu, o cano da arma, ele fez todo o disparo, aí troca de tiro, ele caiu baleado, aí a moto é bom pra você acompanhar, é bom, você não vai perder nada, só que, na hora do, na hora do, 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 vamos ver, você entendeu, você tá, você tá exposto, você tá, então velho, na hora da troca de tiro, você joga a moto no chão, você se joga, aí, baleamos o cara, logo em seguida, já chegou o tático, socorreu, e o cara morreu, é, na, entrou em óbito, na entrada pro hospital lá, nós socorremos, o pessoal critica, que fala que, eu socorrei pro hospital do IVA, o hospital do IVA, é o hospital que tem lá, na área lá, é que ele só tem esparadrapo e gase, no hospital, só tem esparadrapo e gase, hospital Tati, então, socorro Tati, tudo o correio, que a gente pegava ali, socorria pro IVA, às vezes passava na frente, no hospital da Vila Alpina, mas levava pro IVA, entendeu, porque ali o atendimento, era garantido, né mano, a gente chegava lá, os médicos já jogavam lá dentro, já entravam lá pra, lá pra dentro, lá daqui a pouco o médico já vinha cá pra peleta, homem, infelizmente o cara evoluiu o óbito, então, meu, é, aí eu tava apresentando lá, o Adriano chegou lá, falar do Sargento, é, tudo isso daí, pra eu chegar no ar, o Adriano chegou lá, ó, você tá matando meus paralelos, foi, não acredito, cara, é, seu marido, meu sobrinho, namorou com minha sobrinha, pá, mas era um pilanta, parabéns, me dá os parabéns pra você, eu falei, ó, que legal, cara. Isso que eu ia falar, irmão, tu, tu fez o trabalho dele, né, não, o trabalho que ele gostaria de fazer, é, exato, que ele gostaria de fazer, entendeu, porque o cara era pilanta, porque o cara era pilanta, isso, né, pô, o polícia, infelizmente, perde dentro de casa também, né, muito, cara, acontece muito, eu tenho vários amigos aí, infelizmente, os filhos partiram pro lado errado, ou a filha se envolveu com alguém do lado errado, entendeu, infelizmente, a gente não tá, não tá, longe de acontecer uma coisa dessa daí com a gente, e é, pô, é chato pro polícia, né, cara, pra uma situação, o cara combater o crime, a vida inteira, e às vezes tem um filho, tem uma filha, ele que se envolve no crime, pô, além de ser um negócio chato pra família, é um negócio chato pra pessoa, né, cara, é uma vergonha que a pessoa passa ali, que, porra, mano, é foda, é embaçado, então, meu, é, eu já tive algumas ocorrências de resistência, assim, mas é, coisas que a gente não, não é que não procurava, a gente procurava, porque a gente saía pra caçar, a gente saía pra caçar mesmo, né, então, a gente, porra, assumia a viatura, e assumia a viatura e falava, vamos pra caça, e a gente saía, se tivesse a trocar tiro, a gente trocava tiro, e, meu, a gente ia por tudo ou nada, e a gente sempre, graças a Deus, eu sempre, venci, graças a Deus, tu tá aqui, né, tô aqui pra contar história, né, mano, já tomei tiro pra caramba, já, já tomei tiro de serviço, já tomei tiro de folga, entendeu, e, mano, tô aqui, tô contando história aqui, graças a Deus, cara, mas já, Deus já me abençoou várias vezes, e, continua me abençoando muito, porque eu tô aqui contando história, e tô aqui, mesmo, num programa legal, com gente legal, né, e tamo aí, cara. Isso aí, irmão. Olha só, tu chegou a trombar filho de polícia mesmo? Filho, filho, assim, de... Várias vezes. Várias? Várias vezes, várias vezes, várias vezes. E aí, o contato com o polícia depois? Cara, é assim, o polícia, extremamente envergonhado, envergonhado, extremamente envergonhado, entendeu? Triste, né? Triste, envergonhado, entendeu? Aí você vai lá e chama o cara, porra, mano, ó, o cara fala, o cara ainda fala, ô, meu pai é polícia, pô. Aí você, porra, mano, é embaçado, né, cara? Tem uma policial feminina lá na área que eu trabalhava no 21, que o filho dela era extremamente problemático, extremamente problemático. Ele furtava as residências, pô, e ela era uma policial, porra, mesmo, espetacular. Tanto como pessoa, como profissional, era maravilhosa, cara. E o filho era uma tranqueira, cara. Uma tranqueira. Nós chegamos a prender, ele lá. Chegamos a prender ele lá. Inclusive, tem uma cena engraçada, na vez que nós prendemos ele, da última vez que nós prendemos ele, e ele entrou lá pra furtar uma casa, e aí jogaram, né, meu? Pô, meu, ó, furte em andamento, pá, pá, pá. E aí, quando a viatura chegou, pinote, e o cara começou a pular, 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 telhado de casa, pá, e nesse caso aí, quando acontece isso daí, pô, a gente tem que cercar tudo, né, meu? A gente cerca tudo, e aí o cara tá dentro de alguma casa aqui, e a gente não vai sair dali enquanto a gente não achar o cara. Ou vivo ou morto, a gente vai achar o cara. Então a gente vai entrando de casa por casa, cara. Pedindo a franquia pra entrar na casa, né, lógico que ali a pessoa tá ali, e a gente, às vezes, já aconteceu, comigo, e o cara tá lá subjugado, o cara tá lá com o cara ao mano, não deixa entrar. Já aconteceu isso daí comigo já, cara. Inclusive, o cara era polícia. O cara era polícia, vou até contar, eu ia contar essa outra do filho da polícia, depois eu vou contar, vou contar outra aqui, dessa daí do cara ser subjugado. O ladrão, pinote, o ladrão caiu pra dentro da casa do polícia. E aí, pô, eu lembro como hoje, eu era soldado e o cara era sargento. Aí, pô, a gente sabia que o cara tinha caído pra dentro de alguma casa ali, né, mano? Aí nós chegamos, pô, você vai chegar na casa do polícia lá, ô irmão, nós vamos entrar na sua casa pra dar uma olhada. Não, na minha casa você não vai entrar. Cara, porra, como é que nós vamos entrar na sua casa? Não, na minha casa você não vai entrar. Eu sou sargento e eu não vou deixar você entrar na minha casa. Entendeu? Porra, aí eu lembro como hoje, cara, se ele estiver ouvindo aí, até peço, até xinguei ele pra caramba. Fala, mano, você é polícia, mas você é um bosta, rapaz, não sei o que, você tá coitando ladrão, não sei o que, blá, blá, blá. Depois, nós demos uma que nós estávamos saindo e o polícia descobriu. Foi no fundo, a mulher viu, falou assim, ó, ele tá, o cara tá com a filha do polícia de refém. Então, quer dizer, o que aconteceu? O ladrão pegou a filha dele, ó, vai lá e manda os caras saírem fora. Se os caras entram, vão matar a sua filha. Se vira, mano, se vira. Fala pros caras, ir embora. A sorte dele é que a vizinha viu e a vizinha deu um toque pra gente. Então, o que nós fizemos? Ah, não, aí o, quando contou isso daí, o sargento que tava com a gente falou assim, não, vamos, vamos, o cara tá lá dentro, tá com a filha dele como refém, né, vamos fingir que nós vamos embora, né, aí que nós fizemos um cavalo de Troia. Deixamos polícia ali, né, sumiu as viaturas, todo mundo foi embora com as viaturas, né, aí quando o cara saiu, troca de tiro, o cara foi baleado. O cara, o cara foi pro hospital, não era pro IVA, né, não era pro IVA, que era outra área, né, mas, levou pro Tito Setúbal, que também, na época também era, era meio que açougueiro, né, Dava errado do mesmo jeito. Dava errado do mesmo jeito, né, o polícia baleava, vamos levar você pro Tito Setúbal, ai, Tito Setúbal não, cara, pô, você me fode, cara, porque o hospital era, eu sei que agora alguém do Tito Setúbal vai me criticar, mas isso daí foi há 30 anos atrás, porque o do IVA lá, o, o, o diretor do IVA, foi até fazer uma reclamação, minha, né, porque eu falei que o hospital só tinha esse paradrapigase, ele foi reclamar, aí eu falei pra ele, eu falei, ao invés de você reclamar de mim, que eu tô criticando o hospital, procura melhorar o hospital, caralho, né, aí um, um cara que, que me segue lá, mora lá e falou, continua a mesma coisa, sargento, a mesma coisa, é, esparadrapigase, eu falei, então, tá vendo aí, e o cara vem querendo me criticar, então aconteceu isso daí, né, do, do polícia lá. E aí o sargento depois? Não, aí depois, eu fui lá, me desculpei com o sargento, falei, pô, não cara, fica tranquilo, tava me doendo o coração de ver você me xingar. A filha dele lá, entendeu? Lá subjugada lá, como refém, e aí depois eu pedi desculpa pra ele, pá, e o ladrão foi baleado lá, e foi socorrido e, e entrou em óbito, entendeu? Mas imagina a situação que o cara passou, cara, a filha dele lá, sendo, como refém lá, e o cara com a arma aqui, o cara sentado, ele explicou depois, o cara sentado, com a filha dele, ele sentado com as pernas abertas, sentado no chão. Novinha, filha? Novinha, tinha o quê? Uns 14, 15 anos, e ele aqui no gogó com ela, ele caiu a arma aqui, entendeu? E falou, se os polícias entrar aqui, eu vou matar ela. Os polícias vão me matar, mas eu vou matar ela. Aí, voltando a falar do polícia, da, 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 da capitã. Não, não é capitã, era uma policial, na época eu acho que era a cabo. Aí, ó, tá aqui, e a gente não sabia que era filho dela, até então, né? Ó, o cara tá aqui, no, 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 no quarteirão, então vamos entrar de casa em casa. A gente não sossega com isso daí, velho. A gente vai, vai pegar o cara. Aí, vai entrar numa casa, eu entendi numa casa de uma senhorinha, né, meu? Uma senhora de idade, eu falei assim, tudo bem, senhora? Tudo bem, eu posso dar uma verificada na casa da senhora aí, porque o cara pulou aqui de, de casa em casa aqui, pode ser que esteja aqui no quintal da senhora. Ela falou, não filho, pode entrar, fica à vontade. Aí, eu fui no fundo, olhei a casa da mulher e da senhora, tinha um quartinho lá, olhei o quartinho, pá, sozinho, né, olhei o quartinho, olhei tudo lá, pá, não tinha nada. Aí, na hora que eu tô saindo, cheirinho de bolo, cara, sabe? Aí, falei assim, só tá fazendo bolo? Ela falou, acabei de fazer agora. Você aceita um pedaço? Olha, você tá aceitando, né, meu? Aceitei, né, cara? Por isso que estão mandando no chat, eu vou estar aceitando. Agora eu entendi. Ela falou assim, acabei de fazer um bolinho, você aceita? Eu falei, ah, você tá aceitando? Aí ela falou, então senta aqui. Aí sentei, cafezinho quentinho, cara, bolinho quentinho, né, meu? Olha, eu olhei comendo. Aí, esqueci, cara, que eu tava de serviço, batendo um papo com a senhorinha ali, né, meu? Nossa, que bolo delicioso, né, meu? Aí, daqui a pouco, eu vejo, caso não, eu vi a mulher saindo, ó, tão perguntando se o senhor tá aqui. Eu falei, é, mesmo? Aí, cheguei lá, o polícia que dirigei pra mim, o senhor tá comendo aqui? Falei, só procurando o senhor. Eu falei, pô, mas esqueci, cara. Foi que tô saindo já aqui. Aí, quando o senhor quiser comer um pedacinho de bolo, pode vir aqui. Eu falei, senhor, muito obrigado. Você tá aceitando quando estiver passando por aqui. Aí, nesse dia aí que nós pegamos, quem que era? O filho da cabo lá, cara, que tava furtando a residência, entendeu? Bom, a situação do cara. E ela se empurra, mano, uma vergonha, né, cara? Uma vergonha. A gente sabia que a culpa era zero de culpa dela, né, cara? Mas, pô, pensa bem, a situação dela, cara. É difícil, cara. É uma situação difícil pra caralho. É, cara. Alguma coisa saiu errado aí, né, cara? É assim, às vezes é, não vou nem culpar a educação. Às vezes é uma má influência, entendeu? Às vezes ela, por trabalhar demais, fazer bico, trabalhar na PM, ela não tinha um tempo adequado pra fiscalizar a educação do filho. E você tá ligado que, porra, a má influência, ela pesa. Ela pesa. E um descuido que você der, o filho vai pro lado errado. É. A ausência, né, cara? A ausência, a ausência. O policial... Todo mundo que trabalha de... Eu criei... Meus filhos, eu tenho que tirar o chapéu pra mãe dele, que cuidou deles muito bem, porque eu não tinha tempo, cara. Era assim, eu fazia, trabalhava 12 horas na PM e 12 horas no bico. Então, quer dizer, na PM eu trabalhava das 7h às 19h, e no bico das 9h às 21h. Que tempo que você tem, cara? Entendeu? E era assim, na PM era de segunda a segunda, e no bico era de segunda a segunda. Caralho. É, cara, a vida era assim. Pra dizer que eu não tinha um tempo, no domingo, que eu não tava na PM, o mercado funcionava até as 14h. Então, eu entrava 9h, e 14h eu saía. Então, eu tinha que ir a parte da tarde do domingo pra brincar. Eu cheguei, chegou o ponto de eu chegar em casa e acordar meus filhos pra brincar com eles, cara. Eu chegava e tava dormindo. Caralho, se eu não acordar ele, eles não vão me ver, porra. Vou estar com um estranho dentro de casa. Então, quer dizer, se você, a sorte que a mãe dele era competente, cuidou bem, pá, você entendeu? Porque eu mesmo não tinha tempo, cara, não tinha tempo de cuidar. Castrão, pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Como é que dá tempo de fazer filho? Isso daí a gente arruma tempo, cara. Isso daí a gente arruma tempo. Mas quem fez foi você mesmo, né, Castrão? Eu registrei, cara. Ah, moleque bom. É que nem meu carro, é da Nissan. Fui eu que fiz? Não. Sabe o meu nome? É meu. Não é não? Sabe o meu nome é meu, velho. É verdade. E eu corro e coloco o nome. Tem uns caras que, porque você tá ligado que a PM dá cinco dias pro cara procurar o pai. É, você tem cinco dias pra registrar o filho. Eu já registrei no mesmo dia, cara. É meu, que porra. Antes que apareça alguém reivindicando direito. Antes que apareça alguém reivindicando direito. Ainda dá vazar, ainda que a mãe dele era japonesa. Aí os caras falam, ah, é do pasteleiro. É, a gente estremeu, cara. Acabou. E já era, velho. Pronto final. E já era. Ó, aproveitar a oportunidade pra pedir desculpa pra senhora Castro. É, que rapaz é essa? Você tá me desmalarizando aí. A gente não pode perder piada, porque a gente sente a mesma coisa, né? E eu também. Registrei é meu, porra. Registro é seu, cara. E outra, a gente pega amor, viu? Parece porra nenhuma comigo. Não parece nada comigo. Mas pai é o que cria. Mas as atitudes ali, e a gente pega amor, cara. A gente pega amor, já era. Se aparecer o pai de verdade, você vai pegar o caralho, que você pegar. É meu, caralho. Mete o bico, isso não. Tenta pegar pra você ver. E já era. E as ocorrências na folga aí, cara? Porra, que eu fico arrumando alteração em folga, cara? Não é que eu fico procurando alteração. O policial, ele não tem folga, cara. A verdade é essa. O policial raiz. Eu digo o policial que é polícia mesmo, que corre sangue na veia. Ele tá de folga, cara. Ele tá patrulhando. Entendeu? E ele vê uma situação, cara. Essa semana mesmo, faz o quê? Dez dias aí, eu tava lá no meu bico, né? Dez dias. Dez dias. Dez, eu acho que dez no máximo. O policial não para, meu. Não para, não para, cara. Mas é assim, você vê uma injustiça, cara. Você vai pra cima. Eu costei a minha moto lá no meu bico, né, cara? Eu presto serviço pra empresa lá na Moca. Costei lá. Eram umas quatro horas da tarde. Aí eu tô vendo um tipo, uma meca e uma discussão ali, né, meu? Duas meninas e um cara. Mas até então, se é briga de namoradinha, eu não vou me envolver. Mas eu vi que ele empurrou, segurou, empurrou ela e chutou. Ela caiu. Nisso ele saiu correndo. Quando ele saiu correndo, ele falou, ah, me roubou aqui, me roubou aqui. Aí eu falei, puta que pariu. O Maldóia deu mais ou menos aquele pinote de 120 km por hora, né, mano? Eu falei, eu não vou correr atrás dele que eu não vou pegar, né, mano? Aí eu já peguei minha motinha, muntei nela, né? Eu falei, vou de moto. Aí eu passei, a menina estava correndo, tipo, acompanhando o cara. Eu falei, Fihá, não acompanha não, fica aqui que eu vou pegar ele. Aí virei a rua do oratório ali, subi, e o vagabundo correndo, meu? Pá! Aí eu passei por ele, chegou lá na frente, eu virei. Só que eu vi que ele não estava armado, né? Foi na mão grande, era nóia, era nóia. Aí eu, pai, quando eu estarrei ele, mano, automaticão, o cara estava no automático. Meteu a mão na cabeça e, uau, mergulhou no chão. Mergulhou no chão, naquela fundamental posição, né, meu? Ô, senhor, pelo amor de Deus, eu perdi, senhor, perdi, perdi. Falei, não, vagabundo, cadê o celular da menina? Falei, tá aqui aí, pegou o celular, me deu. Aí nisso a menina chegou correndo, entregou o celular pra ela, falei, pera um pouquinho aqui, fia. Aí nisso, enfrenta a academia assim, mas é uma academia de, irmãos, saiu dois brutamontes, cara. Um careca, meu, o cara é grandão. Aí o cara veio, falou, falou, mano, sou polícia, e eu falei, ô, irmão, maravilha. Aí depois trocou a ideia com o vagabundo, o vagabundo forgando, cara. Aí ele olhou pra mim, né, meu, naquele respeito, porque eu tava concorrendo, falou, ô, sargento, o cara tá forgando, posso dar umas porradas? Eu falei, fica à vontade, irmão, pode bater. É teu. Aí é teu, aí ele tá lá moendo o ladrão, né, mano? E nisso a menina chegou e falou assim, ô, senhor, porque eu ia dar um pau no ladrão, não é? Eu ia dar um pau e eu mandei embora, né, mano? Aí o policial civil já tava ali fazendo as honras da casa, né, mano? Eu falei, o que sobrar ali, eu dou mais uma moída e mando embora. Aí a menina falou assim, ô, meu pai é polícia também. Aí eu falei, é? Então vamos chegar e chegar. Não, 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 não. Não, não, não. Aí eu me liguei pra mim assim, ele trabalha onde, né, mano? Ela falou, na corrigedoria. Eu falei, ai, puta que parra. Não, mas é, filha dele. Não, 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 aí eu peguei e falei assim, aí eu já tô ia mais liberar. Por quê? Eu falei, eu não sei o que o pai dela é. Eu perguntei pra ela, mas seu pai é o que? Ela não sabia. de repente é um pica grossa lá, né, meu? Aí eu vou liberar o cara e ele vai falar assim, pô, não procedeu. Não procedeu? Pô, por que você liberou o cara, meu? Roubou minha filha, né? De repente machucou minha filha aí. Aí eu falei, não, filha, fica aqui. Aí nessa que eu falei, fica aqui, eu falei, agora, né, eu vou... Aí, justamente era na companhia que eu trabalhava, né, meu? Aí eu liguei lá na companhia e ele falou, irmão, manda uma viatura aqui na oratória, que eu tô com um indivíduo aqui preso aqui após um roubo. Aí o polícia do Serviço de Dia já me conhecia, né? Pô, Sargento, Sargento, você tá patrulhando a área aí? Eu falei, tô, caralho. Manda a porra da viatura aí, caralho. Aí ele pegou, mandou, aí chegou o cabo lá. E aí a gente... Vou falar depois da câmera, né? Nós vamos falar da câmera? Mas aí é onde eu falo pra você que a câmera, ela... Tanto ela prejudica quem quer trabalhar, como ela também ajuda quem não quer trabalhar. Quando o cara é vagabundo, quando o cara, ele é preguiçoso, é mão cansada, ele se apega na câmera, entendeu? Aí o que aconteceu? Parou a viatura, esse policial que chegou lá, não vou nem falar o nome dele, nem lembro o nome dele, tão insignificante pra mim. Ele chegou lá, ele viu os caras batendo, ele falou, ô, ô, o que que tá acontecendo aí? Quem autorizou você a bater no cara? Falei, eu autorizei. Aí ele falou assim, ah, mas quem é você? Falei, subtenente Castro. Eu autorizei ele a bater. Aí eu falei pro cara, ó, dá um tempinho, eu já vi que ele era... Falei, dá um tempinho, a viatura chegou, aí o cara já tava meio que moído, né, mano? Falei, dá um tempinho aí. Aí ele pegou e falou, ah, funcionou, prendeu, eu prendi. Aí ele tava com a câmera, né? Aí ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, ó. Ah, como é que foi? Como é que foi o que aconteceu, né, meu? Tipo, você via que ele esticava a câmera pra mostrar pra mim, né? Falei, não. Eu tava lá na rua ali, vinha passando com a moto, né, meu? Aí eu vi com a câmera, olha, eu não vou falar de bico. Vinha passando com a moto, pá. Aí... Eu não vou falar de bico, mas no podcast que tá liberado. O podcast tá liberado, cara. Aí eu falei assim, ó. E eu vi, o cara empurrou a menina, pá, a menina caiu, pá. Ele subiu correndo, eu vim atrás dele, né, meu? Vi que ele não tava armado, eu tudo, estarrei ele aqui. Aí, aí com a câmera aqui, falou, ah, então o senhor que abordou ele aqui? Eu falei, fui eu que abordei. Ah, então, tá gravando aqui, eu vou ter que conduzir o senhor com o DP. Ah, velho, aí... Conduziu o senhor. É, aí eu... Não, porque, como fui eu que abordei, por quê? Porque ele é cansado, ele não tava querendo ir pro DP. Entendeu? Como ele falou, opa, ele que pegou, então ele que vai prosseguir com a ocorrência. Eu ia ser o condutor do flagrante, né? Sim. Aí ele falou, não, eu tô filmando aqui. Eu falei, você não me conhece, né? Não é porque você tá com essa bosta, com essa porra, com essa câmera aí, que eu vou fugir da ocorrência, não, velho. Você não me conhece, cara. Eu não fujo de ocorrência. Pode ficar tranquilo, que eu vou conduzir pro DP. Aí, não, não, ouça o senhor, não é bem por lá. Ele falou, não, beleza, tio. Tranquilo. Esquenta a cabeça, não. Fica tranquilo. Aí chegou o sargento que me conhece, né, mano? Sargento Serrazi. Um abraço aí, Serrazi. Aí chegou o Serrazi, eu falei pra ele, com o tempo que tinha acontecido, até falei, pô, o cara, né, eu acho que é deselegante, pô. Se tem um polícia envolvido, você não vai chegar ali com aquela câmera ali, pá, pá, entendeu? Pô, dá uma, sei lá, dá uma disfarçada ali, olha pro outro lado aqui, né? Né? O cara tem que ser macetoso, né, mano? Tem que ser macetoso, porra, né? Aí, aí eu falei, pô, expliquei o que tinha acontecido, ele falou, ah, ele fez isso, porque no mínimo ele não queria acompanhar você na ocorrência, mas fica tranquilo. Ele vai acompanhar você até o término agora. Falei, aí, cara, aí sim. Aí é o sargentão de regaço, né, mano? Aí foi pro DP lá, apresentei a ocorrência pra mim, tem sorte, cheguei lá, um delegado, gente boa demais, desenrolou a ocorrência rapidinho. Antes de terminar o plantão dele, é, eu chegava no DP, eu quero umas 5 horas, 7 horas o cara terminou o flagrante. Duas horinhas o flagrantão, entendeu? E as duas, as meninas eram gêmeas, duas irmãs gêmeas. Aí o, depois chegou o polícia da corrigedoria, eu liguei pra ele, né, falou, ô irmão, explica o que aconteceu, ó, sua filha tá bem, opa, tô colando aí. Aí eu já perguntei, né, polícia das viaturas, os polícia perguntei. É, porque se ele vai de PDO, se vai com a disciplinar lá, né, os caras já, foi, não, eu tô indo com a descaracterizada, que é a viatura, né, um carro normal, né, descaracterizada. Aí, vou colocar a descaracterizada. Aí, beleza, aí colou lá, foi no DP, agradeceu pra caramba, pá, já, já ganhei ali mais uns, uns quatro seguidores, né, os meninos, pô, conheço o senhor de algum lugar, o senhor no Tik Tok, pá, é mesmo, pô, tá lá, todas minhas cacetadas lá, pá, né, aí até o nóia, até o ladrão, pô, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto com ele, né, mas aí, o policial civil tratou bem o menino? Quem? O policial civil tratou bem o menino? Tá, levou lá pra dentro lá, cara, levou lá pra dentro lá, academia, pra beber uma água, pra beber uma água, né, meu, pra ver se ele tava com algum, se ele tava precisando de alguma coisa, pá, você falou, um caso engraçado, tinha um delegado, até uns delegados, antigamente, tinha um delegado na época que eu trabalhava no segundo batalhão, e ele, a gente chegava lá no DP com o cara, e ele falava assim, lembra lá pro setor de contas a pagar? Ele montou uma sala, e escreveu assim na sala, contas a pagar, e a gente pegava o cara, e levava lá, e já mandava levar lá pra dentro, pra arrear o pau no cara, mano, arreiava o pau, aquele tempo, véi, o vagabundo não se criava, vagabundo não se criava, então, até um dia eu conversei com um bonitinho, e ele falou, mano, eu nunca relei a mão num cara, nunca bati, pô, eu não tenho nada contra quem nunca bateu no ladrão, entendeu? Se ele nunca bateu, porque o ladrão nunca deu motivo pra ele bater, né? Agora comigo parece que eu era um para-raio, cara, eu sempre arrumava uma zica, mano, sempre arrumava, eu falava os caras, eu falava, eu sou para-raio, e eu era para-raio mesmo, uma vez eu tava, trabalhando no policiamento de moto, lembra? Tava moto, ah, vai lá pro Pacaibu, a gente ia às vezes apoiar lá o jogo, né? Aí, nós estamos lá montando uma base imóvel lá na frente do Pacaibu, e paramos as motos ali pra dar uma descansada, quando começa o jogo, dá aquela aliviada, vamos dar uma descansada, porque tem aquela tensão do começo do jogo, e quando sai o jogo, né, mano? Aí durante o jogo fica aquela calmaria, né, mano? Aí vem um cara lá chutando, chutando balde de lixo, loucão, loucão. Aí eu tava ali na frente da base de braço cruzado, eu olhei pros caras e falei assim, vocês querem apostar quanto? Aquele cara vai vir aqui e vai arrumar zica comigo. Aí os caras falam, vai não, sergente. Falei, fica vendo, não vou falar nada. Foi batata, o cara chutou o negócio de topar, e ele foi passando na frente, ele olhou pra mim e falou assim, o que você tá olhando pra mim, meu? Ah, o que você tá olhando pra mim por quê? O, 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 falou pra mim, não, falou pra mim, pra mim. Aí eu olhei pra trás e falei assim, o que que eu falei pra vocês? Tinha um quanto? Quem? Tinha uns 10. Aí eu falei, ninguém se mexe, deixa comigo. Aí já chamei ele no rodo, cortei ele no chute, falei, some daqui, seu vagabundo do caralho. Aí ele foi embora. Aí os caras falaram, caralho, chefe, eu sou para raio, mano, eu falei pra vocês, pô. E quando eu ia pra esse negócio de estádio, meu negócio era bomba, né, meu? Eu amo jogar bomba. Então eu ia pra uma sacola de bomba, que era maior do que eu a sacola de bomba, né? E bomba, velho. Eu olhava assim, ó, olha lá, tumulto, tinha 3, 4 caras aí, eu já, bomba, bomba, bomba. Aí eu chegava lá, os caras do Tati que devolviam a sacola de bomba cheinha, a minha vazia. Ó, cara, você foi pra outro jogo? Qual jogo que você foi que deu essa encrenca que usou o seu saco de bomba? Sua sacola de bomba, que ninguém usou nada. Pô, ele estava de um lado, eu estava do outro. Então o lado dele estava de boa, meu lado deu zica, cara. Eu tive que jogar bomba. Tudo é questão de você saber trabalhar, né, meu amor? Eu cheguei uma vez no estádio lá, Tom Casmó, e domingo, aí o Tenente Europeu, o Sargento trabalhando de domingo. Qual jogo? Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Porra, bom. Corinthians e Palmeiras, exatamente. Morumbi. Aquele tempo que podia ir duas torcidas, né? Então lá no Morumbi tem uma peculiaridade, uma torcida entra pelo um lado, a outra entra pelo outro, né? Mas, não muda nada. Tem encrenca, tem briga, tem porrada, tem bomba, é tudo normal. Aí, colei o Tenente Europeu, cara, Sargento trabalhando de domingo? Eu falei, eu sou o Patinho, creio lá do batalhão, chefe, tudo que é ruim lá sobe pra mim, né, meu? Aí ele até brincou, porque você deve trabalhar pra caralho, eu falei, é, por aí, né? Você tá ligado, né? Quem trabalha aqui na PM é mal visto, né, meu? Infelizmente. O cara que ele trabalha 12 horas, não arruma nada, maravilha, porra, legal, hein? Aí o cara que arruma um zulu, esse Sargento aí, mano, só arruma encrenca, só arruma encrenca. Aí, cheguei lá, aí o Tenente já falou, né? Na hora, opa, as rocã é contigo, deixa comigo. Pô, separa aí metade pra um lado e metade pro outro. Aí eu falei, deixa comigo. Pácil de separar nenhum. Quem é corintiano? Uns 10 levantou a mão, foi o Portão do Palmeiras. O resto é comigo, o Portão do Corinthians. Você acha que o polícia corintiano vai bater pouco nos palmeirenses? Nossa senhora! Ouro! Falei, eu lá pro Polícia, eu sou santista, né? O Portão do Corinthians. Pau! Ouro! Falei lá pros caras, ó, meu, sem massagem, mano. Sem massagem, ó. Pau! Porque o torcedor, velho, é que nem, ele só respeita uma coisa, é paulada. Tem que chegar e dar uma porrada, velho. Não tem conversa. O torcedor forgado, e se você não chegar e não se impor, não bastia porrada, os caras vêm pra cima, e aí quem vai apanhar vai ser você. Entendeu? Tem que chegar chegando. E eu, graças a Deus, eu nunca, eu falei pra você, fardado, eu nunca apanhei não. Se viesse pra cima, uma vez eu dei sorte que a cavalaria tava lá e deu um apoio pra gente, né, meu? E a cavalaria, eu vou falar pra você, velho. Cavalaria, quando chega o bagulho, o cara tem uma espada lá, que eu tenho inveja daquela espada, mano. Nossa, os caras de cima do cavalo. Alto, né? Porra, e ela dá aquela lambida assim, sabe? Eles já tem um dom de bater, que eles batem aqui no ombro e ela dá aquela lambida assim, nas costas do cara. E o cara vem com a camisa do Vasco. Aquele roxão, preto. Ah, sim. Ponte preta, ponte preta. Ponte preta. Mano, mas é, cara, assim, porra, 30 anos de polícia, cara, é experiência pra caralho, é muita coisa. E 30 anos de rua, cara, então é muita coisa que acontece. É, tu falou da torcida aí, década de 90, o bicho pegava mais, né? Pegava, pegava, cara, pegava. As brigas de torcida... aquela rivalidade ali de... Muita rivalidade, cara. Palmeiras ganhou tudo no início, depois veio Corinthians, teve aquele jogo, não, não foi 90, porra, do Edilson lá, dele... Tu que saiu na mão lá dentro... Do campo. E aí o jogador, meu irmão... É normal, né? O jogador, meu irmão, começa a porrada em campo, aí... Não, já era. E sobra pra quem? O polícia. O polícia, velho. E é assim, o polícia... Ah, bateu na torcida. Porra, mano, não tem como não bater, caralho. Não tem como você apartar uma briga de torcida na conversa. Ô, pessoal, me ouve aqui, vou dar uma palestra. Tem, cara, não tem porrada, é porrada e bomba. É porrada e bomba, não tem conversa. Eu cheguei pra estádio lá, quando a gente ia... Tem uma época que a gente ia bastante, eu ia pra estádio, que eu chegava no outro dia, eu não conseguia levantar a mão, o braço de paulada, bater, bater, bater sem dó, cara. Bater sem dó. E funcionava assim. E aquele tempo, a gente tinha a vantagem de não ter negócio de filmagem, né? Então, não tinha... a criança chorava e a mãe não via, não tinha filmagem pra mãe ver a criança chorando. Então, a gente baixava a porrada, baixava a porrada. E a polícia, eu vou falar pra você, não tinha boi. Não tinha boi. O cara já sabia. Ah, chegou, já sabia que ia apanhar. Já sabia que ia apanhar. Aí botava ordem na casa. Então, funcionava assim. Infelizmente, infelizmente, e infelizmente, a gente colocava a ordem na casa assim. Eu não tinha bem as conversas, não tinha bem os papos. Era porrada. Então, mas essa didática aí funciona. Em casa era assim também, pô, falava um pouquinho, a mãe já descia... E não funcionou contigo? Funcionou comigo também. Funcionou comigo também. Você entendeu? Funcionou com os meus filhos. E funciona, cara. É uma didática que funciona. Só que, infelizmente, hoje os caras tiraram isso daí. Podaram a polícia, podaram o pai e mãe, e tá essa zona que a gente tá vendo aí. Essa zona generalizada, que é o que acontece hoje em dia. Entendeu? É. Meu irmão, vem cá. E que parada é essa aí do susto da velhinha? Tô pedindo pra vocês, cara. Vem? Vão, nessa história aí, cara. Qual que é essa aí? Tô, tá todo... Ai, que susto. Ai, que susto. Mano, paturando, mó caralho, né? Eu e o Murilo, o meu motorista lá, o baiano, paraibano, gente boa. A gente fala baiana, ele fica fudido, porque é paraibano, né, meu irmão? Isso que eu ia falar. Lá em São Paulo, pra cima, todo mundo é baiano, né? Todo mundo é baiano. E lá no Rio, todo mundo é paraibano. É. E o paraibano fica puto, porque ele fala, paraibano não, paraibano. Ah, é? Mas a gente chama de paraibano. Lá em São Paulo, todo mundo é baiano. Inclusive, se o Murilo dirigia pra mim, ele era paraibano, com muito orgulho, ele tem um orgulho, assim, tremendo de ser nordestino, né, meu irmão? Paraibano. E a gente falava, aí, pra irritar, porque a gente não chamava de paraibano, porque ele ia gostar. Então, pra irritar, ele chamava de baiano. Então, o baiano tá comigo lá na viatura, aí nós, cara, a didática da polícia, ela é um negócio, você tem que estar atento a tudo, 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 cara. Então, você tá sentado numa viatura, porra, você tá sentado na viatura, você tem que ficar de olho no retrovisor, você tem que ficar de olho na esquina, você tem que ficar de olho ali, você tem que... E além de tudo isso, você tem que ouvir o rádio. Entendeu? Então, naquela, nós tava patrulhando, aí o Murilo, aí, puto, ah, puto de um carro, um carro foi abandonado em tal lugar, e uma testemunha viu um indivíduo deixar o veículo e sair com a camiseta listrada, né? Aí, ali, no subconsciente, você tá patrulhando, mas o subconsciente já ouviu aquilo ali, não é, meu? Aí, beleza. Então, patrulhando, passamos na frente de um ponto de ônibus, eu olhei, o que que eu vi no ponto de ônibus? Um cara com a camisa listrada. Um cara com a camisa listrada. Aí eu peguei, passamos no, 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 porque você não, eu não tinha certeza da, da, da camisa do cara. Então, nós passamos, virou a primeira rua direita, eu perguntei pro, pro, pro Murilo. Falei, que cor que era a camisa daquele cara que, que largou o carro lá? Ele falou assim, ó, era listrada. Só não falaram a cor, era listrada, né? Ó, tem um cara com a camiseta listrada no ponto de ônibus ali. E o cara, sabe quando você, você tá na viatura, você passa, e o cara dá aquela olhada, meio que, meio que com medo? Assim, aí eu falei pro Murilo, é, para a viatura aqui, vamos desembarcar, e vamos voltar a pé. Aí nós paramos, desembarcamos, voltamos a pé, né, irmão? Aí eu virei a rua, a esquina, né, cara? E virei, já cheguei daquele jeito, porque o polícia, ele tem que chegar, e ele não pode deixar o vagabundo pensar. E se você deixa o vagabundo pensar, o que acontece? Ele pode se beneficiar daquele, daquele, daqueles segundos que ele teve pra pensar, né, cara? Então você não pode deixar o cara pensar. Quando nós viramos ali, já virei, eu já fui daquele jeito. Já aí, levanta a mão, levanta a mão, vai, levanta a mão, aí você dá um doído no cérebro do cara, Até o cara saber o que está acontecendo, para tentar uma reação, o cérebro do cara demora um pouquinho para assimilar, né, meu? Aí eu falei, virei a esquina assim, falei, vai, levanta a mão, levanta a mão, vai, encosta pra mim na parede. Aí o cara, pá, colou na parede. Aí tinha uma senhorinha do lado, a senhorinha falou assim, vai, que susto. Aí eu peguei e falei, aí o Murilo foi revistar o cara, me revistou o cara, aí falei, então, você está vindo para onde? Aí eu falei, ai, que susto. Aí eu falei, pera um pouquinho senhora, estou conversando com o rapaz aqui, já vou falar com a senhora. Aí, então, você está vindo aonde, cara? O cara, não, eu estou vindo da casa da minha tia, mas a sua tia mora onde? Aí eu falei, ai, que susto. De novo. Aí eu falei, tá bom senhora, só um minutinho, que já vou falar com a senhora. Já fiquei nervoso, aí, então ladrão, e, irmão, você deixou o cara, aí a velhinha, ai, que susto. Tá bom, eu já ouvi, então você sustou, cara. Explodiu o microfone. Bom, já escutei que você escutou, pô. Toda hora, que susto, que susto, que susto, pô. Você está com ladrão aqui, meu? Pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, começou a chorar, seu animal. Eu falei, pô, que chato, toda hora, que susto, até o ladrão está com raiva da senhora. Aí ela, começou a chorar, você é um animal, e não sei o que, começou a me xingar. Aí eu falei, pega o ladrão aqui, vamos embora, vai. Aí viramos a esquina, deixa essa mulher aí no ponto de vista, aí viramos, fomos lá, trocar ideia com o lado do outro lado. Aí pronto, aí pegou esse negócio de, que susto, agora tudo é, ai, que susto, ai, que susto. E eu sempre fui um cara assim, do jeito que você está vendo aqui, falar alto, pai, eu sempre fui assim, cara. Então, lá em casa, eu nem precisava bater nos meus filhos, era um grito, só que eu dava, estremeci o teto, o cara que todo mundo, é, ai que susto. E aí, o ladrão está vindo aonde, afinal? Foi o ladrão que fez o furto do carro, pô. Foi o ladrão que fez o furto, abandonou o carro. Eu acho que ele ficou com medo, deu uns gritos na veia, ele falou, senhor. Já deu tudo. Revisitamos o bolso do cara lá, chama a micha, né, Aí a chama a micha, pá. Aí levamos lá, ele já rachou que tinha, que tinha abandonado o carro, porque naquele tempo a gente ainda podia, ainda ter uma conversinha com o cara de, que é difícil hoje em dia o cara rachar qualquer coisa se você não trocar a ideia com o pé de ouvido dele, né, meu? Só na ideia você não faz o cara rachar, não tem essa daí. Cara feio não faz o cara rachar. Então você tem que, de repente, tirar o cara dali, ter uma conversa assim um pouco mais didática com ele, né, mano? Ah, o cara foi, não, senhor. Não precisa escluxar, não. Foi eu que abandonei o carro. Até porque hoje em dia a vagabundagem, ela está ciente das causas, né, meu? O cara sabe que um furto hoje em dia, Pois é, cara, eu não falei isso, acabou passando, mas quando tu disse da filha do polícia da corrigidoria, tu falou que o maluco já como? Já se enquadrou, foi pro chão. Na hora. E esses camaradas já nem quer portar, nem quer meter um 5-7 de arma, nem porra nenhuma, nem com simulacro, pra ele não se complicar. Ele vai ali, puxou um celular, puxou uma bolsa, daqui a pouco, ó, não dá nada. O cara sabe que no outro dia ele sai na audiência de custódia, cara. Essa audiência de custódia, cara, foi a pior coisa que pode ter acontecido pro polícia depois das câmeras. Entendeu? Depois das câmeras. A câmera chega em primeiro lugar e a audiência de custódia chega em segundo, entendeu? Porque, mano, na moral, porra, mano, audiência de custódia, primeira coisa, o juiz não quer saber o que o cara fez. O juiz não quer saber se o cara roubou, se o cara matou. Ele quer saber assim, trataram bem você? Você foi bem tratado? Polícia bateu em você? Entendeu? Então, porra, mano, fica difícil, né, cara? Fica difícil, porra. Hoje em dia você não pode olhar feio pro ladrão. Porque se você olhar feio pro ladrão, chega lá na audiência de custódia, o cara fala, o polícia olhou feio pra mim. O juiz vai falar, porra, mas você não pode olhar feio pro caramba. Tá me intimidando de zóio. Igual o Farru contou aqui. É, é, é. Tá me intimidando de zóio. Exatamente. Porra, o que que é intimidar o cara de zóio? Porra, mano, você entendeu? E a gente antigamente, velho, porque o ladrão, o ladrão antigamente, ele apanhava da gente e ele fazia questão de dizer que não apanhou. Ele fazia questão de dizer que não apanhou. Chegava no DP, o delegado, pegava no delegazinho e falou, polícia bateu em você? Ele falava, não. É louco? Imagina. Polícia bateu em mim? Não, pô. Tô ladrão, tô bandidão, bicho doido. Eu sou ladrãozão, caralho. O polícia vai bater nele? Não, ideia. Entendeu? O cara, o ladrão, ele tinha vergonha de dizer que apanhou do polícia. Por incrível que pareça, cara. Eu não tô falando aqui nenhuma besteira, não. Os caras que é antigo sabem disso. O ladrão, ele tomava um couro e ele chegava no DP e ele falava assim, ó, o delegado, o polícia bateu em você? Ele falou, não. Mas e esse olho roxo? Cai. A hora que tava vindo aqui, a viatura fez uma curva, eu bati o olho lá na viatura. Entendeu? Um azar. Aí quando pegava um espertinho, né, mano? Porque tinha um... espertinho não, trouxa, né? Que era o trouxa. Uma vez nós apresentamos uma corrente no 42 DP, aí chegamos lá, o delegado apresentou uma corrente, o ladrão falou, ó, quero fazer uma queixa aqui que o polícia me bateu. Aquele ali, ó, ele apontou o dedo de seta pra mim. Aquele ali. Falei, eu batendo em você? Foi você mesmo. Aí o delegado falou, porra, mano. Sargento, você bateu no cara? Falei, ô, doutor, direito dele, né, mano? O delegado, pá, colocou no papel, né, meu? Falou, não, vou levar você pro exame de corpo de delito. Ah, eu quero meus direitos, exame de corpo de delito. O delegado fez o papel lá, encaminhou ele pro exame de corpo de delito. Quem que levou ele pro exame de corpo de delito? Esse que vos fala. Delegado não tinha viatura. Sargento, dá pro senhor conduzir ele lá pro exame de corpo de delito? Aí o ladrão já deu aquela olhada assim, né? Ele que vai me levar, doutor? Pô, é ele, porque eu não tenho viatura? Vamos fazer cumprir o seu direito, né? Aí já peguei, faz favor, pega ele ali, coloca aqui no guarda-preso, né, mano? Aí quando nós saímos do DP, ele já falou, sargento, eu tô arrependido de ter falado isso aí do senhor, mano. Falei, então, cara, mas é um direito seu, né, cara? A gente tem que correr atrás dos nossos direitos, né, mano? Aí cheguei lá no IML, IML Central lá, já entrei primeiro, né, aquela trocada de ideia com o delegado, com o médico, né, mano? Aí o médico falou, não, traz ele aqui. Na hora que olhou, eu falei, não, esse cara não tem nada negativo. Aí voltamos, né, meu? Eu não tenho medo de falar isso daí, porque os caras, você tem medo de falar, velho, a gente batia na vítima, no indiciado, na testemunha, ou voltei em vergonha pra falar que eu bati no ladrão? Quando eu estava voltando, eu falei, cemitério. Cemitério. Entramos no cemitério, couro. Falei assim, ó, eu bati, eu bati pouco em você, cara. Couro. Aí deu outro couro, né, mas foi assim, três vezes melhor. Aí chegamos lá no DP, ele já entrou daquele jeito, né, meu? Mancando, com os dedão já tudo inchado. Aí o delegado falou, e aí? Eu falei, negativo, doutor. Negativo lá, o exame lá, o rapaz, o rapaz, acho que ele se enganou. Aí o delegado já olhou pra ele assim, já viu ele pior do que ele, quando ele chegou, na primeira vez. Falei, você quer falar mais alguma coisa? Ele falou, não, não, não. Não quero falar mais nada não, doutor. tá bom, tá joia, maravilha. Onde é que eu tenho que assinar aí? Olha, é bom que a gente faz valer, né, meu? O direito do preso, né, cara? Porra, mano, não vou levar ele lá. Perdi o maior tempo levando ele lá no ML Central, que é lá no centro. Mas eu falei, não, vamos fazer cumprir, né, mano? Ô, doutor, leva com o maior prazer, vamos apoiar a polícia civil. Já, já tava com os dentes cerrados. Falei, ah, seu vagabundo, né, mano? Aí deixei ele bem à vontade. Não, Saito, eu tô arrependido. Falei, fica tranquilo, cara. O senhor não vai ficar chateado comigo? Falei, Você tá correndo atrás dos seus direitos, pô? Chega lá o médico comprovar que houve agressão, eu vou, vou ter as sanções, pra cima de mim mesmo, mas... Ah, mas o senhor sabe que o que eu puder fazer agora pra amenizar a situação do senhor, eu vou amenizar. Agradeço de coração, cara. Só alimentando meu ódio. Quando voltamos, eu falei, cemitério. cemitério, porque ali no cemitério, né, meu, se vocês escutam os gritos, se vocês escutam o choro, é normal, né, cemitério lá. Isso é de dia, de dia. Caralho, vai lá dentro do cemitério, pau. Quando a gente já vinha com a viatura, se já entrava no cemitério, o segurança já... Boa sorte. Já sabia que a vítima tava lá dentro já. Ouro. Meu irmão, tu falou que falam contigo assim, pô, você não tem medo de ficar falando essas coisas aí? Daqui a pouco sai no Folha de São Paulo lá, sargento da Pemesp, fala em entrevista, em podcast, que... É uma coisa normal, cara. É uma coisa que... Eu conto aqui coisa que aconteceu há 30 anos atrás, cara. Há 20 anos atrás, entendeu? Ah, mas tortura... Eu sei que a tortura não prescreve. Eu sei que a tortura não prescreve. Só que aí, porra, era uma coisa que você fazia que, porra, não era caracterizado como tortura. Na época, né, amigo? Na época não era caracterizado como tortura. Hoje em dia, hoje em dia pode até ser tortura, mas naquele tempo não era. Pode retroagir pra prejudicar o réu, né? Opa! Eu tô amparado pela lei! Quem tá mais afiado? Eu tô emperrujado. Tem tempo que eu não estudo. Eu tô amparado pela lei, cara. Quem tá afiado no estudo do direito aí, irmão? Vê se é isso aí mesmo. Bota no cheque aí. Não pode, não pode. Não pode. Então, meu... E quem não tiver afiado, tá aí na tela aí, ó. Estratégia, concurso, QR Code tá aqui na frente. Se tu quiser ser aprovado em concurso, irmão, dominar todas as matérias de direito, principalmente, estude com quem mais aprova. Estratégia, concurso aqui. É? Tu gosta, assim? Mais bonito? Porra, aqui, o dedinho? Ah! Tu gosta do dedinho, né? Aí, irmão. É isso aí, né, irmão? Não é. Cara, é... Ela socialmente aceita. Não, muito aceita, cara. É o que eu te falei. A população vibrava, cara. Quando a gente chegava. Chegava com as viaturas, falava assim, Ah! Agora chegou! Agora! Agora chegou, deixa eu contar outra aqui. Bom, bom, é isso aí, porra. Eu, quando eu saí do tático, fui trabalhar na companhia diária, né, meu? Foi até bom que, porra, eu conheci gente maravilhosa lá, o Pelotão era maravilhoso, da quinta do 21, que era lá na Água Rasa, na Moca, né, meu? Mandar um abraço pra todo mundo lá da quinta do 21, a Cátia, o Luciano, Murilo, Claudinei, o pessoal que trabalhou comigo lá, o Tunis. Então, meu, é, porra, eu sempre fui um cara assim, fuçador. Eu tava na CGP lá, que é o comando de grupo patrulha, né, que é a função do sargento, dava uma ocorrência, eu colava em todas, cara. Colava em todas. Porque eu sempre gostei de ver a ocorrência, de... Aí, pagou a ocorrência lá de uma briga de marido e mulher, de ex-marido, ex-mulher, eu colhei lá, né, meu? Eu colhei e cheguei primeiro. Aí, quando eu cheguei lá, tava... O que aconteceu? O cara separou da esposa dele e tava morando com outra mulher. Aí, a ex-esposa descobriu onde ele tava morando com a atual. Quando ela fazia inferno, cara. Aí, fazia inferno lá na frente, gritava, xingava. Aí, a atual esposa do cara ligou o 90. Aí, pagou a ocorrência, falei pro... Na época, não era o Murilo que ele tava dirigindo pra mim, era o Melo. Aí, eu falei, o Melo, vamos por lá, né, meu? E o Melo... O Murilo já tava acostumado comigo, né? O Melo não tava muito acostumado. Falei, vamos encostar lá pra apoiar, né? Eu encostei. Aí, cheguei lá. Você chega numa ocorrência dessa daí, você vai conversar com as partes pra ver o que tá... Pra você entender o que tá acontecendo e você tomar uma atitude, né? Aí, eu cheguei e a mulher já... A ex, né? Ó, essa vagabunda tá com o meu ex-marido, tá evitando que ele vá ver meus filhos e que não sei o quê, pepe, pepe, titi, titi... Aquela treta, né, mano? Aquela treta. Ele tá generalizado. E eu lá... Tá bom, senhora. Ela tá morando aqui... Mas você parou do senhor no papel? Não, não. Não você parou no papel. Mas ele tá morando aqui com ela. Eu descobri agora, pá. Falei, mas ele tá pagando pensão? Não, ele paga pensão pros meus filhos, mas só que ele não vai dar a ver... Aquela treta, né? Aí eu ouvi a parte dela, fui ouvir o... O... O cara, né? A outra parte, que é a atual mulher. Aí ela começava a falar... Não, essa senhora é uma desequilibrada. Desequilibrada é sua mãe! Isso é o quê? Eu falei, pera um pouquinho, senhora. Eu já não ouvi a senhora. Vou ouvir a senhora, agora eu tenho que ouvir outra parte. Vou ouvir o marido da senhora e vou tomar a decisão do que eu vou fazer, né? Aí ela ficava quieta. Aí a mulher... Então, eu tô com... 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 com ele aqui, né? A gente tá vivendo de boa. vivendo de boa nas minhas cunas, tá querendo dizer o quê? Falei, porra, senhora. Caramba, tá difícil, né? Como é que eu vou ouvir outra parte? Entendeu? Se a senhora voltar aqui de novo, aqui, só vim aqui, eu vou meter a mão na cara da senhora. Aí ela fala, ah, então mete, caminhou pra cima de mim, com a carona assim. Pá! Na orelha dela. Ela rodou e pum, caiu. Aí tinha uma vizinha, aquelas vizinhas que ficam olhando a sua vida dos outros, toma! Agora você arrumou! Toma! Você tava querendo isso daí! Aí o ex-marido dela falou, ô, polícia, não precisava disso. Falei, não precisava disso? Eu vim aqui pra resolver a briga de vocês, ela vem me encarar, se ele for lá que não precisa disso? Falei o seguinte, aí chegou a viatura que tava tendo a cor, foi todo mundo pra delegacia agora. Todo mundo pro DP. Aí chegou a viatura que tava tendo a cor, ela tava no apoio, né? Falei, ó, pega esse casal, apoio lá. Eu peguei logo ela, que eu tinha dado tapo na orelha dela, coloquei na minha viatura. Aí fomos, e ela chorando. Aí o polícia, tava com a mão, e ela falou, porra, sargento, tipo assim, no cortina, pô, vai lá, vamos lá, cara. Eu sempre fui assim, eu tomo uma atitude, velho, eu vou até o final, entendeu? Aí vamos pro DP. Chegou lá, na hora que entrou no DP, que ela desceu na viatura, ela foi falando pro delegado, ó, sargento aqui me dá um tapa na cara, e não sei o que, aí eu fui, o delegado, calma, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, doutor, aí expliquei pro delegado, Falei, então, aí eu falei pra ela, que eu tava tentando falar, eu tava falando pra ela, pra ela não caminhar pra cima de mim, que se ela caminhasse, eu ia dar um tapa na cara dela. Ela caminhou pra cima de mim, eu dei um tapa na cara dela. Aí o delegado, pô, mas você foi pra cima do polícia, ela começou a chorar, eu tô desesperada com a situação, blá blá blá, blá blá, blá blá blá, o delegado falou, não, calma, vamos colocar no papel, aí colocou no papel lá, aí a viatura que tava com a corrente, falou, pode ir embora, que eu vou apresentar aqui, fica de boa. Aí mandei a viatura ir embora, pra atender outras ocorrências, aí terminou a ocorrência, ela falou assim, olha, vou falar uma coisa pro senhor, esse tapa que você deu na minha cara, foi muito bom pra mim, abrir minha cabeça e me prender, eu falei, fica tranquila, a hora que a senhora quiser tomar outro tapa na cara, é só me chamar. Tô à disposição, tem sempre um tapinho engatilhado aqui, pra me dar. Ela, muito obrigado, aí até o delegado falou assim, o senhor é uma figura, foi doutor, eu tenho que resolver a ocorrência. Mano, e é assim que a gente resolve a ocorrência, cara. E acabei, que é um ditado da rota, quando você aborda uma abordagem, ou você prende um ladrão, ou você faz um amigo, né? Ganhei um amigo ali, abri a cabeça dela. Sabe quem deve ter tomado um tapão? É. O marido lá, porque ele foi defender a ex, imagina o que é atual, ô, Sartre, tu não precisa disso. Não. A outra deve ter falado, tava defendendo ela. Eu gostei que o sargento deu um tapão na olhada dela. Você tava defendendo ela, pô. Deve ter ficado ruim pra ele. Aí teve um dozinha dela, né, mano? Mas, porra, mano, vem caminhar pra cima dele. Ó, meu irmão, melhor a gente sair dessa conversa aí, cara, que esse negócio aí dá problema, meu irmão. Do quê? Dá problema do quê? Esse negócio aí, tapa em mulher, essas coisas. Não, cara, mas é assim, você viu que depois ela até me agradeceu, né? Né? Você viu que depois ela até me agradeceu. Então, quer dizer, eu fiz um bem pra humanidade, cara. Às vezes, você vai na, acontece uma coisa, aquilo ali é revertido, nenhum cara bateu na mãe. Depois ele foi lá, entrou pra igreja, aleluia, aceitou Jesus, entendeu? E aí caminha a humanidade, velho. A PM, eu tô falando da PM antiga, a PM antiga, ela resolvia tudo, a gente era parteiro, médico, padre, coveiro, a gente era tudo, velho, tudo. Coveiro porque a gente tem, o coveiro enterra, né? Eu cansei de desenterrar, a gente morra. O cara chega lá e fala, ó, dá um corpo em tal lugar, você ia ter que ir lá desenterrar o morro. Como é que é o nome disso? Exmulgar, como é que é? Não, é não sei o quê, de... Exumação. 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 A gente exumava o cara lá, o cara, pô, ali na área do segundo batalhão tem uma área que chamava Pantanal, chamava não, chama, né? Pantanal. Hoje tá bem povoado lá, antigamente era Pântano mesmo, né, meu? Então a gente lidava com tudo isso aí. E a polícia, a polícia antigamente, velho, ela era eficientíssima. Não tinha uma coisa que a gente tinha pra resolver que a gente não resolvia. A gente fazia, resolvia sequestro, a gente resolvia, a gente fazia negociação, entendeu? Fazia negociação, resolvia tudo ali no ato, não precisava de gate, não precisava de nada. A gente, uma viatura, uma equipe ia lá e resolvia. E qual é o protocolo de negociação agora? Eu fiquei interessado, fiquei curioso. Então eu vou contar um... Como é que é o protocolo... Depois do que tu tá... Depois do que tu tá falando aí, irmão. Eu vou contar uma que num posto de gasolina que tem lá na Cisbeiro. Negocia com o menino Ramon aqui. Vamos descobrir como é que é o protocolo de negociação. Eu vou contar uma aqui na... Tem um... Na Cisbeiro, a vinda Cisbeiro, é uma vinda longa que tem lá na área do segundo batalhão, e teve um roubo ao posto de gasolina. A viatura chegou, os caras caíram para a droga de conveniência e pegou um frentista como refém. Aí colou um monte de viatura, porque é uma divisa diária, né? Da segunda com a terceira. Colou aquele monte de viatura. Aí o cara com o refém, o que nós vamos fazer? Negociar, né? Vamos negociar. Aí... Ô meu, solta o cara, mano. Solta o cara e se entrega, mano. Solta o cara e se entrega, mano. Ó, o cara... Não, eu quero imprensa. Que porra de imprensa? Você tá ficando louco? Ninguém vai chamar imprensa pra você não, velho. Ó, ou você libera o cara ou a gente vai te matar. Das duas, uma. A negociação. Esse era o nível da negociação. Ou você entrega o cara ou a gente vai te matar. Você que escolhe. Você vai preso ou você vai morto. Né? Você resolve. Aí o cara, não, não, chame a minha família. Que tua família? Ninguém vai chamar sua família não, velho. Vamos resolver aqui. E era no curtinho. Você tinha que resolver em pouco espaço de tempo. Você não pode deixar o cara se crescer. Você deixar o cara se crescer. Aí já viu, né? É em curto espaço de tempo. Aí o cabeção, um policial, um apelido dele, era o cabeção. Tirou o cinturão, né? Meteu o canhão aqui atrás. Falou, ó. Vou tirar meu cinturão. Vou trocar ideia com você. Né? Aí o cara, não, não, não quero ninguém. Eu vou trocar ideia com você, caralho. Tirando meu cinturão. Tô tirando minha arma. Você vai atirar em mim? Eu vou entrar e vou trocar ideia com você. Certo? E você vai se entregar pra mim. Aí foi ali trocando ideia, foi ganhando a ideia. Não, pô. Não, não é pra entrar aqui, né? Lógico que não. Eu vou entrar, caralho. Nós já... Quando ele foi na direção pra entrar, nós já prepara a viatura pra socorrer aí, já encosta a viatura aqui, já. É o protocolo, né? Já encosta a viatura aqui pra socorrer, porque o cabeção tá entrando ali. Então, né, meu? Já sabe, né? Aí ele foi lá e o cara aqui, não, não, não vai entrar. Aí o cara falou assim, não, eu vou me entregar então. Eu vou me entregar, mas eu quero fumar um cigarro. Aí o cabeção falou, dá um cigarro aqui pro papai, dê um cigarro. O cigarro tá dentro do protocolo. Tá dentro do protocolo. Cigarro é... A gente pode dar, porque o cara não vai matar ninguém com cigarro, né? Anunciei ele mesmo, né? Que ele vai morrer. Mas não deu tempo. É. Não, não ocorresse. É. Pô, não, dá um cigarro. Aí o cabeção falou, não, pega um cigarro, dá um cigarro aqui, né? Aí o cabeção entrou lá dentro da loja de conveniência, a gente já preparou tudo, os trâmites ali pra fazer o socorro, né, meu? Porque a gente socorria. Qualquer gente tem que socorrer. Aí ele pegou e falou assim, não, não dá um cigarro. Aí ele falou assim, deu um cigarro na boca dele, falou, dá pra você acender? Aí o... O cabeção pegou aqui pra acender, né, meu? E ele aqui, ó, né? O cara aí quando ele fez assim, ó, o cabeção com a mão aqui, pá! No olho dele. Aí ele pegou aqui, ó. Pau! O cara caiu de costas, ele já puxou o frentista, né, meu? Porque o cara tá ali, de repente num espasmo muscular, o cara pode, né, meu? Já puxou, tipo puxou e já deu, né, nele. Pegou aqui no olho. Aí já puxou o cara pra dentro, o cara já saiu correndo, aí já arrastou o cara pra fora, jogamos na viatura, socorrendo. Resolvido no local a ocorrência, entendeu? Não precisou de gate, não precisou de nada. Pô, então o cigarro foi o... O cigarro foi o start, né? Tirou a intenção dele. Tirou a intenção dele. Tirou a... Atenção, né? É, a atenção dele e aí... Então, quer dizer, a gente resolvia assim, velho. E a população, quem tava do lado, na hora que saiu, aplaudiu, EPM, porra, porque sabia que a gente chegava pra resolver. Agora, galera, que nem hoje aí, que tem uma coisa de refém. Ó, tem uma refém aqui no ponto de gasolina. Três dias. É. Três dias, dá iFood pro ladrão, chama a família dele, chama a repórter, chama... Faz a... A ocorrência ali. O Datena chega primeiro e tem ocorrência. O Datena chega primeiro, fala três dias o Datena falando. Você entendeu? Olha o desgaste. Ó, irmão, quem cuida das ocorrências com o refém lá, gerenciamento de crise, é o GAT? É o GAT. Agora vão ficar chateados. Não, não, mas isso daí, o GAT, ele é necessário hoje em dia, porque as coisas mudaram. Isso daí era no meu tempo, no tempo que a gente, com a polícia, não tinha meios. Mudou o protocolo. Mudou o protocolo. A gente usava os meios que tinha em mãos, entendeu? E os meios que a gente tinha em mãos não tinha como negociar com o cara. Vai trazer a família do cara? Como? Não tinha Uber. Vai uma viatura buscar a família do cara? Ah, vai lá. Porra, mano. Olha o desperdício de dinheiro público. O cara está ali. É o que eu disse para você. O cara assumiu o risco. Ele assumiu o risco e a gente foi lá e resolveu. E já era. E a população, gostava disso, a população apoiava isso e a população queria isso. Queria isso. E ainda quer. Se voltasse a polícia antiga para hoje, com certeza ela seria apoiada pelas pessoas de bem. Porque quem não apoia a polícia é quem não presta. Ou está no crime, ou é parente de alguém que está no crime, entendeu? Esses aí são os que não apoiam a polícia. Porque quem é uma pessoa do bem, ela apoia a polícia, velho. É, irmão. Muita coisa... Nós conversamos isso no último podcast com o Estorânia, né? E aí nós falamos sobre isso. Essa busca incansável por direitos humanos, do preso, focado no preso, foi dando... foi levando para um caminho, meu irmão, onde tudo é focado no agressor, num cara delituoso. Vitimou ele. E aí, meu irmão, mudou-se um monte de coisa e aí qual o resultado disso? O caos que está acontecendo aí. O que está pior, pô. O caos. Então, assim, tu fez o desarmamento. Diminuiu a violência? Não. Só aumentou. Só aumentou. Aí você, porra, audiência de custódia, um monte de proteção, um monte de coisa. Então, está na hora de pensar alguma coisa aí. Na tua época, como é que era a violência? O quê? Controlada. Controlada. Controladíssima. E outra, a polícia era... A gente era atuante no último, entendeu? A gente atuava. Aí começaram a podar como? Ah, pro ar. Porra, mano. Quer dizer, vai meter o polícia para o psicólogo. Quem tem que ir o psicólogo é a família do ladrão, velho. A família do ladrão que vai no psicólogo. Eu não preciso de um psicólogo, pô. Eu vou no psicólogo pra quê? Porra, o setor psicológico da PM tinha que se apegar de quem? Ninguém do polícia que está com problema aí, que está se matando, entendeu? Que está passando por problema de família. Isso, o setor do psicólogo... Não por isso que se envolve ao corrente. Pô, já fui psicólogo da PM um milhão de vezes, cara. Até quando eu não me envolvia em ocorrência, os caras me chamavam pra ir lá. Chegou uma época na PM de São Paulo que pegaram, eu acho que, não sei se foi mil ou dois mil polícia, e de seis e seis meses eu tinha que fazer avaliação psicológica. E como é que era? Desenhinho, porra. Chegava lá, fazia um desenhinho, o cara faz uma casinha, aí você fazia uma casinha, porra, eu não sei desenhar, caralho. Fazia aquela casinha de criança mesmo, sabe? Aí o cara, porra, essa casa... Ah, pera pra que eu esqueci, porra, qual o número da casa? Não tem porta. não tem porta. Pá, minha casa não tem porta, porra, eu entro pela janela, entro por onde eu quiser, caralho. Entendeu? Então, porra, mano, entendeu? E aí, porra, quem tem que... Ah, o polícia se envolveu em ocorrência. O polícia se envolveu em ocorrência, velho, tudo bem, tem polícia que ele vai ficar abalado, mas aí, cabe ao comandante do polícia, ou a própria polícia de saber, ó, meu, preciso fazer uma avaliação. Pra eu, cara, eu vou me avaliar pra quê? Eu cansei de... Graças a Deus, eu nunca fiquei em nenhum programa da PM de avaliação psicológica. Eu ia lá, fazia o psicológico e era liberado, entendeu? Porque nunca me abalou, cara. Não é que eu sou um robô, sou super-herói, pô, mas eu tinha o meu controle, entendeu? A psicóloga perguntava pra mim, você tá dormindo bem? Falei, maravilhosamente bem. Tá se alimentando bem? Tá. Como é que tá com a sua vida sexual? Falei, maravilhosa. Pode mentir aqui. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Pode mentir aqui, maravilhosa, entendeu? Já era, porra. Aqui não pode mentir. Você vê como o negócio é tão, tão absurdo que eu fiz uma avaliação psicológica, que eu mandaram fazer uma avaliação psicológica, eu fiz uma avaliação psicológica. E eu fiquei oito meses afastado por causa de uma ocorrência que teve lá e eu fui pra corrigedoria e na corrigedoria eu arrumei zica com todo mundo lá e a coronel da corrigedoria mandou me afastar. Eu fiquei afastado, oito meses da rua. Aí chegou uma época que separaram o batalho um lá e ficou sem efetivo. Aí o coronel falou assim, ó Castro, e eu enchendo o saco do coronel. Coronel, eu quero ir pra rua, eu quero ir pra rua, eu quero ir pra rua, pô, eu quero ir pra rua. Porque pra minha atividade, não tenho nada contra quem trabalha interno na PM, mas pra minha atividade de fim da polícia é rua. Entendeu? É rua. Eu gostava de rua, caralho, eu gostava. Ó coronel, eu quero ir pra rua, eu quero ir pra rua, eu quero ir pra rua. Aí o coronel falou, ó, tô sem efetivo, vou colocar você na rua. Falei, porra, ó, fiz uma avaliação psicológica, fiquei oito meses afastado. Primeiro serviço, ó, tá escalado na ROCAM, você vai entrar onze horas. Porra, mano, graxei minha bota, dei estrada no meu capacete, cheguei, mano, Como se fosse primeiro dia. É, os caras falaram, aí sargento, foi liberado, foi boa, graças a Deus, porra, não vi a hora, assumiu o serviço, saí, uma hora da tarde, matamos dois ladrões. Uma hora da tarde, duas horas de patrulhamento. Aí, tá, trocamos tiro, testemunha, tinha um senhor que tava dentro da casa dele, no quintal, nós trocando tiro na frente da casa dele, ele, sabe quando dá aquela, aquela congelada? Ele congelou. Ele falou assim, ó, eu tentei correr, mas minhas pernas não, 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 não obedeceu. Mas ele falou, vocês são heróis, cara, porra, ó, você trocou tiro com o cara aqui, mano, na minha frente, cara, nunca tinha visto um bagulho daqui, só tinha visto em filme. Aí, beleza, pá, trocamos tiro, um cara era ex-Mike, ex-polícia, um dos ladrão, e o outro era PCC, fodidão do PCC, entendeu? Aí, pô, apresentamos com essa aí, aí os caras já falaram, pô, me empurra essa gente, o senhor se ferrou, hein, mano? Há oito meses afastado, primeiro dia que você tá na rua, aí, aí o coronel tava lá, um batalhão almoçando, né, meu, almoçando lá, o coronel que me liberou. Aí a menina lá, coronel, o equipe da Rocanto focando tiro, aí ele falou assim, ó, não me fala que é o Castro, só não me fala que é o Castro, foi ele mesmo, disse que ele jogou os talheres assim, ó, pô, que porra, faz com esse sargento, mano, pelo amor de Deus, aí beleza, troca de tiro, socorreu o ladrão, pá, o Iva, não foi pro Iva não, foi pro Vila Alpina, socorreu o ladrão, os dois ladrões entrou em óbito, pá, aí eu tô lá no PS, aí cola o coronel, aí eu falei, porra, coronel, me ferrei, né, mano? E, porra, os caras iam me afastar de novo, ele falou, Castro, eu fui lá no local, cara, conversei com o pessoal lá, sua ocorrência tá redonda, cara, troca de tiro real mesmo, os caras estavam armados, dois caras armados, trocou tiro, pá, mano, vai pra avaliação psicológica, se o psicólogo te liberar, eu vou colocar você na rua, falou, coronel, beleza, maravilha, aí no outro dia, me apresentaram pro psicólogo, aí eu cheguei lá no psicólogo, psicólogo, caralho, de novo essa gente, fazia o quê? Aí avaliação, desenho, numerinho, risquinho, pagou gráfico, é, risquinho, caralho, porra, mano, porra de chato aquele bagulho, tempo, tempo, caralho, aí beleza, fiz o lá, beleza, aí eu fui lá falar com a psicóloga, meu, legal, tá um pouco de ansiedade assim, porra, ansiedade, quem não tem ansiedade, mas eu vou te liberar, eu falei, isso aí, antes você tá perto de me aposentar, né, eu falei, é, o que o senhor pensa assim, pro futuro do outro senhor aposentar, isso na entrevista, antes de liberar, né, vai dar um, vai dar um sítiozinho, né, meu, pá, ficar de boa lá no ranchinho, né, ah, cuidar dos meus netos, que eu não pude cuidar dos meus filhos, cuida dos meus netos, né, porra, legal, vou te liberar, virou aí, batalhou, né, cheguei lá, coronel, falou, coronel, tô liberado, coronel, ai, cara, não acredito nisso não, cara, porra, liberou mesmo, caso, falei, então, palavra do senhor não faz curva, né, ou não, cara, minha palavra é que deu um tiro, leva lá na DM, fala, pra colocar você na, escalar você normal, aí eu fui lá, falei pra minha DM, ó, coronel, mandou me escalar normal, falou, que? Não, só tá mentindo, ué, vou mentir, cara, pera aí que eu vou lá falar, coronel, foi lá, voltou, não é que ele mandou escalar o senhor mesmo? Falando pra você, cara, aí me escalou, aí, cheguei pra trabalhar, no próximo serviço, ADM, aí, porra, cheguei lá, falei, porra, ah, não deu tempo de mudar a escala, sagrado, no próximo, só tá na rua, bom, próximo serviço, ADM, pô, meu pião, caralho, não, ó, eu não queria falar pro senhor, o capitão falou que a pessoa ia ficar interna, pô, mas o poxa tá beijando no cachorro agora? Ah, não, não é possível, não, não, ou seja, eu tô indo aí agora, ó, peguei minha moto, fui lá, cheguei lá, entrei, cadê o capitão? Tá lá, ó, vou falar capitão, aí entrei, pô, e o capitão era firmeza, cara, o capitão firmeza, mas ele era meio charopão, né, aí entrei e foi o capitão, coronel mandou me colocar lá na rua, e o senhor tá me mantendo interno, né, mano, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, ô, Castro, tô pensando em você, cara, né, ocorrência que você se envolveu, ocorrência lá, né, eu falei, então, o capitão, nunca viu, o senhor tem filho, você tem filho, você tem família, então, capitão, eu nunca vi você dar um danone pro meu filho, nunca vi você dar nada pro meu filho, entendeu? Quem sabe da minha família, sou eu, o coronel mandou me colocar na rua, e o senhor tá me cerceando aí, me colocando interno, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A morta dela tá cortando a máquina agora? Aí ele falou, não, Castro, pô, e eu sempre, cara, eu tinha esse problema de eu, sabe, ficar nervoso, aí eu falei, ele falou, não, Castro, eu falei, na moral, pra mim o senhor tá dispensado, e fiz assim, aquela, sabe, e saí, cara, quando eu saí, ele falou, Castro, não tá ficando louco, mano? Aí quando ele saiu da sala, na PM tem um negócio assim, de não ter testemunha, porque se tem testemunha, fez assim, ficou ninguém, não ficou ninguém, cara, saiu todo mundo, aí você tá ficando louco, Castro, não, na moral, o senhor tá me cerceando de ir pra rua, o senhor tá com medo do quê? Deu um bataladrão, deu prender ladrão, o senhor tá defendendo ladrão agora? Ô, Castro, você tá falando assim comigo, mas você tá faltando com respeito, foi não, então, o senhor vai me colocar na rua, enquanto eu estiver aqui, você não vai pra rua, aí, sem senhor, aí vou assim, e sonho daqui, sem senhor, aquele gritão, não é mesmo? Obedecer na ordem, mas vendo que eu tô fudido, aí quando eu desci, o polícia que tava lá embaixo, falou assim, Castro, você tá fugindo, vai pra cá e fala que eu vou falar que você foi pra lá, falei, não tô fugindo não, discutiram com o capitão, aí veio a tenente, você tá nervoso, Castro, pelo amor de Deus, eu vou pedir pra uma viatura, te levar, viatura porra nenhuma, vou com a minha moto, aí, fui embora, cara, no outro dia, aí eu falei, tô fudido já, já tô fudido, né, chegou no outro dia, na rua, funciona, caralho, aí, não, você vê como o cara era xarope, aí eu, sumi as motos, pá, deu uma ocorrência lá, numa tentativa de um roubo numa joalheria, num shopping, aí eu, colei, né, mano, colei com as motos, o capitão colou também, aí quando ele colou, eu falei, pô, eu falei, capitão, firmeza? E aí, guerreiro, tá firmeza? Eu falei, firmeza, vai pra caça, aí eu falei, aí, cara, foi o cara é xarope, mano, o cara é xarope, eu acho que eu dei aquele start nele, e ele falou, pô, mano, eu tô, acho que, ele pensou, pô, eu sou um cara de rua, pô, sou um cara que gosta da rua, gosto de atrasar o lado de ladrão, eu tô cerceando o sargento de querer trabalhar na rua, cara, aí eu acho que caiu a ficha dele, né, mano, aí fui pra rua, aí, acabou funcionando, mas é um negócio assim, é uma faca de dois gumes, né, meu, de repente numa dessa daí, você tomou um atraso ali, o cara te escota, né, mano, que você, o militarismo, ele é poda, cara, funciona, o militarismo, ele funciona, cara, ele funciona, e se o cara falar assim, você tá preso, acabou, pode ser um cabo, não desmerecendo um cabo, pelo amor de Deus, mas pode ser um cabo, se ele chegar pro soldado e falar, você tá preso, véio, acabou, o cara vai pro Romão Gomes, entendeu, o cara vai bater as costas no Romão Gomes, pode ser que ele não fique, mas que ele vai bater as costas lá no Romão Gomes, ele vai, entendeu, então, véio, o que funciona na PM é o militarismo, o militarismo, ele enverga, mas não quebra, então, a gente tem esse detalhe, então, a gente tem que saber, cara, e eu, assim, eu tenho um ditado, eu tenho um ditado na PM que diz assim, Deus ajuda quem trabalha, e como eu sempre fui um cara que trabalhei, cara, então, eu tinha, assim, um prestígio com o oficialato, porque os caras sabiam, pô, o Castro é porra louca, mas ele trabalha, então, às vezes, os caras, eu podia até me exceder, né, numa situação, mas eu era beneficiado pelo fato de eu trabalhar, entendeu, de ser um cara ativo ali, de ser um cara que estava na rua e estava caçando, véio, e apoiando, porra, eu gostava de apoiar pra caralho, dava ocorrência, eu estava lá, por isso que eu gostava das motos, por isso que eu gostava das motos, porque a moto, véio, você entendeu, é rápido, meu, e eu passava pelo Tati, eu tirava um barato ainda, ó, fica no trânsito aí, subia na calçada e ia embora, véio, então, eu gostava da agilidade da moto, entendeu, então, eu vou dizer pra você, eu já tive, dei muita sorte, aí vai daquela da, daquela da igreja lá, vou contar aí, do cara da igreja, né, lembra que eu falei, o comentário aí, do negócio, do cara lá, vou contar, mas deixa eu só fechar isso aí, quando tu falou dessa, dessa discussão com o Capitão, eu fiquei pensando aqui, meu irmão, imagina o Cacho voltando pra psicóloga, a psicóloga, caralho, por que que eu me peguei isso doido, caralho, que merda, sou fodido, mas deu certo, ele respeitou a postura, pô, não, e outra, eu acho, né, que depois ele sentou e falou, porra, porque ele era um cara de rua, ele era um cara extremamente operacional, ele falou, imagina aí, você entendeu, eu acho que ele se pôs no meu lugar, falou, caralho, o cara tá vindo aqui brigar pra trabalhar, e tem um monte se escondendo, um monte se escondendo, cara, você entendeu, e eu sempre fui assim, eu briguei pra trabalhar, pô, porque oito meses interno, cara, por causa da, numa coronel da corrigedoria, que achou que eu, apesar que eu arrumei uma treta na corrigedoria, briguei com todo mundo lá, saí escoltado da corrigedoria, eu já vi gente ir escoltado, né, agora saí de lá escoltado, eu saí escoltado lá da corrigedoria, entendeu, a coronel falou, ó mano, chama uma viatura pra escoltar esse sargento aí, que ele tá, completamente, porque mano, eu caí na corrigedoria, beleza, dá pra contar isso aí? O que? Essa história aí? Dá pra contar, eu caí na corrigedoria, porque nós trocamos tiro na favela, favela da Vila Prudente, porque na favela da Vila Prudente, o pessoal que conhece lá, ela tem um, a gente com as motos, a gente fazia assim, a gente vinha com a moto, e a gente entrava de vez na favela, né meu, era uma vielona, a gente vinha com a moto, e enfiava a moto, coisa que a viatura, quatro rodas, não conseguia fazer, então a gente entrava, nessa que nós entramos, os caras estavam recebendo a droga, estavam recebendo a droga, e tinha segurança, aí troca de tiro, trocamos o tiro, pára da favela, e pegou um tiro, no colete do parceiro, do meu parceiro, cara, dois dedos para pegar na barriga dele, e ele era meio gordinho, dois dedos para pegar na barriga dele, aí, isso, na troca de tiro, pegou um tiro no moleque lá, não sei se o moleque era, era inocente, ou ele era aviãozinho, mas pegou um tiro nele, aí, para a corrigedoria, todo mundo para a corrigedoria, pára, aí, chegou um capitão lá, e ele, ele achou, que eu tinha, dado o tiro no colete do polícia, para enfeitar a ocorrência, entendeu, porque se tinha pego um tiro no moleque, pá, né, pá, para, vamos dizer, comprovar que realmente houve um entreveiro, né, porra, aí eu falei para ele, o capitão, aí nós começamos a discutir lá, entendeu, eu falei, capitão, você acha que eu sou, se eu fosse dar um tiro no polícia, para enfeitar a ocorrência, eu ia dar no dois dedos, focando para pegar na barriga dele, eu dava no 5x dele, caralho, dava no peito dele, porra, entendeu, aí começou uma discutir, chegou o major, aí viu a gente, naquela discussão, aquela horada, aí o capitão falou aquilo para o major, o major escutou mesmo, aí o major falou, sabe uma coisa, todo mundo para a corrigedoria, vamos para a corrigedoria, quem vai resolver isso é a corrigedoria, eu falei, fechou, nunca tive medo da corrigedoria, velho, eu acho que quem tem medo da corrigedoria, é quem trabalha errado, velho, quem achaca, quem toma dinheiro na rua, eu nunca tomei dinheiro na rua, então, eu estava trabalhando, vamos embora, cara, é agora, deu um, fomos para a corrigedoria, chegou lá, a corrigedoria, ouviu todo mundo, aí acharam por bem, me deixar de, cumprir um expediente, cumprir um expediente, é você ficar no administrativo, lá na, na, na corrigedoria, né meu, aí eu fiquei lá, aí chegou lá, os caras, colocaram um vídeo lá para assistir, vídeo de instrução, beleza, vamos assistir o vídeo de instrução, terminou o vídeo de instrução, falei para o cara da permanência, amigo, terminou o vídeo de instrução, foi, não, é para ver de novo, falei, não, não, o mesmo vídeo, o mesmo vídeo, ele falou assim, eu falei, não, 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 aí vocês estão, vocês estão querendo tirar, ou você põe outro vídeo, ou você põe na programação normal, ou você desliga essa porra dessa televisão, só que o mesmo vídeo, eu não vou ver, porque eu não sou louco, eu acabei de ver agora, caralho, aí falou, sargento, é a ordem, falei, não, então você vai procurar quem deu essa ordem, e manda vir falar comigo, certo, aí foi lá, veio quem deu a ordem, veio lá o sargento, não vou falar no pejorativo aqui, mas negrão, negrãozão, pá, aí ele falou assim, e eles trabalham paisando, não sabia o que o cara era, aí ele falou, castro, vem aqui, aí me chamou para trocar ideia lá para dentro também, só que é, drywall, drywall, você está do outro lado, você está ouvindo o que ele está falando, e meus parceiros lá, ai caralho, sargento, já arrumou zica, nós estamos fodidos, aí chegou lá e falou, castro, você pensa que você está onde, você está na corrigidoria, eu falei, e daí negão, que eu estou na corrigidoria, você é o que aqui, para começar, aí falou, eu sou o primeiro sargento, e eu era o segundo, aí eu falei, beleza, sargento, é o seguinte, eu sei se você levantou, porque eu estou aqui, eu não estou aqui, porque eu estava charcando na rua não, eu estou aqui, porque eu estava trocando tiro na favela, certo, então você não vem me tirar aqui não, para colocar um vídeo aí, para ver o mesmo vídeo duas vezes, porque eu não sou louco, isso daqui é tortura psicológica, aí ele falou, não, é óleo, então, vai lá, é você que deu ordem, não, foi o tenente, manda o tenente vir conversar comigo, certo, eu vou trocar ideia com ele, e ele vai mudar isso daqui, porque isso daqui não é justo, aí falou, é o seguinte, você vai embora hoje, vai embora hoje, eu vou embora hoje, vou embora, você vai embora hoje, eu vou bater lá seu ofício, não, e eu já tinha, nisso eu já tinha arrumado outra zica, por quê? Você fica lá na militar, ele tem isso, você estava lá na permanência, entrava alguém, entrava alguém paisano, não é meu, aí o cara da permanência, que era um carro, falou assim, atenção a sala, aí é um oficial, você tinha que levantar, entendeu, aí, beleza, sentava, aí vinha outro, aí, eu estava uns dias lá, eu comecei a marcar quem era quem, né mano, aí eu sabia que era coronel, uma cabelo curtia, eu sabia que era coronel, aí um dia entrou um cara, ele atenção a sala, aí eu levantei, aí o Pans, conheci o cara, o cara era sargento, eu falei, você deu atenção a sala para mim, o sargento aqui, outro sargento, você é louco, mano, ô cabo, você, eu esqueci que o senhor estava aqui, eu não vou levantar mais para ninguém, nessa porra aqui, velho, e se alguém vir falar comigo, eu vou falar que a culpa é sua, pode vir oficial, coronel, carai que for, não vou mais levantar, e a culpa é sua, não levanto mais para ninguém, aí eu fiquei lá, sentado lá, atenção a sala, ninguém quer ir lá comigo, eu estou louco, já estou até vendo, eu estava fodido, aí eu falei assim, eu estou louco para algum coronel vir aqui, e falar, ô, essa gente não levantou por quê? Eu falei, culpa do cabo, aí explicar a situação, eu já tinha arrumado os encregos com o cabo lá, e eu, você tinha que entregar o celular quando você entrava, eu dava um celular e ficava com o outro, aí o cabo vinha de vez em quando lá no celular, puta que parana, ele não vinha falar comigo, porque eu era sargento, ele era cabo, aí eu arrumei um zulu, aí que eu dei essa discussão com o sargento, aí falou, você vai embora hoje, eu falei, então beleza, eu vou embora hoje, então põe a porra do vídeo lá que eu vou ver, só de ódio, já que eu vou embora hoje, aí beleza, aí veio os ofícios, estava eu e mais dois, na minha equipe, o Siquete e o Ramos, aí estava ele lá, aí deu o ofício do Siquete, deu o ofício do Ramos, eu falei, cadê meu ofício? aí o cara falou assim, então, o ofício do senhor saiu, mas o senhor tem que sair daqui mediante escolta, eu falei, como é que é? eu falei, é, o coronel falou que o senhor está muito alterado aqui, eu falei, ah mano, você está de brincadeira, ué, abriu um pouquinho, que aí eu peguei o telefone que eu deixava, aí eu liguei para o coronel, lá para o batalhão, ô coronel, pô, liberou os caras aqui, ô castro, estou indo aí te buscar, estou indo com 21 mil, 21 mil é o convivetor do coronel, eu falei, ah, então firmeza, moral, eu vou escutar, mas eu vou pelo comandante de companhia, aí eu falei, eu falei para ele, parecem aquelas crianças, sabe que o meu pai está vindo aí, eu falei, o coronel está vindo me buscar, seu trouxa, falei para o cabo, eu estava arrumando encrenca com todo mundo, o coronel está vindo me buscar, aí estou lá esperando o coronel, depois o coronel me liga, ô castro, eu estava indo te buscar, cara, mataram o filho de um coronel, que estava num carro roubado, quem matou o cara? O Galesco. Ah, o Galesco? Acho que ele contou essa história. Aí ele falou assim, eu estou indo lá apoiar, mas eu estou mandando o tenente te buscar, aí eu falei, fechou, chefe, aí o tenente chegou, aí o tenente, o tenente falava assim, chapa fria, chamar todo mundo de chapa fria, chapa fria não serve para nada, para que serve o chapa fria? Eu já estou indo te chamar, eu vou, ô chapa fria, você está levando ninguém aqui não? Eu falei, ô chefe, assina logo essa porra desse, isso lá até da corrigidoria, assina logo essa porra desse ofício, que eu quero ir embora daqui, mano. Aí ele falou assim, eu estava de moto lá, que eu ia de moto, aí eu fui lá para fora, aí eu tirei a blusa, eu fiquei sacudindo, e do lado ficava PDO, que é a patrulha disciplinar, que é os caras, boina azul, que faz lá, aí os caras tudo lá fora, eu sacudindo minha blusa, eu não quero levar nem o pó dessa porra aqui, mano, lá no meio da rua, eu fardado, foi lugar desgraçado, lugar, xarope, aí eu saí, eu falei para o tenente, assinou aí, assinou, falou, vou pegar minha moto, estou indo para o batalho, eu falei, não, estou indo para o batalho, o porra de você, vai atrás da minha viatura, se você passar a minha viatura, eu já falei, vou ter isso para te derrubar, você vai atrás, você está escoltado, cara, porra, caralho, fui lá atrás da minha viatura, aí cheguei lá, aí fiquei esperando o coronel, o coronel foi apoiar, o coronel voltou, caralho, poxa, porra, aí expliquei para ele, né, aí foi então, a coronel mandou te tirar da rua, não tem nada no papel, entendeu, mas só que ela falou comigo, e ela é mais antiga, então, vou te tirar da rua, porra, caralho, mas faz o seguinte, o que você tem aí para tirar, eu falei, deu férias, disse essa prêmio, foi, tira uns dois meses aí, fica em casa, entendeu, aí depois você volta, aí tirei dois meses, fiquei seis meses interno, aí foi quando eu voltei, que deu essa ocorrência aí, entendeu, mas aí já tinham me esquecido de mim, já, já estava de boa, mas cara, ó, eu vou falar para você, quem trabalha na PM, cara, quem trabalha, é aquele cara que, porra, esse cara é zica, o cara que trabalha 12 horas, e ele termina o serviço, como é que foi o seu serviço? Sem novidade, esse cara é o cara que a PM ama, é o padrão, é o padrãozão, agora o cara que é que nem eu, que só arrumava zica, todo o serviço, o serviço sim, o serviço não, porque a gente trabalha um dia sim, um dia não, era um dia sim, um dia não, arrumava uma zica, então cara, ela era mal visto, não era mal visto assim, é os caras, dá trabalho, é, dá trabalho, dá trabalho, eu dava trabalho, eu dava trabalho, eu dava trabalho, e neguinho ia lá reclamar de mim, e porra mano, e tinha que ouvir o cara, e mano, era zoado. Irmão, é um bom momento para te dar um conselho, para quem vai entrar na polícia aí cara, o que é que tu tem para dizer para essa molecada aí? Ó, eu sempre falo para a molecada o seguinte cara, se você tem vontade de entrar na PM mesmo cara, está no seu sangue, está com vontade cara, vai lá cara, siga seu sonho, se esforce, se estude, entra, se tentou uma vez, não conseguiu, tenta duas, três, quatro, dez, eu conheço um amigo que entrou com 12 vezes cara, então se você tem vontade cara, vai lá, é lógico, a PM de hoje não é a PM que eu conto aqui, a PM e a Miliana, mas se você tem vontade de ser polícia, se você tem vontade de ajudar as pessoas, entra cara, você vai estar numa profissão, que ela é uma profissão maravilhosa cara, você vai ajudar muita gente, você vai se ajudar, rico você não vai ficar, esquece, mas você vai ter uma satisfação pessoal muito grande, porque você ajudar as pessoas, eu já ajudei muita gente, porque o fato de você estar com a viatura na rua, você já está ajudando as pessoas, entendeu? então é uma profissão maravilhosa, que eu indico cara, eu sempre que as pessoas vêm, ô meu, o que você acha? Meu, toma força para o cara, tem vários seguidores meus aí, eu mando abraço para todos aí, que fala, pô meu, eu tenho vontade de entrar, cara vai, vai que é uma profissão maravilhosa, com todos os problemas, com todos os impedimentos que tem ainda, é uma profissão maravilhosa cara, maravilhosa. Irmão, tu falou de seguidor, quem não te segue ainda, qual é teu Instagram? Pessoal, dá teu arroba aí para a rapaziada, não, 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 esse negócio de dar arroba aí, não, vai lá irmão, esse negócio de dar arroba aí, qual é o arroba aí? não, 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 eu vou passar o meu, o meu, o meu, o meu Instagram, Instagram que eu tenho, ó, nem dois meses, pessoal, arroba, sargento Castro, escrito sargento por extenso, sargento Castro, underline, que eu não sabia que era isso, meu filho colocou esse underline, underline, OFC de oficial, beleza? me segue lá pessoal, dá aquela força aí, e mano, eu estou aí, estou nessa caminhada nova aí, pô, alegrando muita gente, muita gente fala para mim, tu está, tu está mó blogueira, que eu vi teus stories hoje, porra, comecei hoje essa pegada, no aeroporto, cheguei no Brasil, cheguei no hotel, não, não, meu filho falou, meu filho falou, pai, você precisa fazer uns vídeos aí, porra, colocar lá, o pessoal gosta de ver, pô, hoje eu mandei uns vídeos aí, porra, legal cara, sabe, o pessoal gostou para caralho, fiz um vídeo com o Faúr, hoje mano, um abraço aí para o Faúr, da hora, e devo a você, que me levou lá para conhecer o Faúr, tinha a maior vontade de conhecer ele, então pessoal, me segue aí, e o pessoal que me segue já aí, mano, um abraço para todos aí, não vai dar para me falar aqui, todos que me pediu abraço aí, porque, então a gente vai terminar só amanhã aqui, mas, um abraço a todos aí, o pessoal que está me seguindo aí, de coração, muito bom então, meu irmão, fico feliz, falei né, porra, a gente está aqui para realizar, cara, experiências, porra, positivas, eu tinha a maior vontade de conhecer o Faúr, tudo isso aqui é para homenagear vocês, porra, eu vou falar para você, eu sou um cara que eu tinha, vi o Faúr ali, mano, uma figura pública, uma figura, porra, um cara humilde para caralho, foi lá e, me tratou muito bem, cara, porra mano, da hora, da hora, show de bola, muito bom, meu irmão, tu falou, aí o menino não adiantou não, não adiantou não, não adiantou não, não adiantou não, caralho meu irmão, você está emocionado, porra, e o conselho, dá o conselho, eu acho melhor, depois das câmeras desligadas, não é mesmo, porra, se bem que ele é, eu vou ter que pedir algum apoio, ele é meio coitinho, tem tamanho, só tem tamanho, pirote de urso, grande burro, só tem tamanho de bosta grossa, é, porra, bosta grossa então, é, é, tem uns caras lá, bombadão lá, que trabalhava com a gente lá, tem um que trabalhava com a gente lá, porra, nem vou falar o nome dele, mas os caras sabem, eu estava no tático, lá, grandão assim, ó, mesmo, uma moça cara, aí tu falava, só tem tamanho e bosta grossa, é, porra mano, caralho, porra, o desse cada dia é mais grosso, é, a voz, eu ia contar lá, porra, caralho meu, porra, conta outra coisa aí meu, porra, parei que eu ia contar da igreja, isso pô, eu ia falar isso, mas aí, é, meu irmão, ocorrência da igreja, por favor, essa ocorrência da igreja aí, ocorrência, começou tudo assim, ó, começou, veio tudo acontecendo, sabe quando uma coisa tem que acontecer, mano, tem que ser, tem que acontecer aquilo ali, eu entrei sete horas da manhã, ROCAM, que a gente entrava das sete às dezenove, né mano, entrei sete horas da manhã, assumi a ROCAM, pá, e como era braçal lá, na, na, eu era braçal de tático e braçal de ROCAM, né, eu tinha os dois braçais, então eu podia trabalhar, é, na, 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 na quatro rodas e na duas rodas, e eu estava CGP ROCAM, aí assumi as motos, pá, beleza, sete horas da manhã, quando foi onze horas, o tenente, o pessoal do tático, que entrava às onze, saia às vinte e três, aí o tenente falou, Castro, recolhe as motos aí, que você vai assumir uma barca, aí eu falei, pô, beleza chefe, recolhi as motos, né, a minha equipe, falei, então chefe, eu ia até às dezenove, né, e ele falou, não, agora você vai até às vinte e três, pô, a gente tem isso aí, cara, não tem hora, a gente tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair, eu já peguei a ocorrência, que eu fiquei dois dias na ocorrência, entendeu, então eu falei, bom chefe, sem novidade, depois a gente, depois tem que contar essa também, do que? Dois dias na ocorrência, não, e essa daí nem foi uma ocorrência muito assim, foi uma ocorrência de acidente, de viatura, pá, foi zoado, mas eu vou contar, aí, beleza, falei, chefe, sem novidade, de boa, depois a gente compensa isso daí, a gente no tático não tinha tempo ruim, velho, tanto no tático, no zero um, a viatura, o cara assume a ocorrência, falta dez minutos pra ele terminar o quarto do serviço dele, ele pegou a ocorrência, velho, ele vai acompanhar a ocorrência até o término, aí, fui lá, tirei a farda da rocã, coloquei a farda do tático, assumi o tático, só que eu assumi fudido, né, meu, por quê? Eu tava assumindo a barca, porque ele tinha dado um cavalo pro sargento, né, cavalo pro pessoal que não entende aí, tinha dispensado o sargento, tinha dado uma folga pro sargento, aí, eu falei, deu um cavalo pro cara, e eu tive que assumir, aí, beleza, assumi na viatura, e nesse tempo a gente tinha, tinha as famai, né, que era a metralhadora lá, e tinha poucas famai, e aí eu falei, porra, vou prender a famai desse sargento, que ia atrasar o lado dele, né, mano, foi, vou prender a famai dele, os caras, ah, não acredito, vou prender essa porra, vamos pegar uma ocorrência hoje, vamos trombar a ocorrência, eu vou prender essa famai dele, cara, coisa de Deus, cara, aí, tamo lá patrulhando, tamo na quatro rodas, assumi a quatro rodas, 11 horas, pá, tamo patrulhando o CFP, né, que é o comando da área lá, pediu apoio, tava acompanhando o caráter geral, o carro roubado, aí, foi bom, Vila Formosa, vai pra Vila Formosa, aí, foi pra Vila Formosa, o cara, capotou o carro roubado, roubou outro carro, e continuou, aí, aí nós chegamos, pá, passamos na frente da viatura do comando de força, e assumimos o acompanhamento, aí, pra daqui, pra lá, pra daqui, pra lá, o cara subiu a rua da igreja da Vila Formosa, bateu num poste, bateu num poste, um ladrão que tava dirigindo, o volante prendeu ele, ficou preso na ferragem, do lado do motorista, tava o dono do carro, e atrás, tava outro ladrão, o ladrão que tava atrás, saiu correndo, entrou pra dentro da igreja, armado, e nisso, minha barca tava junto, pulamos, o tenente entrou dentro da igreja, o ladrão atirou nele, só que o tenente, tava de arma curta, e eu tava com a arma longa, que era a metralhadora, o que que eu falei, falei, se tiver alguma ocorrência, eu vou usar a metralhadora, pra prender ela, pra zoar o sargento, que tomou o cavalo, aí, pá, caí pra dentro da igreja, o ladrão, atirou no tenente, o tenente voltou, aí eu falei, chefe, deixa que eu entro, que eu tô de arma longa, a arma longa, ela tem mais eficiência, aí, quando eu entrei, ele baleia o ladrão, aí baleia o ladrão, aí a gente vai socorrer o ladrão, o ladrão tá baleado, só que antes de você socorrer, o ladrão, como ele entrou dentro de um lugar, um local aberto, uma igreja, você tem que fazer aquela varredura na igreja, né, cara, dá uma olhada, se não tem ninguém dentro da igreja, se tinha algum refém, se tinha mais outro ladrão, se ele dispensou uma arma, e isso o cara tava lá baleado, e o tenente, ele era novo, né, na função, acho que de rua, né, ele ficou desesperado, aí falou, sargento, vamos socorrer, vamos socorrer, vamos socorrer, põe sua viatruma aí de socorrer, eu falei, chefe, tá bonitinho, nós estamos aqui fazendo um local aqui, dando uma varredura aqui primeiro, né, pra gente socorrer o cara com segurança, primeiro a nossa segurança, depois a gente vai socorrer o ladrão, a gente não ia deixar de socorrer, aí falou, não, vamos socorrer, agora põe aqui, falei, chefe, dá um tempo, nós estamos fazendo a varredura aqui, calma aí, aí voltou, sargento, eu tô te dando uma ordem, ah, velho, aí quando ele falou isso, baixou um espírito em mim, aí, mano, eu perdi um, sabe quando você escurece a vista, o cara, meus parceiros, falou que minha sobrancelha entrelaçou uma na outra, assim, aí eu virei com a metralhadora e falei assim, some, corre daqui, sai daqui, corre, aí ele, saiu correndo, né, mano, eu falei, agora vamos fazer o local aqui, caralho, aí fizemos o local com calma, né, aí depois que nós vimos que não tinha mais nenhuma arma, não tinha mais ninguém, encosta a viatura, encostou a viatura, nós pegamos o cara, colocamos no guarda-preso e socorremos o ladrão, né, aí nisso, ele chegou lá fora, na hora que ele saiu, ele trombou o cabo, eu falei, bum, o sargento apontou a metralhadora pra mim lá dentro, ele falou, atirou no senhor, ele falou, não, então, joga lá no rádio, ela pede apoio, fala, troca de tiro, né, meu, os caras escutaram os tiros, né, troca de tiro lá, pá, o tenente jogou, troca de tiro, pá, aí nisso minha barca encostou, jogamos, colocamos o ladrão lá, socorremos ele, não foi pro Iva, não foi pro Vila Alpina, né, levamos lá pro Vila Alpina e ele evoluiu ao óbito, né, aí chegou o tático-comando, né, meu, porque geralmente o tático-comando, ele é um cara mais experiente, ele é um cara mais tarimbado, ele é um cara mais vivido, né, e o pessoal da, o CFP, o tenente que trabalha na área, geralmente o cara chega, é um cara mais, né, um cara mais novinho, aí chegou o tenente, eu falei, chefe, chega aí, pô, troca ideia com o tenente, expliquei pra ele, troca ideia lá com o tenente lá, que tá com barulho de trem na cabeça lá, tava querendo que eu socorresse o ladrão, antes de eu fazer o local, ele só sabe que eu não vou socorrer o ladrão, antes de eu fazer o local, isso é, é um padrão da gente, entendeu, a gente tem um padrão, troca de tiro, trocou tiro com o cara, tem alguém baleado, tem alguém baleado, né, primeira gente, vamos fazer o local aqui, pá, tem alguém aqui, alguém, de repente tem uma testemunha ali dentro, pá, e já aconteceu o caso da gente socorrer a testemunha, que o cara passou mal, velho, teve um problema, a gente vai socorrer primeiro a pessoa de bem, depois a gente vai socorrer o marginal, aí socorremos ele, pá, aí eu falei pro tenente, eu troca ideia com ele lá, que ele tava querendo socorrer o ladrão de qualquer jeito lá, aí eu sou só ligado que a gente tem o nosso padrãozão, né, meu, aí o tenente foi, trocou ideia com ele, chamou ele, pá, pá, trocou ideia com ele, explicou a minha situação, aí ele veio pra mim e falou assim, ô, ô, sargento, pô, meu, foi mal lá, nunca tinha participado de nenhum entreveiro assim, meu, quantas você já participou? Eu falei, bebo leite e não queria saber a cor da vaca, falei pra ele, né, meu, vou contar pro senhor como é que foi a ocorrência, né, meu, surpresa esse senhor lá, o senhor veio, o cara atirou no senhor, o senhor recuou, porque o senhor tava de arma curta, eu entrei que tava de arma longa, o cara atirou em mim, eu atirei nele, baleei ele, socorrei com ele, beleza? Estão combinados? Certinho? Certinho, não, foi isso que aconteceu, foi então, beleza, tipo, falei pra ele, aquele papo, eu pontei a metralha do meu senhor, né, deleta, dá aquele delete, né, meu, beleza, pra gente ficar num, amizadezinho aí, o senhor aqui, pra gente continuar, que boa, né, aí, não, beleza, aí chegou a corrigedoria, né, que chega a corrigedoria, aí chegou a corrigedoria da turma dele, aí já, pá, bateram pá, aí eu fiquei tipo de coadjuvante, né, meu, mas de boa, aí se apresentar a ocorrência com o oficial, sempre o oficial vai destacar mais do que, né, meu, aí eu fiquei de boa lá, tipo, adjuvante, pá, aí chegou o capitão, aquele mesmo capitão, daquela vez que nós discutimos lá do tiro lá, né, que eu discuti com ele, aí ele foi lá, trocou ideia com ele, aí veio falar comigo, pô, castor, você acha que eu tô acreditando naquela historinha que você falou pro tenente ali? Falei, que historinha? Falei, esse papo aí, eu falei, meu chefe, é real, é real, pô, foi lá, não, castor, você tá levando aí pra preta, que não sei o que, tipo assim, ele achou que eu tava indo, que eu, que ele não participou da ocorrência, e eu tinha colocado ele na ocorrência, porque quando você apresenta a ocorrência que tem um oficial, geralmente fica melhor pra gente, né, meu, mas legal, dá uma arredondadinha, né, aí, tipo assim, ele achou que eu tinha colocado o tenente pra me beneficiar, né, falei, não, chefe, ele participou, porra, o cara tirou nele, não, quero saber, você vai pro batalhão, vai ficar lá fazendo manutenção do batalhão lá, falou, chefe, vou, vou, vou tá lá como sargento ainda? Aí ele falou, ah, vai tomar no seu cu, cara, então, não, vou continuar com o sargento, eu vou tomar no cu, até, nem pra tomar no cu, não perco minha divisa, só continuo sargento, caralho, aí ele foi bom, porque ele não gostava de mim, né, mano, ele não gostava de mim, mas que se foda, velho, eu não, não, tô nem aí se o cara gosta, não gosta de mim, eu quero fazer o meu serviço, aí beleza, aí vamos lá apresentar uma ocorrência, aí o que acontece, vamos lá apresentar uma ocorrência, pá, pá, sai tarde pra caralho, aí no outro dia você tinha que se apresentar pro comandante do batalhão, todo mundo que participou do evento, você tem que, dia subsequente, pode terminar, é, nove horas da manhã a ocorrência, nove, dez, você tá lá na sala do comandante, aí se apresentou todo mundo, na sala do comandante, aí o oficial explicou a ocorrência, né, aí beleza, pá, 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 aí o, pá, tá todo mundo dispensado, aí quando eu fui sair, o coronel falou assim, Castro, você fica, aí eu falei, ai caralho, aí saiu todo mundo, aí os caras já aí me fudeu, caralho, aí eu falei, porra, o que será que eu fiz, né, mas nem imaginava, o coronel já tava sabendo que eu tinha, enfiado a metralhadora nele e mandado ele correr, até então, tá tudo alinhado, tá tudo alinhado, né, aí eu falei, será que esse cagueta falou, mano, ah, foi de jeito feito, fechou a porta, o coronel falou, Castro, você apontou a metralhadora pro tenente lá na ocorrência? Eu falei, se isso é, por quê? Eu falei, então, ele não contou pro senhor? Aí eu falei, não, ele falou que você ameaçou ele com a metralhadora? Eu falei, não, eu não ameacei, eu apontei a metralhadora pra ele, falei, manda ele correr, foi, dá mesmo, ué, então, mas só que ele tava lá, tá aparecendo a ocorrência, pô, o senhor tá ligado, que tem um padrão da gente, pô, eu tava fazendo um local pra socorrer ele, vou fazer primeiro o local, depois eu vou socorrer ele, não é isso que, 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 que diz aí as regras do tático? Não, eu falei, então, e ele tava que deu uma vaca véia lá, parecia com o, com o ladrão, era parente dele, que ele queria que eu socorresse o ladrão lá, de qualquer jeito, entendeu? É, aí ele pegou e falou assim, tá que pariu, mamãe, esse cara, ele, ó, ele pediu pra mim ir pro bombeiro, o que que você acha? Foi, manda, caralho, manda, é a hora, é a chance do senhor se livrar dele, que ele vai dar problema pro senhor, aí ele ficou olhando pra mim, ele vai dar problema pra mim, eu falei, é, eu já tô dando problema pro senhor faz tempo, é, eu já tô dando problema pro senhor faz tempo, né, mas ele é mais um problema pro senhor, mais um risoado, né, aí ele pegou e falou assim, não, não, tá certo, vai lá, parabéns pela ocorrência, aí eu falei, valeu chefão, obrigado, pá, aí bora cara, aí, mano, aí uma gozação do caralho, porque, você faz o bagulho, cara, tava tudo redondo, cara, tudo redondo, cara, tudo dentro dos trâmites, o cara tirou na gente, o cara efetuou dos paros, o cara tava com 9mm, pá, pô, o cara tinha acabado de largar o carro, com refém, o caralho, ocorrência bonita, mano, aí o cara vai lá, ainda me cagueta pro coronel ainda, mano, caguetou ainda, eu acho que ele pensou, né, o coronel vai me jantar a ele, o coronel já me conhecia, né, cara, o coronel já sabia, inclusive esse coronel faleceu de infarto, cara, será que eu tive alguma coisa a ver com esse infarto, esse problema coronel? Mas agora é resistente ou durante o... faz tempo, faz tempo, não, foi um pouquinho depois, né, mano, ele faleceu, muita responsa, né, porra, estresse fodido, não, e eu era um cara que eu, assim, eu falei pra você, aquele negócio que quem trabalha, dá trabalho, eu, o cara que trabalha na rua, velho, ele vai e dá trabalho, ele dá trabalho pro escrivão, ele dá trabalho pro delegado, ele dá trabalho pro pessoal que trabalha, vai conferir os talão, vai e dá trabalho pra todo mundo, velho, mas porra, mano, caralho, não é minha função, porra, se eu não tô na rua, minha função não é, não é, não é, não é trabalhar, eu tava na rua, 12 horas, 12 horas trabalhando, 12 horas caçando, se o polícia não trabalhar, é sinal que o ladrão tá ganhando, porque ele não deixou de ser ladrão naquele dia, velho, eu penso assim, o polícia, a partir do momento que ele pôs o pé pra fora, ele tá trabalhando, velho, tá trabalhando, e ele tem que desempenhar, mano, porque, eu, eu na minha cabeça, eu pensava assim, eu quero que Deus coloque lá patrulhando a rua da minha casa, um cara que nem eu, entendeu, um cara que vai pra cima, um cara que, que não dá boi pra vagabundo, entendeu, que não dá moleza, então, velho, eu sempre fui abençoado, porque graças a Deus a minha família sempre foi protegida, eu já tentaram me matar várias vezes, eu tô aí, contando história, entendeu, dei sorte, Deus me abençoou, me protegeu, e tomou aí. Quando tu falou do, quando tem uma ocorrência, vai pro psicólogo, aí fica fazendo um desenhinho lá e tal, a sensação da primeira, da primeira ocorrência, que tu falou, tem gente que não aguenta, vai ter polícia de ser humano que vai ter dificuldade de lidar, o peso de tirar a outra vida, né, como é que percutiva? Eu já vi vários polícias que o cara surtou, o cara, tipo assim, ele surtou, mas ele foi honesto, pô, mano, não dá pra mim, vou trabalhar interno, vou, vou pro bombeiro, vou exercer outra função, entendeu, pra mim isso daqui não dá, a minha, a primeira minha foi, cara, assim, eu fiquei tranquilo, cara, eu fiquei tranquilo porque, eu entrei na polícia pra isso, entendeu, pra defender a população, pra me defender, defender meu parceiro, então se alguém atentar contra mim, velho, eu vou, eu vou rebater aquela, aquela injusta agressão ali, e se tiver que matar, eu vou matar, velho, entendeu, é uma coisa que, eu nunca me abalei, cara, quando a minha primeira, não tinha esse negócio de, de psicólogo, não tinha nada, entendeu, você se empenhava, se envolvia numa coisa dessa daí, no outro dia você tava trabalhando, normal, e, mano, graças a Deus, nunca tive nenhum, problema psicológico, dei um problema, é, de cunho pessoal, por causa disso daí, entendeu, sempre desenrolei muito bem, sempre tive, assim, modéstia a parte, eu sempre tive uma cabeça muito boa, quanto a isso, sempre soube separar, o, o pessoal, do profissional, que isso é um, uma coisa que muito polícia peca, entendeu, eu, eu saia de casa, tanto é que, porra, tem cara que, é, o cara tá na rota, é a cueca dele é da rota, é, a caneta é da rota, é, o chaveiro é da rota, tem um adesivo no carro da rota, eu nunca fui assim, cara, entendeu, eu era aquele cara, furabumbo, né, eu sempre fui furabumbão, furabumbo na PM, é o cara que é, é o cara, clínico geral, né, o cara que faz tudo, pá, eu já fiz parto, já fiz seis partos, entendeu, parto na viatura, parto em residência, já fiz, cara, seis partos, seis partos, inclusive uma, uma laura de, de mérito pessoal que eu tenho, né, uma medalha, foi num parto de uma, de uma, de uma criança de sete meses, entendeu, então, meu, o polícia tem que estar preparado pra tudo, foi uma tendência de ocorrência, chegou lá, parturiente, parturiente é a grave, né, chegamos lá, a mulher tava sentada no banho, de cócoras no banheiro, entendeu, e eu sempre com um cara assim, ó, eu tinha uma bolsa, se eu passasse uma necessidade, por exemplo, ah, é, pô, a gente, hoje em dia a gente não faz mais isso, eu vou falar porque, a gente pegava os pichadores, a gente pichava os caras, né, mano, pegava o pichador, a gente pichava os caras, fazia tiazinha, né, meu, fazia tiazinha no cara, fazia a tiazinha, a gente mandava o cara colocar a mão aqui assim, né, pra não pegar no olho, e a gente pintava a cara dele, então, mano, o cara já sabia, não, mas o cara, o pichador, ele já sabia, pô, pô, me pegaram, ele já sabia, pichava a bunda do cara, a gente pichava, aí uma vez, o pichador, né, mano, o pichador ali, pegão, né, o cara pichando a escola, mas quando nós vamos pegar o cara, quando eu fui pichar o cara, cadê o botãozinho, de, de, de apertar, o cara, jogou fora, como é que eu vou pichar o cara? Aí aquele dia, eu fiquei revoltado, maldito, desgraçado, passei do dia na loja de tinta, falei, você tem aqui esse pininho? Eu vou ter uma meia dúzia, aí coloquei na minha bolsa, eu passava uma dificuldade, uma vez só, uma vez só, você tem, tem, colocado na minha bolsa, aí na segunda que eu peguei o cara, o cara, o cara, opa, pegou na minha bolsa, eu tenho aqui, coloquei, ó, caralho, então, meu, eu sempre tinha um, não passava, duas vezes eu não passava necessidade, porque assim, todo polícia antigamente, hoje em dia, não sei se o pessoal, ele tem uma bolsa, ele entra, vai subir a viatura, ele leva a bolsa dele, naquela bolsa ali, tem tudo, então, uma vez eu fiz um parto, aí, porra, vou amarrar o cordão umbilical, tive que tirar o cadarço da bota, para amarrar o cordão umbilical, levei e falei, o que você se coloca, o que você colocou? Clempe, que chama Clempe, eu falei, você tem aí, tem, me dá alguns aí, coloquei na minha bolsa, no próximo já estou amparado, entendeu? Aí, quer dizer, eu passava dificuldade uma vez só, aí nós fomos lá, chegamos lá, a mulher estava de cócoras lá, eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou grávida, e eu vi no banheiro, eu sinto um dor muito forte, o pé na barriga, e eu estou de cócoras aqui, porque eu estou com medo de levantar, aí eu falei assim, vamos ver o que está acontecendo, porque eu tinha que levantar ela, para conduzir ela para o PS, falei, vamos fazer o seguinte, estica as pernas, e abre as pernas para mim, aí quando ela abriu as pernas, eu vi já o cucuruto da criança, aí eu falei assim, então, eu vou ter que fazer seu parto, ela falou, ai meu Deus do céu, não vai ter jeito, aí eu falei, o marido dela estava parecendo o urso do pica-pau, manja o urso do pica-pau, correndo para lá e para cá, falei, mano, pega umas toalhas, pega umas toalhas, pega uma água lá morna, por quê? Tudo é, eu fui com a tesoura, cortei a calcinha dela, cortei a calcinha, tiramos, e isso ela sentada ali, aí eu falei, você vai escorrer, e você vai deitar, e você vai abrir as pernas, e quando você vai fazer o parto, você tem que colocar uma toalha ali no ânus, entendeu? Porque algumas mulheres defecam na hora do parto, e se você deixar ela defecar e misturar com a criança, vai dar uma infecção na criança, entendeu? Então você mete uma toalha ali, tipo no ânus dela ali, para você bloquear, mas foi, quando a criança está para nascer, é que nem você pegar um sabão molhado, um sabão de molhado, e você apertar, entendeu? Quando ela abriu as pernas, a criança já, pum, cabeção para fora, quando meteu a cabeça, aí você vai só, você enfia a mão aqui, lixa de luva, aí você enfia a mão aqui, você baixou um ombro, o que segura aqui é o ombro, o ombro, por isso que os caras falam, que a caceta não tem ombro, então... Estava indo bem, mais didático aqui, olha o curso de medicina, sabia que nunca era normal, aí cortei um ombro, saiu, parei a criança ali, aí, clenpe, meti o clenpe, cortei o cordão umbilical, só que a criança não respirava, não respirava, nesse caso, qual é o procedimento? Você tem que, com o dedinho ali, você limpar a boca da criança, apertar o narina bem devagarinho, para você limpar as vias aéreas, para a criança, aí, se nada disso funcionar, você tem que meter a boca ali e sugar, entendeu? Sugar a boca, você mete a boca entre o nariz, e a boca da criança, e você chupa, para você tirar aquela secreção, que às vezes está impedindo, e eu pensando, Deus, me ajuda aqui, para eu não ter que sugar isso daqui, porque eu vou sugar e vou vomitar, então, me ajuda aí Deus, aí, nisso, já descemos correndo para a viatura, porque a mãe, a mãe da viatura leva, a prioridade é a criança, aí descemos correndo, já fui limpando, graças a Deus, ela chorou, aí levei no hospital, cheguei lá no hospital, onde é a UTI neonatal? Criança de sete meses, vai ter que ir para a UTI, aí lá em cima, eu já entrei correndo, levei lá, entreguei na mão da médica, a médica já deu aquele primeiro, aí eu já perguntei para ela, e aí doutora, não, tá, apesar dos pesares, está de boa, está legal, né meu irmão, aí nisso eu já, no rádio pedi para a viatura já, ir lá buscar a mãe, né meu, aí na hora que eu estava chegando, ela falou assim, era uma menina, aí ela falou assim, ela não sabia, que era, ela falou assim, é menino ou menina, eu falei, menina, ela está lá no neonatal já, ela falou assim, posso colocar o nome dela, o nome da sua mãe? Eu falei, pode, como é o nome da sua mãe? Eu falei, Yolanda, aí tá bom, vou colocar, aí, depois eu fiz um documento, pá, e eu ganhei uma laurea, porque, pô, era um parto difícil, né meu, até a médica lá que elogiou, pô meu, criança de sete meses, né meu, geralmente é difícil, até para a gente aqui é difícil, porque, é uma criança prematura, né, e eu dei sorte, cara. Pô irmão, sorte e muita competência, né, porque tu, tu, tu teve que botar em prática várias, várias situações, né, então tu teve um repertório grande ali, né. Tive, não, e eu sempre fui um cara forçador, cara, sabe, assim, sempre fui um cara que eu, pô, como é que é que faz um parto, pá, porque a PM ela dá o basicão, bem o basicão mesmo, né cara. E o cara busca conhecimento. E o cara busca se especializar, cara, não vou falar para você que eu faço uma cesárea, né meu, mas, esse bom parto normal, velho, eu desenrolo, tanto que eu fiz seis, cara, fiz seis, o último eu fiz no 21 lá, a mulher estava trabalhando lá no, no, meu irmão, paguei nove mil no parto do meu filho, sabia se eu te chamava, porra. Fazia na faixa para você, porra, eu estou lamentando esse, a grana até hoje. Fiz vale, fiz vale, cara, e ó, eu vou falar para você, já vi de mulher de polícia também, que antigamente a gente levava para a Cruz Azul, e a distância da, da onde a gente trabalhava para a Cruz Azul, é uma distância legal, e na radial leste ali, a bolsa estourou, a criança, o que que está acontecendo, eu já queria pôr a cabeça para fora, para ver o que estava acontecendo, eu falei, o tio Castro está aqui, fio, vamos morar. Eu fiz o parto, quando chegou no Cruz Azul, a criança já estava no colo da mãe, já. Meu irmão, tu é mil e uma utilidade, né? clínico geral, Agora, que porra é essa aí, que tu abordou helicóptero? Porra, cara. Abordou navio também, e eu falei, mano, a polícia militar está em todos os lugares, velho. Polícia Militar está em todos os lugares, mano. Então, o helicóptero foi um caso assim, como é que eu vou dizer? Foi uma situação inusitada, né, meu? Por quê? Eu estava na área do segundo batalhão, e... Porra, mano, tinha uma ordem de serviço, para mim, patrulhar o parque ecológico ali. Quem conhece ali, tem a Avenida Trabalhadores ali, tem o parque ecológico. E, o que acontecia? Um helicóptero, planeava ali, jogava a droga, e o pessoal em terra pegava, e o helicóptero ia embora. Então, tinha uma ordem de serviço, para a gente patrulhar ali, com vistas, não é lógico, não ia pegar o helicóptero, mais quem já pegasse, quem estava recebendo a droga ali, né, meu? Já era. Aí, estou patrulhando aí, meu amigo lá, patrulhando meu parceiro, o Alexandre. Um abraço aí, Alexandre. Aí, porra, olhamos no meio do mato lá, um helicóptero pousado. Falei, porra, mano, pegamos a boa, trancamos a viatura, tinha uma parte, um tipo, um córrego ali, né? Um córrego ali, logo depois do córrego, uns mato, e aí depois do mato, o helicóptero estava parado. Aí, atravessamos o córrego ali, entramos no meio do mato, pá, vai, levanta a mão, põe a mão na aeronave aí, vamos, coloca a mão na aeronave. Olha, os caras sem entender nada, né, meu irmão? Coloca a mão, caralho. Os caras colocaram a mão, pá, aí eu falei para o Alexandre, o Alexandre foi revistou os caras, falei, mano, o que que está pegando aí? Aí o cara falou assim, não senhor, vou te explicar, eu sou instrutor, e ele aqui é aluno, e nós estávamos fazendo um voo aula aqui, e uma ave bateu na pá da aeronave, e quando o procedimento nosso é o seguinte, aconteceu isso, a gente tem que pousar, aí liga lá para o campo de Marte, aí vem outra aeronave com o mecânico, vai avaliar se o dano não foi, não comprometeu o voo até lá, né, para evitar qualquer tipo de acidente. Aí eu falei, até então a gente não acredita em nada, né, mano? A gente é pago para não acreditar em nada. Falei, dá os documentos aqui, aí o cara deu o documento, tudo lá, falei, você aguarda aqui que eu vou lá consultar. Aí voltei, fiz o percurso de volta, fui lá na viatura, aí andei a parte engraçada, peguei o rádio, o Mike falou, ô Copom, 326, é o prefírito da viatura, olha o Copom, positivo 326, aqui é a P, ô Copom, eu estou abordando um helicóptero aqui, só por gentileza daí, dá uma verificada, liga lá no campo de março, vê o que está acontecendo com a aeronave. Aí a controladora do Copom, você está abordando o quê? Foi um helicóptero do Copom. Mano, mas foi um salseiro, cara. Kátia, que era a controladora do Copom, falou, ô, no Copom, ô, polícia está abordando um helicóptero aqui. Polícia é boa agora, porra. Parou, o Copom. Aí, ô, prosseguem, eu falei, anota o prefixo da aeronave aí, papatango, e verifica lá, liga lá para o campo de março, e aproveita e verifica dois DVC aí. DVC era para verificar, antigamente, agosto não, hoje você vai lá no tablet, já era, né, a gente não, a gente tinha que ligar lá, passar para o rádio, o Copom, passava o RG, o Copom, mas verifica aí, Copom, já verifica aí a procedência, vê se os caras não têm, que eu estou desconfiado que esse pessoal que está fazendo o tráfego aqui, nós estamos com o OS aqui para patrulhar aqui, então estou em cumprimento de OS, né, aí início já o sargento, eu era soldado, início já o sargento, ô, vocês estão aonde, pô, ô, qual que tem a cara, qual que tem a cara, aí o Copom retornou, pô, realmente procede a informação aí, depois de um tempo, né, eles estão realmente com problema técnico, problema mecânico aí, estão aguardando uma aeronave, fala, Copom, então beleza, eu vou liberar a aeronave, mas fiquei triste, né, porque eu estava louco para ter algumas dicas, para me poder pegar a aeronave, porque eu tinha andado de helicóptero, eu falei, me achando, aí, delegado, eu vou ouvir, eu vou ouvir o delegado, toma, daí eu chegava, p, 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 lá no bicho, pausa ali, o lugar de carro roubado é ali, pausa ali, se vira, cara, grandão, né, doutor, aí o, ô, Copom, beleza, vou liberar a aeronave aí, né, meu, aí fomos lá, liberamos, aí, velho, como era uma ordem de serviço, né, meu, e a gente estava cumprindo a ordem de serviço, ganhei elogio com isso daí, tá na minha P.I. lá, né, meu, onde ficam os elogios, aí uma vez eu estava contando lá isso daí, na, 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 lá pro, no 21, né, meu, que a gente, eu sempre contava essas histórias no churrasco, no, no, né, meu, eu contava essas histórias, aí tem gente, pão, como você é mentiroso, cara, sabe, você mentir demais, você só acha que eu minto? Ué, pô, o do helicóptero, o que você tem? Você pulou que nem os caras do filme lá, pra abordar? Falei, não, chefe, aí eu falei, pera um pouquinho, você tá duvidando de mim? Aí eu lembrei que a Kátia, que era controladora na época, tava no 21, né, meu, aí eu liguei lá no copom, falei, deixa eu falar com a Kátia aí, ela tava em outra cabine, falei, ó, Kátia, fala seu louco, né, meu, o pessoal já, fala seu xarope do caralho, falei, então, Kátia, eu tô aqui com uma preleção aqui, e eu contei aquela história do helicóptero, e a gente falou que eu sou mentiroso, dá pra você contar aqui pra ele? Pode abrir uma voz aí, aí eu falei, ô, chefe, esse xarope, esse louco, abordou um helicóptero mesmo, me deu o maior trabalho da porra, tive que ligar lá pro campo de Marte, mano, um zulu do caramba, parou o copom, todo mundo, porra, não sei o que, ó, aí ficou pra história, aí, porra, caralho, puta, você, você zica mesmo, mano, como é que zica, porra, tava na hora certa, no lugar certo, porra, entendeu? Tinha OS, tinha ordem de serviço, eu tô lá vendo a aeronave, porra, se a aeronave tá trazendo a droga, pra fazer o tráfico, e eu tô no lugar onde falaram que a aeronave ia levar, e tem uma aeronave parada lá, falei, é a boa, né, mano, e por causa disso eu desconfiei dos caras, até o último, falei, revista tudo essa aeronave aí, revista tudo, e porra, meu, que padrão que a gente tinha de revistar um helicóptero, cara, nunca tinha, onde que tem um padrão desse daí, porra, aí olhamos, olha tudo, cara, o policial tava comigo, já olhei tudo, eu olhei a cabine, falei, não dá pra esconder nada no motor aí, mano, aonde é o motor, aonde é o motor, aonde é o chassi, pega o chassi aí, mano, aí o cara falou assim, pô, mas, falei, se tivesse alguma coisa errada, ela ia pro DP, aí falou assim, pô, mas, a gente ia pro DP, eu falei, e quem ia levar o helicóptero era eu, velho, eu que ia levar, você ia me explicar onde é a embreagem, onde é o freio aí, e ia conduzir essa porra, e o cara falou, pô, tá aqui, graças a Deus que liberou, mano, tem embreagem? Mano, aí, agora, porra, o camarada duvidou, né, pô, o que que tu fez? Como se o helicóptero só ficasse no alto, né, como se eu não pousasse, né, tava pousado, cara, então, meu, aí, quer dizer, aí, junto a essas histórias, cara, junto a essas coisas que aconteceu comigo, porque, falando pra você, eu era para raio, né, meu, você vê, o cara tem um OS, de um helicóptero, e eu tá patrulhando ali, tem um helicóptero pousado ali, cara, quer dizer que, porra, mas para raio, né, meu, para raio, e eu sempre fui um cara para raio, cara, sempre, meu, muito bom, irmão, tu quer ir ao banheiro, alguma parada assim? Não, tô de boa, tá bem? Tô de boa, e aí, acabou aí, quer mais? Não, tá de boa, tá de boa também? Então demorou, olha só, tem uma pergunta aí, alguém perguntando? tem, essas aí, isso que eu te acabei de perguntar, já era, já era a pergunta, já era, é, quem é, Pavaneg? Tão toda hora pedindo pra tu falar do Pavaneg, cara, funciona assim, cara, eu, eu, o Pavaneg, eu fico meio assim de falar umas histórias dele, porque o filho dele é oficial e tá nativa, né, meu, mas, porra, eu conheci ele, o filho dele, numa situação até chata, que foi o dia aqui no velório do pai dele, né, meu, e, porra, eu vou falar algumas coisas aqui, não sei se ele vai ficar chateado, mas eu não vou falar nada assim, porque eu não tenho nada de ruim pra falar dele, porque ele só era um cara, assim, pô, eu sou xarope, ele era dez vezes mais, e a, a, a vantagem é que é o seguinte, eu era xarope praça, e ele era xarope oficial, né, mano, então, porra, mano, ele era um cara, assim, fora da linha, de xarope, aí, uma vez, eu tava, ele era comandante da terceira do segundo, ele era tenente, primeiro tenente, aí, o que dirigia pra ele era o Bodinho, amigo nosso lá, né, um abraço, Bodinho, Bodinho dirigia pra ele, aí o Bodinho pegou uma licença-prêmio, deu um problema lá, pegou três meses de licença-prêmio, aí ele saiu assim, desceu assim da escada, e nós tínhamos sentado lá, esperando pra subir a viatura, né, meu, aí ele falou assim, Castro, você tá fazendo bico? Aí eu, pô, deu aquela, sabe, o barco ruim, né, meu, falei assim, não, né, meu, pensei que ele tá aqui, arrumou um bico pra mim, né, meu, falei, não, tô não, chefe, ele falou assim, você é meu motorista, a partir de agora, aí eu falei, sem novidade, chefe, aí ele virou as costas, subiu os caras, puta, você tá fudido, mano, caralho, mano, eu falei, porra, mano, que coisa, você não falou que tava fazendo bico? Eu falei, de motorista dele, cara, esse cara, esse oficial lá, ele era completamente xarope, pra você ter ideia, uma vez ele chegou lá, chegou, e ele chegava, quando ele chegava nervoso, cara, ele chegava, ele era calvo, né, meu, a carecona dele vermelha, né, a carecona dele vermelha, aí ele chegou lá, cadê a chave da minha sala? Cadê a chave da minha sala? Não achava a chave da sala. Cadê a chave da minha sala? Cadê a chave da minha sala? E o pessoal correndo pra lá e pra cá, procurando a chave da sala, sacou a arma, pá, 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 arrebentou a fechadura na bala, mano, da chave dele. Caralho. Meteu o pé na porta, caiu lá pra dentro, caralho, xarope, xarope, isso é, meu, uma das várias, uma vez nós fomos fazer uma operação, e eu tentava me desvencilhar dele, né, mano, assim, a gente ia fazer uma operação, eu tava, saí fora dele, né, meu, porque ele era zica, né, mano, aí, os caras, pô, Castro, vamos abordar um bar ali, falei, vamos, aí, vamos abordar um bar, ele ficou pra um lado, eu fui pro outro, né, aí, tô lá, daqui a pouco ele, ô Castro, você tava onde, mano, falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu vou pra cima de mim aqui, caralho, cadê você, você é meu motorista, ele partiu, eu vou pra cima do senhor, eu partiu, mano, caralho, maior trabalho pra conter o cara, você é louco, aí, na orelha do cara, mano, quando eu meti a mão na orelha do cara, aí o cara tirou as mãos do cara, porra, o Pavanelli, caralho, já falei pra você que isso ia dar zica, o cara era amigo dele, cara, eu falei, os caras vão acabar me matando, Pavanelli, puta que pariu, eu tava zoando o cara, aí eu falei, aí ele falou, Castro, você bateu a mão na orelha do meu amigo, cara, porra, não sabia, você falou que ele partiu pra cima do senhor, porra, porra, Castro, caralho, puta que pariu, mano, eu falei, poxa, caralho, outro dia ele chegou, falou assim, vou fazer uma luta de boxe hoje, aí ele falou, Castro, quem é que vai lutar comigo? Eu falei, eu não vou, eu tô fora, eu não luto boxe, aí ele falou, você vai ficar do que? Eu fico de hábito, foi, então beleza, aí quem vai entrar comigo? Aí o Farias, tinha um cara Farias, aí o Farias falou, eu vou lutar com o senhor, e a Balfa, dá, rapaz, dá, foi lá pra tentar a sorte, aí eu falei, o Farias, ele falou, não, eu vou dar umas porradas, nele, eu tô com raiva dele, eu vou dar umas porradas, é a hora, é a hora, é a hora, firmeza, né mano, fechou, aí, pode, não, o outro cabo ficou de técnico dele, aí pegou outro polícia, ficou de técnico do Farias, e o de juiz, aí colocaram as luba de boxe, ele tinha as luba de boxe lá, que ele gostava de treinar, colocou as luba de boxe, aí para, tiramos tudo da sala, colocamos tudo no corredor, deixamos a sala limpa, aí começou, aí o Farias, o Farias, pá, na cara dele, pá, opa, boa Farias, boa mano, aí pá, pá, e ele era bom de boxe, né mano, aí foi levando o Farias para o cantinho, pá, pá, e deu um, eu não sei se é um sonomista, aí porque eu nunca dotei bó, up, eu acho que era up, né, e baixo para cima, assim ó, pá, no queixo do Farias, quando pegou no queixo do Farias, ele levantou a cabeça e bateu a nuca na parede, pá, aí pá, desmaiou cara, aí eu fiquei olhando assim, falei, porra, matou né mano, e tu era o árbitro, eu era o árbitro, aí eu queria ser assustado, ele falou, ô Castro, o que você tem que fazer, eu falei, aí mesmo, um, dois, três, quatro, cinco, três, oito, falei, acabou o chefe, aí ele falou assim, e o que você tem que fazer, cara, aí mesmo, aí eu levantei a mão dele, e de olho dele, porque se ele me dar uma porrada, era dois palinhos, aí eu levantei a mão dele, pá, campeão, pá, e o Farias era desmaiadão lá, tinha que jogar água nele, e o caralho, falei, puta mano, e eu ali, mas eu gostava dele, por quê? Porra mano, eu sempre fui meio xarope, e ele também, a gente estava bem pra caralho, né meu, aí outro dia, essa daí foi boa, vamos pegar uns oficiais lá no batalhão, para levar nas companhias, né meu, uns aspirantes, aí passamos no batalhão, ele falou, Castro, vamos lá pegar uns aspirantes lá no batalhão, para levar nas companhias, tá bom, aí colamos com a viatura, um gol quadrado, aí os caras sentaram lá atrás, aí saímos da madura, goendo da veiga, onde é o batalhão, entramos, aí ele abriu o porta, o porta-luva, sacou a maquininha de choque, sacou a maquininha de choque, jogou lá para trás, falou, segura aí, aí os caras, hã? pô, segura os fios caralho, aí os caras, né, não, segura você, segura você, segura você, três aspirantes, e eu dirigindo, ele aqui né, aí o algum, o cara não, você é Marricruta, você é Marricruta, segura você, você é Marricruta, aí o Marricruta segurou né mano, que estava no meio, aí eu, tomando o choque né meu, aí próximo, aí no outro, mano, foi derretendo os caras no choque mano, os aspirantes né meu, e nisso, na hora que ele estava, tinha um aspirante, tinha um óculos, estava de óculos, aí na hora que ele, o óculos dele parou assim né mano, aí eu olhei para ele, que rio né mano, ele falou, você está rindo do seu superior, Cássio, foi não senhor, eu vi um negócio ali na frente, eu achei engraçado né mano, ele falou, não, você estava rindo do seu superior, depois a gente vai trocar ideia, foi não chefe, acabou o papo, depois a gente vai trocar ideia, aí foi beleza, aí mano, era assim ó, Hermelino, São Miguel e Itaim, nós íamos deixar um em cada um, pela lógica, como é que ele ia deixar, a gente ia passando por Hermelino, deixava um em Hermelino né, um em São Miguel, um indo Itaim, aí ele falou, vamos para o Itaim, o que foi mais fértil, aí vamos para o Itaim cara, ele foi derretendo os caras, quando chegou lá no Itaim cara, era um golzinho quadrado, duas portas, aqueles golzinhos antigos né meu, o cara saiu praticamente pelo vidro assim cara, aí ficou lá assim né meu, porra mano, choque cara, dá os braços mano, aí o cara, o que aconteceu, ele falou, não meu, a gente buscou a gente lá, veio dando choque da gente, aí o cara falou, ah, paga né, de boa, é normal cara, aí deixamos, vamos para o São Miguel, aí choque, deixamos o outro São Miguel, aí o último é o Menino Matarado, choque, aí chegamos lá, deixamos lá, o cara foi um batalhão, aí eu pá, e tu já tinha até esquecido, não, a gente tinha esquecido, aí encostei lá no batalhão né, pá, chegamos, você que chegou, abriu o porta da lua, falei, ah chefe, dá a mãozinha aqui, não precisa disso né chefe, ele falou, se segura caralho, você foi rir do cara, mano, pô, só sei que quando terminou, estava com os dois pés no teto do golzinho cara, aí, ah, ah, ele falou assim, você deve se aprender, nunca mais você ri do seu superior cara, foi porra mano, e ele é, eu tenho história, se eu vou contar a história dele aqui cara, eu fico aqui dois dias mano, porque foi foda, ficou quanto tempo com ele? Quatro meses cara, porra, para mim é para quatro anos, quatro meses cara, mas tem história, porra mano, tem, ó, uma vez nós fomos na casa, vamos buscar a mulher dele, falou assim, vamos lá em casa, vou pegar minha esposa, que ela vai levar meu moleque no médico, né mano, porra, é como anda de companhia né meu, fui lá, pegamos, aí pegamos a esposa dele, chegamos na avenida, ele falou, para aqui Castro, eu parei no ponto de ônibus, ele desceu, ela desceu, ficou no ponto de ônibus e foi, vamos embora, aí eu falei, chefe, é, ela vai lá no cruz azul, eu falei, é, você não quer que eu leve ela né mano, não Castro, ela tem que prender a se virar sozinha, ela vai sozinha, aí eu falei, tá bom né, porra mano, o cara é, mano, ele era, ele era, uma vez eu estava patrulhando a noite, ele gostava, assim, ele fazia uma ronda de 24 horas, e, a gente trabalhava com ele, só que os caras que faziam a ronda de 24 horas, rodava de dia, chegava a noite, os caras iam dormir né mano, ó, se tiver, avisava lá, se tiver alguma novidade, vocês me chamam, ele não cara, 24 horas rodando, 24 horas, a gente rodava 400, 400 e poucos km, aí nós estamos de madrugada né meu, ele, ele pedia para dirigir de madrugada, aí ele está dirigindo, aí ele falou assim, Castro, ele me ensinando né meu, você tem que dirigir cara, sem patrulhar com o ouvido, entendeu, de madrugada, tranquilo, então você vai, aí, escutava um estampido, vamos ali, aí, chegava lá, não tinha porra nenhuma, aí nós estamos passando a vida de uma casa, cara, eu caí na besteira, ele falou assim, ô chefe, tem um carro com a luz interna acesa na garagem ali, aí ele falou, Cassio, eu vou voltar, se esse carro não tiver com a luz interna acesa, você vai tomar um pau, aí eu falei, porra, para que que eu fui falar dessa porra desse carro, mano, aí voltamos, graças a Deus, eu estava com a luz interna acesa, né, mas ele era um cara, pô, diferenciado, era um cara que, sabe, uma vez, é, roubaram as rodas do carro dele, aí lá, lá na área, ela tem um, tinha um lugar que chamava Morumbizinho, era um, uma praça muito famosa, e tinha um bar que chamava Moranguinho, aí ele fechou a praça, cara, fez uma operação, fechou a praça, porque ele queria ver se eu tinha um carro ali com as rodas dele, né, aí ele foi entrar nesse Moranguinho, e os caras não foram, ele estava com a metralhadora atravessada aqui, com a 9 na cintia, e a arma da PM, aí os caras falaram, não, aqui você não vai entrar, não queria deixar ele entrar no bar, como é que é, não, aqui você não vai entrar com essas armas aqui, não vai entrar aqui não, os caras do segurança, né, velho, ele não teve conversa, quebrou o segurança no pau, parou o bar, parou, parou, jogou todo mundo pra fora, mandou todo mundo embora, fechou o bar, fechou, não, fechou, fechou, acabou, fechou, aí uma operação, não achamos as rodas dele, aí no outro dia, isso era no sábado, domingo, na segunda-feira, ele falou, Castro, vamos lá no batalhão, o coronel quer falar comigo, aí você aproveita e pega os documentos, aí eu fui com ele, aí subi lá pra pegar os documentos, aí, com a secretária do coronel, aí ele entrou na sala, aí quando ele entrou, aí fiquei lá conversando com a secretária, não, 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 na sala do coronel, aí eu peguei, né, irmão, falei, me dá os documentos, me dá os documentos, rapei fora, falei, porra, cara do coronel, só oficial ali, rapei fora, não vou ser testemunha de nada, desceu ele, com a carecona vermelha, vambora, 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 eu falei, o que aconteceu, chefe, vambora, caralho, eu fui embora, ele falou, me deixa em casa, deixa a viatura na companhia, e vaza, aí eu falei, mas o que aconteceu, ele falou assim, sabe o negócio do moranguinho, eu falei, os dois lá lançaram o coronel, eu falei, puta, eu tô dando brincadeira, meu Deus do céu, e agora, chefe, vambora, vambora, aí eu falei, deixei ele lá, falei pros caras, os caras, eu e o chefe, eu falei assim, ó, tá em DI, destino ignorado, rapei fora, ele era, ele era, ele era, falando pra você que ele era fora da linha, cara, ele era um cara assim, mano, mas era um cara que, porra, quem trabalhava, tinha tudo com ele, cara, tinha tudo, tudo com ele, ele era um cara operacional no último, cara, e ele, mas era xarope, né, mano, xarope, xarope, porra, tem várias pra contar dele aqui, várias, meu, é, porra, ele era um cara que, uma vez ele, e era assim, ele era o cara, o primeiro-tenente mais antigo do CPA, do batalhão, aí uma vez nós fomos pegar umas fardas, aí tinha aquela fila de polícia pra pegar as fardas, aí passou na frente de todo mundo, né, e tinha um, ele era primeiro-tenente, tinha um segundo-tenente na fila, aí o segundo-tenente falou assim, ó, pegar a fila, né, aí eu pensei, e eu tava atrás dele, que eu ia buscar as fardas, eu falei, Deus ajude que ele não tenha ouvido isso, Deus ajude, né, mano, aí, pô, se pá, brecou, foi, ouviu, aí ele voltou, falou, que foi o que você falou? Falei, não, todo mundo aqui na fila, né, e o tenente tava na humildade ali na fila, né, pô, todo mundo aqui na fila, né, meu, ele falou assim, porra, o que você tá vendo aqui, meu, quantas estrelas você tá vendo aqui? Eu sou o primeiro-tenente mais antigo do batalhão, cara, caralho, tô na função de comandante de companhia, você acha que eu vou ficar pegando fila, caralho, porra, aí ele se cachou, aí ele falou, final da fila, vai lá pro final da fila, porra, mano, e eu ali do lado dele, aí o tenente falou, não, tô mandando você ir lá pro final da fila, cara, aí o tenente saiu da fila, foi lá pro final da fila, aí ele foi lá, pegou a farda, falou, Castro, pega a farda e põe lá na viatura, fez isso, aí saiu, deu uma olhada, que a gente tava lá no final da fila, ah, permanece aí, cara, ele é a xarope, cara, ele era um cara fora da linha, um cara que, meu, não tinha, não tinha tempo ruim com ele, velho, ele não pensava duas vezes, ó, caralho, chegou os coletes novos lá, não, 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 chegou os coletes novos, antigamente os coletes da PM, se você cair, você não levantava, peso da porra, aí chegou os coletes novos, né, que é bem mais pesado do que atualmente, isso faz quanto, porra, 25, 28 anos atrás, aí ele mandou o polícia colocar o colete, que ia dar um tiro no colete, pra ver se tava funcionando, aí falou assim, põe o colete que eu vou dar um tiro, aí o polícia falou, não, pelo amor de Deus, pô, aí ele falou, então eu vou colocar em mim e você atira, aí o cara, o polícia falou, aí eu falei assim, nessa época ele tava na segunda companhia, que era outra companhia, falei, ele não falou isso daí pra mim, porque se ele falou pra mim, eu atiro, ah, não ia perder essa chance, nem fudendo, eu atirava nele, né, meu, aí o polícia, não, não vou colocar em mim, ah, vocês são tudo mijão, meu, xarope, outra vez ela tava na terceira companhia, e o trânsito tava junto com a gente, né, e tinha um oficial do trânsito, e a gente, aí ele pegou, a oficial do trânsito tava assim, olhando lá pra frente, ele foi lá e conversou alguma coisa pro oficial do trânsito, e nós tava ali sentado, né, que boa, aí ele falou, beleza, é isso aí, é isso aí, ele voltou, subiu, foi pra sala dele, aí quando ele voltou, ele desceu, eu tava oficial ainda olhando na avenida, acho que tava esperando a viatura, né, ele falou, me dá um cacetete aí, aí eu dei um cacetete, cara, ele veio, eu lembro até hoje, ele deu uns pulinhos ainda, pá, na bunda do tenente, cara, mano, mas deu sem dó, aí o tenente, aí eu vou, corre, filha da puta, aí o tenente, tá correndo, ele tacou o cacetete no cara, seu filho da puta, e a gente assim, né, meu, sem entender nada, né, mano, aí eu perguntei um negócio pra ele, ele falou que era aquilo ali, eu falei, você tem certeza? Eu fui ver, não tinha nada a ver, aí eu falei, ficou todo mundo assim, né, olhando, aí o tenente de trânsito, foi lá pra avenida, chamou a viatura, aí, foi lá pro batalhão, comando do trânsito, ficava no batalhão junto com o comando nosso, né, chegou lá no capitão, falou pro capitão, ele era pro primeiro tenente, falou pro capitão, aí chamaram ele lá, mano, aí deu um rolo, do cara, mas como o pessoal, porrou o capitão, é, como o pessoal já, como o pessoal já conhecia ele, já sabia o, né, como é que era a situação, né, era o pessoal, na verdade, o pessoal tinha medo dele, né, mas que não, até eu tinha medo dele, cara, trabalhava na viatura com ele, tinha medo dele, porra, mas cara, mano, eu trabalhei quatro meses com ele, ó, uma vez eu tava na viatura, aí tinha um polícia lá que chamava Spuri, o polícia era tranquilão, né, mano, aí ele pegou e falou, colocou ele na equipe, colocou ele na equipe, aí falou assim, ô Castro, o Spuri vai dirigir, aí eu falei, ô chefe, o Spuri não tem, não, deixa ele dirigir, caralho, ele tem que ficar bom, aí pegamos a venda, seu amiguel, tá, ele aqui, o Spuri dirigindo e eu atrás, aí, eu tenho que ir lá na companhia, vai rápido, pô, não chefe, eu tô indo, eu tô indo, pô, não é rápido, cara, eu tô mandando ir rápido, não chefe, eu tô indo, ele pensou duas vezes, não pisa na embriagem, porque o pé aqui, acelerador, ele aqui no acelerador, no último, fala pra mim, eu atrás, ai caralho, puta que pariu, o Spuri falou, pelo amor de Deus, que as dirigem lá, eu falei, não é eu que mando, cara, quem manda é ele, porra, mas eu sempre dirigi, eu sempre dirigi pra caralho, né meu, aí eu, e uma vez ele, nós tava lá na terceira, no segundo, e é longe, ele falou, Castro, eu tenho que tá no QG, você tem 15 minutos pra colar lá, porra, mano, era um lugar que você ia normal, era, você ia andando normal, você ia uns 40 minutos, né meu, você tem 15 minutos pra chegar, se você não chegar lá, eu vou, você tá fodido, eu falei, ô chefe, eu posso usar sirene? ele falou assim, do jeito que você quiser, velho, ele era tão xarope, que você tava com a viagem, você podia dar 500 com a viatura, que não mudava nem a feição dele, velho, ele tava aqui, aqui ó, e eu me sendo ligado, ele é um louco, né meu, pra chegar lá, né meu, chegando lá, ele olhou, 17 minutos, mas tá valendo, dois minutos, quando eu parei a viatura assim, a viatura foi, tem o motor, né meu, e aquele cheirão de trem, sabe aquele cheirão de trem? aí o policial que tava na guarda, falou assim, caralho meu, de onde você veio? eu falei, mano, a gente deu 15 minutos pra eu chegar aqui, lá dele, me ele no Matarazzo, ele falou, porra mano, você conseguiu? eu falei, eu falei, puta que pariu mano, tá na margem, falei, tá na margem, né meu, porra mano, aí ele chegou ali na Tiradentes, quando tem o batalhão da rota, o QG fica ali do lado, chegou ali na Tiradentes, eu peguei a Tiradentes do lado contrário, aí eu falei, ô chefe, eu vou ter que fazer lá na frente, fazer o retorno, ele falou, não, faz o retorno aqui, proibido, eu falei, faz o retorno aqui, caralho, liga a porra da sirene, aí o corredor, esse carro tudo brecando, foi, puta, mas eu gostava de trabalhar com ele, cara. Meu irmão, agora eu entendi, porque ele falou no início, né, eu vou contar umas coisas aqui, não sei se o filho dele, porra, vai gostar, porra. Não, mas assim, irmão, porque não quer que fale de repente. Não, mas assim, não é nada de ruim dele, todo mundo sabe, todo mundo sabe que ele era assim, cara, ele era assim em qualquer lugar que ele estava, entendeu, qualquer companhia, qualquer batalhão, ele era um cara diferenciado, cara, ele era um cara, porra mano, mas era um cara extremamente operacional, e um cara extremamente que apoiava quem estava na rua, entendeu, apoiava quem estava na rua. Uma vez ele, ele tinha uma resistência lá na área do segundo, lá no segundo batalhão, e porra mano, já tinha, morreu quatro ladrão, quatro ladrão, e eu estava na ocorrência, aí já tinha, já seis, sete polícias, oito polícias na ocorrência, aí eu falei, pelo chefe, nem preciso estar aí, né mano, tipo assim, né, eu queria, né, aí eu falei, caralho, me dá a sua arma, você está com medo, cara, é comigo, porra, eu que vou tocar essa porra aqui, entendeu, aí ele ia lá, velho, desenrolava o bagulho, sabe, fluía, porque o cara era operacional, o cara era competente pra caralho, entendeu, só que, né, tinha um, quando eu fui a sargento, aí eu fui, aí, satiúna tem pegamento forte, não tinha, então, quando eu fui a sargento, eu fui trabalhar na moca, mas eu queria voltar pro, pro segundo, né meu, e aí eu fui voltar pro 21, aí eu fui lá bater um caneco lá pra, pra, pra trocar ideia, né, aí na hora que eu cheguei no batalhão, tem uma escada central assim, do pátio tem uma escada central, né, que sobe pro comando, aí na hora que eu cheguei lá, ele vinha descendo, mano, e eu ia entrando, porra, meu, ele me pegou de surpresa, cara, me deu um murro no peito, que eu fui cair de costas, lá no meio do pátio, cara, de costas mesmo, sabe, sabe quando você cai de costas assim, que nem um saco de batata, aí ele falou assim, porra, o que você tá fazendo aqui, Cássio? Eu falei assim, então chefe, eu vim pedir pra voltar pro segundo batalhão, aí ele olhou, falou, ah, você se formou o sargento? Eu falei, sim senhor, aí ele falou assim, não, beleza, sobe lá e troca ideia lá, eu falei, prazer te ver, eu falei, ô chefe, prazer foi mesmo, socão no peito, cara, é louco, cair de costas, ele já era capitão na época, mas ele era um cara extremamente legal, cara, assim, xalopão, né meu, aí quem, quem não era, quem era vagabundo, que não trabalhava, não gostava dele, entendeu? Mas a gente que, porra, trabalhava pra caralho, gostava dele pra caralho. É, é uma referência na polícia, né meu. É uma referência. Meu irmão, ó, vou ler as mensagens aqui, e tem pedido do Peterson, e também do Elionai Eduardo, que é o mesmo assunto, pedindo pra tu falar do cara que tentou se matar na linha do trem. Porra, mano. Dois super chat. Porra, esse daí foi o seguinte, lá em, na, na Pirana Assisibeiro, aquela avenida que eu falei pra você, né, tem uma estação que chama Engenheiro Gular. E essa estação Engenheiro Gular é onde o cara, porra, mano, O Cobão pagou, tem um cara lá na linha do trem Parou a linha do trem, né? Parou, parou Ah, o cara quer se matar na linha do trem Pô, olha o transtorno que o cara causou, cara Parou tudo Trazou tudo Aí Pagou pra quem? Pra minha viatura Pra mim lá, né? Cheguei lá Tava lá o cara Não, eu vou me matar Eu vou me matar Eu vou me matar Porque Só que como é que ele ia se matar na porra da linha do trem? Se parou tudo, porra O trem não Não ia vir o trem Você entendeu? Tava causando, cara Causando Falei, porra, mano Caralho, você tá causando aí, mano Já parou tudo a linha do trem Os caras querendo trabalhar Aí você Não, pá E ele lá grudado na linha do trem, entendeu? Porra, mano Aí eu falei assim Ah, você quer se matar? Você quer se matar? Então beleza, velho Você vai se matar agora nessa porra Aí eu falei Pô, falei Libera o trem lá, mano Libera o trem lá Falei pro pessoal liberar o trem Falei, libera, caralho Tô mandando liberar, pô Pode liberar Aí ele falou assim É, pode liberar Que eu vou me matar Falei, então Agora você vai se matar mesmo nessa porra, caralho Porque agora eu vou mandar liberar o trem Aí, mano Aí começou a pensar, né, mano Não, eu vou me matar, cara Eu vou me matar Aí ele começou a pensar, né, mano Começou a... Aí você, ó, senhor Não, não, amor Acho que eu desisti Desistiu? Caralho Agora você vai se matar nessa porra Vai, pega a corda lá Porque eu vou amarrar ele aqui Não, pelo amor de Deus Vai, pega a corda lá Vai amarrar ele aqui na minha trem Ele vai se matar nessa porra Aí o cara Não, pelo amor de Deus Eu não quero mais me matar Vai se matar nessa porra, cara Agora eu tô aqui Empenhando nessa porra Sua ocorrência Você vai se matar Aí o copo falou Ô, como é que tá a ocorrência aí Ô, ô 3, 2, 6 Como é que tá a ocorrência 3, 2, 6 Ele falou Ô, copo O indivíduo desistiu de matar Mas eu vou amarrar a linha do trem agora Eu vou esperar o trem pra matar ele Agora ele vai se matar, copo Porque ele já causou Um maior transtorno aqui Aí daqui a pouco chegou Não, caralho Desamarra o cara aí Desamarra o cara aí, cara Caralho Não, caralho Ele vai se matar nessa porra agora Pô, ele quer se matar, porra Aí o Ramon tá morrendo de medo De tudo Pô, ele quer se... Então a gente resolvia, cara Ele resolvia que o cara desistiu de morrer Desistiu rapidinho E já era Tudo pela vida, né, irmão? Tudo pela vida, cara E outra, a gente usa o psicológico Pra fazer o cara desistir De atentar contra a vida dele, porra Sim Entendeu? É, o cara quer se matar também Pular do prédio lá Aí nós fomos lá, pô Aí eu falei Mano, ou você sai daí E eu vou te empurrar Das duas, uma, velho Aí o cara falou Não, mas eu quero me matar Eu falei Então você pula logo, caralho Não fica embaçando não Porque tem um monte de coisa pra fazer E você fica embaçando, porra Aí o cara falou Não, senhor Porra Eu tô com os problemas em casa Eu falei Foda-se Eu não tenho nada a ver com os seus problemas Eu falei Quem tá causando problema pra mim É você Entendeu? Você tá me causando problema pra mim Aí o cara Não, senhor Pô Aí o cara acaba desistindo Aí o Saindo falou Ô cara, você fez o cara desistir Eu falei Desistiu Ou ele desistiu Ou eu jogava ele Das duas, uma Então Você resolvia, cara Fácil Mas tu teve 100% de êxito, então Nunca teve Nunca perdeu ninguém nessa didática aí, né Não De tu chegar e o cara pular mesmo Velho Funciona assim O cara que quer se matar O cara que ele quer se matar Ele não fica de firulinha Ai Ai, não sei o que Velho Ele vai lá e Já era Ninguém viu, né Já era, ninguém viu O cara sobe no prédio E já era Quando a gente chega lá Tá só o creme pastoso no chão Entendeu? Esse Aí você tirou Esse daqui Queria se matar mesmo, caralho Entendeu? Já era Agora o cara fica com mimimi Até pra se matar, caralho Ah Ah, eu vou me matar Chame minha família Geralmente isso é É chip, né O cara é curto Oh, sai daí, cara O Deus te deu um chip Não te deu asa não, filha da puta Você dá um incentivo pro cara Sai daí, filha da puta Você tem chip Não tem asa não, pô Já era, velho Você dá aquela força pro cara Você dá aquela força pro cara, né Dá uma força pro cara Caralho, irmão Aí já era, velho Ó, é isso que eu falo pra você O pessoal do 01, cara É isso que eu falo É clínico geral Pega tudo isso Tudo isso, cara Aí você lida com um louco Tinha um louco Que nós socorremos Que o cara gostava de comer papel Porque antigamente Os hospitais Hoje em dia não Mas a maioria dos hospitais Tinha o setor psiquiátrico Então lá o hospital do Irmelino Tinha o setor psiquiátrico Aí, porra A família chamou o cara Que o cara tava comendo papel, cara Comendo papel Comia papel Aí, porra Fomos lá, pegamos o cara O cara tava agressivo Não, porra Porque Ah, que eu quero comer papel Minha família não me deixa Não deixa eu comer, pá Aí, porra Aí a família Pô, não dá pra levar lá Pro PS Lá na psiquiatria Aí, porra Pra gente se livrar Porque se a gente não levar Saia dali Daqui a pouco Chamava de novo Ligava de novo Ah, vamos levar esse cara Pro PS Vamos deixar lá Aí, gente Então, na viatura Lá, né, meu Aí a família Foi pra família Ó, como o cara era Era 13 A gente não leva a família junto Porque o cara tenta cada família lá Falou, ó Vocês vão lá pro hospital Nós vamos levar ele Tá bom Aí, vamos O cara aí O cara é meio agressivo Aí o meu parceiro Falei, e aí, cara Tá agressivo O que você vai fazer Eu falei Dá papel pro cara Aí, pega a mão Do relatório E o cara Ó, o cara comia Com mau gosto, cara E calminha Calminha Acabou Toma mais uma E toca pro PS Aí, o cara comendo Lá o papel Chegamos lá Entramos A psiquiatria lá no fundo Aí, levamos lá Aí, fiz uma ficha dele Fiz a ficha dele Que a gente fazia a ficha Pra levar lá Aí, fiz a ficha Com papel que sobrou É, não, não Faz a ficha do cara Pegamos o documento Fiz uma ficha do cara A família dele Tá vindo aí Tá bom Aí, fomos lá Chegamos lá no fundo Tinha ninguém na psiquiatria Falou Tô com um rapaz aqui Sessor psiquiátrico Ah O médico já vem Falei, então E aí Mas não posso ficar esperando Né, meu Viatura aqui Eu tenho que Aí, ela falou assim Ah, deixa o papel com ele A ficha com ele E vai embora Deixa ele aí Aí, adivinha Deixei a ficha com o cara Comeu a ficha Quando eu olhei pra trás Na metade do corredor Já tava na metade da ficha Mandou a ficha pra dentro Aí, eu vou padrão Caralho Vambora, deixa eu vir lá Se ligou Cara, isso agora é a pergunta Que não ficou aí, cara O cara que come o papel Caga o quê? Letrinhas Caga o livro, porra Segração, né, cara Caralho Que piada Se fossem letrinhas Pelo menos, né, mano Porra, um livro, cara Não, mas eu A gente pegava coisas inusitadas Várias coisas Agora, irmão Ocorrência Do cara que tomou a gada É complicado, né Porra, vários, cara Vários Porque, porra Tu falou O cara que tomou a gada Ele quer chamar mais atenção, né Em vez de ficar A boca miúda Porra, já tá fudido Já é corno Vai fazer barulho Ramon Como é que é a sensação De tomar a gada É, é Explica aí, Ramon Ah, saiu bem O que não sabe, né Sem falar Não, nunca tomei a gada O pior corno É aquele que não quer ver, né É É isso daí, né Mas, ó Conheça de gada É embaçado E corno é o que aceita, né Se o cara descobriu Largou Não é corno, né Não, não Não é corno É Mas fala É ocorrência de corno aí Ou melhor Várias Várias Não, e tem aqueles Tem o corno Que é o corno, né Que ele é calminho E tem o corno violento Agressivão Agressivão Machão Que quer quebrar tudo Eu vou matar Eu vou matar Mas, porra A gente tem que ir lá Lidar com o cara E, porra, mano Você matar o cara Porque o cara é corno, mano Aí já é isso Mano, não vai morrer não Cara, porra, mano Você levou chifre Mas, beleza, cara Toca a sua vida, porra Né, mano Aí você tem que não entrar no psicológico do cara Né, mano Aí, porra O foda é quando você vai lá E quem meteu a gaia no cara Polícia Porra Aí nós vamos lá Não, inclusive um polícia Não acredito, cara Que for polícia Não, polícia não faz isso, não, cara Deve ser outra polícia da França Né De algum país da Europa Porque daqui do Brasil Não Não, não, não Polícia não faz isso, não, cara Jamais Mas, ó Conheça de cor É complicado, cara Porque você É emocional do cara, né, cara Você lida com o emocional do cara E você Porra, mano E o cara quer se matar E Dá mó treta Aí chega lá A mulher Já incentiva o cara a se matar Porque ela quer se livrar do cara Né, amigo Aí já incentiva o cara a se matar E quer que a gente mate o cara Ó, ele tentou me matar Louca pra polícia Lá e matar o cara E resolver o problema dela Fala, não, esse problema é seu A gente não vai resolver pra você, não Cada um com seu BO Cada cachorro que lamba a sua caceta Né Cada um com seu BO Então, é É complicado E quando o polícia Toma a galha Aí chega no batalhão Porra, dando alteração Aí é complicado Por quê? O polícia tá o quê? Armado É E quando tem três partes armadas O polícia Dá uma galha no outro polícia E a mulher E a FEM Puta merda E aí, cara Fala se não é complicado Caralho, velho Tem parte armada Fala pra mim É complicado, velho Complica E tem muito, hein Tem muito, cara Tem muito Infelizmente, cara É difícil É uma situação Eu já vi caso Já vi caso De 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 Camarada lá, né Cara, porra, mano Sem contar aqueles caras Aqueles polícia que Pô, turbina a mulher, né, mano Quando o cara Quando o cara Turbinar o quê? Fez investimento Fez investimento na mulher, né, mano Sim Quando o cara começa a fazer investimento Eu falo, você tá ligado Que você vai tomar um pé na bunda, né, mano Ah, cara, não, mano Imagina Vai Vai Se você tá turbinando a mulher Prepara Que é chute no cu Você pode preparar Daqui a pouco, velho Você já vinha Pô, tinha um cara Que trabalhava com a gente lá, meu O cara Gastou maior grana, meu O moleque dele fez Peito, barrigo, caralho Porra, mano Terminou Tava pagando ainda Meteu o pé na bunda dele, cara Porra, mano É foda, né, mano Se pagar Eu já falava Um peito é mil Se o cara for chupar É o da esquerda O da direita Não mexe, caralho Não mexe Irmão, a gente precisa sobreviver aqui no canal Foi que sim, cara Se o cara for acariciar Vamos mudar Amanhã tá todo mundo aí, meu irmão Todos os grupos aí, meu irmão Atrás da gente Se o cara for acariciar Acaricia o esquerdo O direito não Ou então paga, né Devolve o dinheiro, né Mas e o ego do cara, mano Porra, mano É foda, mano Acontecia E acontece, cara Acontece E os caras ficam zoados, hein, mano Ficam zoados Mas eu penso assim, cara Ninguém é de ninguém Você tá com a mulher A mulher te traiu quanto cara, velho Eu vou lá Cumprimento é o cara Vou lá Falou, mano Valeu, cara Pega esse B.O. pra você aí E já era Tchau, velho Oxe, me jogam, velho Porra, mano Tem mulher pra caramba aí, mano Você vai se que eu vou ficar Ah, vou ficar Abaixar minha autoestima Vou ficar depressivo Ficar de mulher, mano Não, cara Não Já cumprimento o cara ainda Faço questão Vou lá e eu falo Valeu, cara Porra, mano Obrigadão, velho Por que tu não veio antes? Ai, você me levou Você não veio antes de eu gastar essa grana aí Porra Você não veio antes de eu gastar Porque o polícia você tá ligado, né, meu É prestação, velho É prestação É porque o polícia gosta, né, meu irmão Da sensação de poder, né É E ele quer tá turbinado Um motão Um carrão E uma gatona, né É Aí o ego dele Porra, né Então, cara E a mulher gosta do polícia Porque o polícia gasta É, o polícia ele é um cara gastão O polícia gosta de agradar Gosta Não, é O polícia ele é um cara que ele É assim O polícia ele gosta de ver De agradar a mulher De fazer a mulher se sentir bem, entendeu Servir Servir, entendeu Servir e proteger Exato Servir e proteger E aí vai Mas é uma coisa que, porra, mano Não tem como Como O cara evitar, mano Vai ali turbinar Vai correr o risco, porra É E aí, porra Pelo menos ficar no mesmo batalhão, né Melhor, né É chato, né, mano Tu pode Aperta a mão do cara Não, mas aí não vou Quero ficar o todo de olho Vai que o cara quer devolver Vai que o cara quer devolver Caixão Tu vai chegar em casa amanhã Vai tomar o castigo Não Vou não A patroa entende Não, tem que entender, né Eu estou aqui falando da profissão, né É o entretenimento, né É o entretenimento, né Mas não deixa de ser uma realidade A experiência me dá isso daí, né E tu tem casca, né Tem, tem, tem Porra, mano Tem escola Tem tempo, né Pra poder Tem moral, né Tem, tem Agora, falando em entretenimento Que parada é essa aí Do surdo Do Luciano Huck Porra, mano Estão falando aqui no chat também Caralho, mano Só que o Luciano Huck Ele tinha um programa Daqueles de Reformar a casa do cara Mano, eu não lembro Como é o nome do programa Ele ia reformar A casa do cara O cara ficava no hotel Né, mano E depois ele ia lá Fazer aquela firula do caralho Lá pra devolver a casa pro cara Minha casa, minha vida Da TV Lá doce, lá É, lá doce, lá Esse bagulho mesmo aí Aí ele fez lá Na minha área Lá na Vila Formosa Ele fez pra entregar uma E Me escalaram esse bagulho, né, mano Pra ir lá Aí eu estava lá Com o Luciano Huck Tratou a gente bem pra caralho É, foram almoçar no restaurante Fechou um restaurante lá Nós fomos almoçar no restaurante Com o Luciano Huck Legal Pra com o Luciano Huck Inclusive estava até aquela Aquela Não, agora já está Já está veinha já Uma menina que trabalhava com ele Que era Dani Bananinha Dani Bananinha Agora tu sabe tudo Agora tu sabe tudo Porra, mano Qual foi a edição dela da Playboy? Caralho, mano Mano Assim, né, meu A gente está Agora tu também está Porra, Dani Bananinha Está coroa, Cacho Porra, Cacho Está de sacanagem Não, não, não Não, porra Não Tu está garotão, né Dani Bananinha está coroa, né É, não Meu, a gente Vai ser chegado Uma novinha, né, mano Vamos lá, Cacho Conta aí Que eu quero te salvar Dessa aí Isso aí Porra É bronca pesada Aí foi lá, né, meu Pô, Dani Bananinha Tirei foto com ela Caraca, Dani Bananinha, né, meu Pá E aí Almoçamos lá com ele Tudo, né, meu E ele lá Aquela firula do caramba Lá pra fazer Fechou tudo A frente da casa Né, meu Pra o cara Não ver a casa O caralho Aí, velho Estamos lá Daqui a pouco Escutamos aquela explosão Mas uma explosão Fudida Eu olhei Já vi a fumação Subida Falei, mano Zulur Na empresa Era uma empresa De cadeado Papais Sim Eu falei, porra, mano Vamos pra lá, né, mano Estava ali Um stand-by ali O bagulho lá Do Luciano Falei, vamos pra lá Cara, quando chegamos Tinha explodido uma caldeira, mano Explodindo uma caldeira Nós fomos, por exemplo Nós estávamos de moto Com a primeira viatura chegar Aí fomos, porra, correr Pra socorrer o povo, né, mano Falei É, a gente tá de moto Não dava pra socorrer ninguém Mas a gente ia De repente dar um auxílio ali Pá, né, meu Fazer uma respiração Boca a boca Fazer um Um choque lá de 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 qualquer coisa lá, né, mano Tentar fazer alguma coisa Mano, vem os caras subindo Correndo Que tava lá na caldeira Cara Tem coisa que eu não consigo Segurar o riso, cara Sabe É inerente da minha pessoa Ah, o cara Explodiu a caldeira Aí o cara tava próximo Aí tipo Se pegou assim Negócio de plástico E A cara do cara Ficou toda preta E o cabelo do cara Ficou parecendo do Sonic Né, mano Aquela Assim, né O cara vinha subindo Correndo Eu falei assim Meu, o que aconteceu Tipo Eu falei O que que aconteceu O cara tava surdo, cara Falei O que que explodiu, cara Falei Tem alguém vivo, cara Ah Aí eu falei Cara, você tá bem Ah Aí ficou Aí eu Meu, caí na risada, cara Cai na risada Aí chegou um oficial lá Que tava lá também Na época lá O oficial que tava junto com a gente Chegou Pô E eu tava achando bico Eu falei O que aconteceu Eu falei Não sei O Sonic subiu aqui O Sonic subiu aqui Só que ele tá surdo Eu tentei me comunicar com ele Só Ah 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 Mas o Magui foi louco, cara Graças a Deus Não morreu ninguém Nesse episódio que teve lá Mas cara O bagulho O cara O pessoal que tava lá Todo Acho que na hora Explodiu o negócio de plástico Os caras Tudo coberto de plástico, mano Aí o pessoal Contava isso daí Pros caras Hã? 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 Aí falava Que era o Sonic Os caras Porra, mano Você é muito filha da puta, mano Você fica Eu tô rindo Porque o cara não morreu, né, mano E a Dani Baraninha? Cara Eu precisava ver ela no momento, né Faz tempo que eu não a vejo, entendeu? É Olha lá Ramon já falou que Pô, olha só Eu já proporcionei o encontro com o Sargento Farru Vamos proporcionar o encontro com a Dani Baraninha Pô, legal, cara Aí, pô Tem autorização em casa pra isso? Tenho, pô Tenho Eu sou o cara que, assim Eu vou saber me comportar na situação, né, meu? Tu vai ficar Hã? Hã? Não, eu vou perguntar pra você Você lembra de mim? Daquele Primeiro jogar aquele charme Jogar o charme, né? Você lembra de mim? Porra nenhuma, né? Não, mas o Ramon falou que tá show Eu vou concordar com ele, mano É? Vou confiar, cara Cuidado com esse Ramon aí, cara É, cara Porra, mano Cresci de hoje, mano Ai, que porra é essa aqui? Tá vendo? A gente fala em Dani Baraninha Que é o Superchat do Jorge Quem o sargento vai morder hoje? Que porra é essa, irmão? Porra, cara Então, é o seguinte Funciona assim, né, meu? Eu era o mordedor oficial lá da companhia, né, mano? Hã? Porque quando chegava um cara novo Um recruta A gente tinha aquela recepção com ele, né, mano? E a gente mordia a bunda dele Caralho, irmão É Era uma recepção, assim Calorosa, né, meu? Mordia a bunda do cara? É, mordia a bunda do cara Mas por que a bunda do cara, irmão? Porque era assim Era um jeito da gente extravasar Aquele Sabe aquele Aquele nervoso Que a gente tava com o cara, né, mano? Porque a gente tinha raiva de recruta Então a gente podia bater? Não A gente podia matar? Não Vamos morder a bunda dele, né, meu? A gente mordia Porque era tipo assim Pra Pra Menosprezar mesmo o cara, sabe? Pra deixar ele ir pra baixo mesmo Vamos morder a bunda dele E eu era o mordedor oficial da companhia, né, mano? Todo mundo lá Tu já mordeu a bunda Mordia a bunda do cara E era assim O negócio era tão É Formalizado Era tão formalizado Ele já tá aí Vai chegar a ver Beijo Sou recruta Sou recruta Aí Cheguei ontem O comandante já O cara se apresentava lá Pro capitão O capitão me falou Desce lá que o pessoal Tem uma recepção pra você, né, mano? O cara já descia todo feliz, né, mano? Achava que era uma recepção mesmo, né, mano? Aí chegava lá A gente grudava Tinha um Policial Leomar, né? Abraço, Leomar Leomar Grandão Grudava o cara A gente dava umas pauladas Na bunda do cara Pra maciar A carne, né, mano? Paulada mesmo, né, velho? E aí eu ia E dava aquela mordida Mas era estilo pitbull, né, mano? Mordi Pô, eu mordi um cara lá, cara Sem brincadeira Sem Eu vou mentir aqui No outro dia O cara foi pro HM, né, mano? Deu infecção nele O caralho Hospital militar Deu infecção nele Aí chegou lá O Médico do HM Perguntou pra ele Pô, você tá da cavalaria? Um cavalo que mordeu você? Porque não é possível, cara Né? Aí O outro A mãe foi reclamar lá A mãe de polícia Foi lá falar com o comandante lá Reclamar lá que Pô, meu, mordendo meu filho Ele ficou até com febre A gente arrecaçava Ele tinha uns que gritava, né, meu? A gente ia morder o cara O cara gritava pra caralho Aí o 24DP Era junto com a companhia, né, meu? O 24DP na venda Aí o delegado veio lá Falei, mano, o que tá acontecendo aí, mano? Aí eu falei Não, nós estamos mordendo um recruta Ele falou Caralho, eu pensei que você tava matando um porco, mano O cara gritava pra caralho, mano E a gente mordia A gente arrecaçava E, mano Aí tem até um fato engraçado Um polícia foi se apresentar lá na companhia, né, mano? E a gente tava Dando um couro Num vagabundo lá, né, meu? O cara tinha estuprado A filha de um polícia E a gente tava dando um couro no cara, né, meu? Lá na companhia E o policial veio se apresentar Novo, né? Veio de outro batalhão E veio se apresentar Aí ele foi Paisando, né, meu? Aí chegou lá Ele foi se apresentar E olhou Chegando na companhia Viu a gente Quebrando o cara no pau, né, meu? Aí ele perguntou Pro policial Ela falou Mano, vem me apresentar aí Ah, foi Se você apresentar Se é novo Ah, beleza Aquele também veio se apresentar Você dá um tempo aí Que depois é a sua vez Aí ele olhou Falei, sim Sério mesmo? Falei, sério, cara Aqui na recepção é essa daí Pô, e a gente muendo o cara Aí ele pegou E deu uma disfarçada Ah, foi embora Foi embora, Maciel Maciel Um abraço, irmão Foi embora, cara Foi embora Aí chegou lá no batalhão E falou Escuta Me mandaram lá Pra terceira do segundo lá Mas eu tava querendo Mudar de companhia, cara Porque eu fui lá E eu não gostei muito Do ambiente lá, né, meu? Aí o cara falou Não, velho Já bateram o seu ofício, caralho É lá pra lá que você vai Aí eu falei Não, mano Fala aí O que que tá acontecendo? O cara falou Não, mano Pô, cheguei lá, mano Os caras estavam muendo Primeiro do que eu lá, mano Aí ele falou Mas o cara tava com Tá paisando ou tava fardado? Não, o cara tava paisando Aí foi um macete, cara Vai fardado, porra Fardado com os caras Vão batendo em você Foi mesmo, né, meu? Aí ele tava Barba pra fazer Fui na casa dele Fiz a barba Colocou a farda Fui lá se apresentar Aí chegou lá Já tinha apresentado o cara Lá no DP, né, meu? Caralho Aí ele falou assim Se apresentou Aí falou Ô, mano E aquele polícia Que tava apoiando ali Que polícia? Falei que os caras estavam Não, aquele lá Era estuprador, cara Os caras estavam batendo Nelê porque eles Comprou a filha do polícia Aí, porra, mano Não, é zoeira, cara O cara zoou com você, pô Aí, porra, mano Caralho Fui lá em casa Fazer a barba Me apresentar Mano, a gente se zoava demais, cara Mas não saiu de graça A mordida ele ganhou A mordida ele ganhou, né, mano A mordida era de lei, né, mano Num padrão Padrão Aí, meu irmão Agora, eu não sou bobo nem nada Eu inverti aqui A ordem do superchat, né Porque o engraçadinho aqui, porra Do anjo Hã, anjo 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 Castro, no final Dá uma mordida na bunda do Glauber Porra Pra descolar a língua presa dele Porra, Castrão Eu falei Caralho Porra, mano Caralho, mano O que que minha bunda tem a ver com essa parada aí Cacho morder minha bunda Que piada Que resenha é essa Que eu não tô sabendo, irmão Caralho, irmão Ó, bagueira tenso, hein, mano Mas nunca teve caso De morder a bunda de alguém Um cara deixar esta língua presa, não, né Caralho Não teve não Fala que não, pô Não, uma vez o cara chegou lá E o cara tinha a língua presa E ele melhorou, cara Tinha um que era panho Tinha um que era panho E melhorou também E o santo Morde Ima Mordei minha bunda É um cagalho, porra Deixa eu contar a história do panho A história do panho também era da hora Lá no 21, lá tudo que aconteceu Tu falava assim Qual que foi que falou, pô, o panho Tudo era panho, né, meu Aí os caras falavam Porra, mano, onde surgisse panho, mano Não surgisse panho Porque todo mundo falava panho E eu que criei o panho, né, meu Por quê? Uma vez eu tava na ROCAM Aí nós tínhamos abordado uma moto ali Na Paz de Barros Aí Descemos A Paz de Barros Os caras vinham No sentido contrário Aí eu, pá, subi a calçada, né, meu Fui pra cima dos caras Aí abordei o cara Só que aí Encostei nos caras Dois caras Com o lado da parede Cadê o meu parceiro, o Batoré? Cadê o Batoré? Ah, né, meu E eu ali estarrando os caras Parar na parede, pá Cara, aí eu olhava Cadê o Batoré, pô? Aí Parou um busão Parou um busão O cara colocou a cabeça pra fora assim O cobrador falou assim Eu Ah Aí Ah Aí Sério, mano Mas ele se machucou Não Ele Ah 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 Aí eu falei assim Ô, valeu, mano Obrigado, hein Aí o cara foi embora Aí eu revistei os dois caras E o Batoré colou, né, mano O Batoré colou, pá E ficou na segurança Eu já tava revistando, né, meu Aí eu revistei, pá Eu olhei os caras, pá Anotei os dados do cara Não tinha nada a ver, né, meu Os caras de boa, pá Aí Os caras foram embora Eu falei Ei, Batoré, o que aconteceu? Aí ele falou assim Não Eu A hora que eu subi O senhor subiu a A A A guia lá, né, meu Eu fui subir também E o cara me fechou Eu tava dando uma dura nele Foi Mano Mentira Mentira sua Você caiu O Foi o que falou Deixa eu ver o cotovelo O cotovelo todo raladinho Falei Água Aí ele falou Poxa, chefe Água, caralho Porque é assim Pisou na bola Era piscina, né, meu A gente jogava na água O cara fardado Tirava só o colete E o cinturão da arma, né, meu Ih Fardadão Pode estar a zero grau a temperatura Pisou na bola Água Não tinha conversa Aí eu já liguei pro tenente Falou, chefe Tem água hoje aí Opa, beleza Aí a gente ia lá na base do bombeiro Na Pinamonhangaba lá Jogava o cara na água Então, velho, era fatal Pisou na bola Água E como é que o Fonho falou? Aí eu falei assim Beleza, irmão Obrigado, hein Valeu Obrigado pela dica aí, mano Aí Tudo que acontecia Quem falou o Fonho? Fonho Cagueta Fonho era Cagueta, mano Aí qualquer coisa que a gente falava Quem falou? Ô, mas quem contou essa história? O Fonho, cara Aí tudo era o Fonho 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 Cagueta, meu irmão E X9? O que que teve? O que que se a gente... Tinha... Tu tinha bastante X aí Porque ajudavam, né? A gente tinha uns caras Que davam umas fitas pra gente, né, mano? Tinha uma... Ai, cara Falou de X9 Eu lembrei na noinha, cara Tinha uma noinha Que ela dava uns trampos pra gente, né, mano? E a gente agraciava ela, né? Com alguma coisinha Porque quando o cara é viciado O cara não tem jeito Ó, é melhor Se o cara é viciado Qual que é o mal do viciado? É ele roubar Pra poder alimentar o vício dele Entendeu? Porque se ele tiver só Usando ali Tá fazendo mal pra ele mesmo, velho Agora se ele for roubar Pra usar Aí ele tá causando mal Pra sociedade Então a noinha Dava uns trampos pra gente, né, mano? Aí Trabalhava com o que nada do Paulinho Aí um dia ela deu um trampo Falou assim, ó, mano É assim, assim, assim Aí nós fomos lá E ela ficava Escondida na viatura Aí nós fomos lá, cara E revistamos a casa do cara E não achamos a droga Mano, você tem certeza Que o bagulho tá aqui? Ela falou Tá lá o bagulho, caralho Aí nós fomos lá Revistamos, revistamos, revistamos Nada, cara Não achamos Aí ela falou Porra, mano Mete os caras na parede lá Que eu vou descer E vou mostrar pra vocês, caralho Ô, seu Paulinho Conheci o Paulinho Ô, seu Paulinho Esses policia tá vacilando Desce aí Põe os caras na parede Pra os caras não me ver Que eu vou lá Aí colocamos os caras lá pra dentro Ela foi lá Achou a droga Tava lá no meio do muro Na divisa do muro lá E a gente não olhou lá Ela achou Ela falou Aí, tá aí, ó Seus vacilão do caralho Mano, eu fiquei num ódio dela, mano Porra, mano A Noia me chamando de vacilão, mano Ô, fiquei num ódio dela, mano Eu falava pro Paulinho Ô, Paulinho Essa mina aí, mano Não suporto ela O Paulinho Não, cara Ela dava uma pá de trampo pra gente, né E a gente, porra Tráfico Arma A gente, porra Aprendia tudo, cara E a gente O comandante de companhia, porra Era Deus no céu E a gente na terra, cara Porque pegava ocorrência pra caralho E ela era ponta firme, né, meu Aí eu falei Mano, e eu com raiva dela Eu com raiva dela Ela dava umas filhas Aí um dia ela falou assim, ó Ó, tem um Na favela lá Tem um trampo lá Só que como esses caras São vacilão Ô, seu Paulinho Seus parceiros são vacilão Eu vou estar lá dentro do barra Aí quando vocês entrar Vocês me abordam Né, meu Aí eu vou falar Onde é que tá o bagulho Pá Né E depois vocês me liberam Aí vocês me dão uns tapinhos E me liberam Eu falei, porra Beleza Jóia Falei, Paulinho Beleza Marca com ela Aí marcamos Aí ela tava no barraco Metei um pé no barraco Né, meu Três caras e ela Aí vai Costa na parede Costa na parede E ela fazia assim Gente Gente Aí os caras De caramba Varei, né Aí Levantou o sofá A grana, né, meu Pá Configurou o tráfico Aí eu falei assim Você faz um tráfico aqui Ô, sua noinha do caralho Ela falou assim Não, senhor Eu sou usuária Aí eu falei assim Ah, é? Então eu vou te liberar Mas antes você vai tomar uns tapas Né, meu Aí ela falou Não, beleza Aí eu dei um taponê Ela bateu assim no sofá No sofá desse O sofá tombou, né, meu E ela caiu da licosta Aí eu pulei assim no sofá Em cima dela, né, meu Aí Tá na cara dela Ela falava assim Ai, meu E eu couro, velho Couro, né Aí eu falei Sua noinha do caralho E ela Aí eu falei assim Vou jogar você pela janela agora Aí tinha uma janela Aí no fundo, cara Era uma linha do trem Mas janela era Borrar Era funda, cara Aí eu peguei Na maquininha noinha, meu Arremessei ela lá, mano Falei Sua noia do cara E foi embora Aí o Paulinho falou Mano, você matou a noia Eu matei nada, cara Essa porra não morre não, mano Não é assim não Aí foi embora Passou os dias Aí a noia vinha trocar ideia com a gente Depois, né, meu Cadê? Nada no noia O Paulinho falou Você matou ela, cara Eu matei não, cara Foi só um corinho de nada Aí passou uns dois, seis serviços Nós trombamos com ela Faltando dois dentes Que ela já não tinha muito, né, meu Olho roxo e o braço quebrado Perdeu a xixi Aí eu falei assim Aí o Paulinho falou assim Caralho, cara Não, não Isso daí Ela superfaturou isso daí Ela deve ter apanhado em algum outro lugar E vem falar que foi do pau Que eu dei nela Pô, eu nem bati tanto de você Foi você sim, seu animal do caramba Falou um monte Aí o Paulinho falou Não vou dar mais nenhum trampo pra você Eu falei, vai, caralho Perdeu uma x9, porra Caramba Olha o Paulinho Caralho, mas ela falou Que eu podia bater nela, né, mano Ah, porra Mas você quase matou a noia, porra Falei, não, porra Isso daí deve ser do tombo Que ela dá janela Porque ela não tava tão zoada assim, né, meu Aí passou uns Passou uns tempos Ela parou de trocar ideia com a gente Aí passou uns tempos Mataram ela Aí deram uns tiros na bunda dela, né, mano Pra matar ela Então dar tiro na bunda É sinal de x9, né Acho que os caras devem ter descoberto Alguma coisa dela lá E devem ter passado a trabalhar com outra equipe E não se deu muito bem, né, meu Não foi muito feliz, né, mano Com a gente ela tava de boa, né Só tomou um pauzinho, né, naquele dia lá Mas só pra me tirar a minha raiva, né, meu Olha, porra, mano Uma noia me chamando de vacilão, mano Ah, toma no cu, cara Aí não, né, mano Aí eu falei Vou dar um Quando ela falou assim, ó Aí você me dá uns tapinhas, né Ela falou, ah, mano Era tudo que eu queria ouvir, mano Curo Por isso que essa molecada fica pedindo pra tu contar as histórias, né, cara Caralho Ei Peraí, peraí Meu irmão, tão me pedindo aqui no chat, cara Conta a noia x9, a noia x9 Ele gosta dessa porra, né Gosta, caralho Porra, mano Vamos falar o que aqui? Vamos falar o que? Não, ela dá algumas informações pra gente, né, mano E a gente, mediante as informações passadas por ela A gente... Não, caralho O povo quer ver desgraça, mano Quer ver noia voando pela janela A noia acho que pesava uns 30 quilos, cara Nossa, eu me senti forte pra caralho Nossa, mano Arremesso de noia Nova modalidade Mano, da hora, cara A gente se divertia Trabalhava e se divertia, né, mano Aí os caras falavam Mano, você matou ela, mano Se ela não aparecer mais uns dois dias, você matou ela Eu falei, não, matei nada, caralho Porra Ela tá de boa, coitadinha Quebrou o braço Também o braço dessa finura, caralho É, cara E como é que é, meu irmão? O polícia tem que ter informante, né? Cara, funciona assim Tem a P2, mas tem a rua A informação A informação A informação do pessoal que Que tem muita informação, cara Que tem um, assim, a gente chama de P2, né? P2 forte mesmo Forte é a rota, cara A rota tem um P2 forte Tem umas informações boas A gente da área, cara A gente ia mais pela amizade, né, cara? Pegava um cara Às vezes você quebrava um galho Num noia, né, meu? Eu quebrava um galho no cara E o cara, porra Até passava umas informações pra gente, né, meu? E Até pra ficar de boa com a gente O cara passava umas informações pra gente E ficava de boa com a gente, né, cara? A gente não dava tanta geral nele Como a gente era pra dar no normal, né, mano? Nossa, porra Tinha uns caras Moriram uma vez, coitado, porra Moriram uma vez Nós estávamos na viatura E eu nunca gostei de trabalhar à noite, né, mano? E Aí eu estava de madrugada Sabe quando estava? As duas horas da manhã, cara? Estava naquele Aquela nhaca do caramba Aí o Murilo patrulhando, dirigindo Baiano Aí ele falou assim Passamos pelo Noia, né, meu? Ele falou alguma coisa com o Noia E eu não entendi, né, mano? Aí eu falei O que o Noia falou? Aí ele falou Mandou a gente tomar no cu Falei Ah, mas você está de brincadeira Para a viatura, caralho Aí ele parou a viatura Falei Seu Noia do caramba Aí já fui Já no rodo Deu um rodo Seu filho da puta Você está xingando a gente, mano? Sobe daqui, seu filho da puta Aí foi embora Caralho Aí o Murilo dando risada, né, mano? Aí ele deu na viatura Eu falei, caralho Se o cara manda a gente tomar no cu Você fica rindo Aí ele falou Não mandou a gente tomar no cu, não, essa gente Eu perguntei para ele Você está indo para onde, não? Ele falou Estou indo para casa Falei, Murilo Você é o maior fila da puta, hein, mano? Caralho, mano Aí eu falei Você ficou de consciência pesada? Eu falei, não, pô Ele é noia mesmo Agora eu lembrei Lembrei do teu pai, pô Por quê? O que teu pai falou para tu Na história do boletim? É, pô Uma surra não quer demais, cara Não Aí depois a gente patrulhando, hein, meu? O Noia ficava perambulando Dava trabalho para a gente ir para caralho É conhecido o Noia Aí depois nós Tomamos nota quebrada Mesmo dia Aí umas duas horas Trombamos o Noia de novo Aí o Murilo E aí, Noia Você está indo para onde? Ele nem respondeu Baixou a cabeça Ele falou assim Caralho Eu falei que estava indo para casa Eu tomei um pau O que eu vou falar agora? E pior que o Murilo ainda me deu trabalho Onde nós pegamos ele Era bem perto do 57dp Aí eu olho para cima O que tem, porra Uma câmera da PM Ah, umas câmeras que a PM tem Em algumas ruas Ela tem uma câmera, né, meu? Aí eu falei Porra, mano E se essa câmera filmou Eu liguei lá para o Copom Aí o cara Não, chefe Eu falei A câmera da oratória Como é que está? O cara falou Não, ela está desativada Eu falei Ah, tá bom O que foi, chefe? Algum quer riu? Não, não Só para saber Só para curiosidade Só para não Curiosidade, né, meu? Se a câmera estivesse lá Eu ia falar Porra, mano Deleta esse bagulho para mim, hein? Aí de câmera Tem um bagulho engraçado também Você foi zoeiro para caralho, né, meu? Aí tinha um polícia Trabalhava com a gente Estava trabalhando nas câmeras, né, meu? A gente estava trabalhando nas câmeras E lá nessas câmeras da PM Ficava um pessoal monitorando ela lá, né, meu? E aí estava nessa monitoração Monitoramento lá, né? E na esquina da minha casa lá Tinha uma câmera Indo para casa, né, meu? Aí eu Estou vindo um dia Eu falei Ah, pô O Lano está lá nas câmeras, né? Aí liguei para ele Falei Falei Aí todo preocupado, né, meu? Algum que riu aí, pá Falei Acesse a câmera de tal lugar Né, meu? Aí ele acessou Falei Você está me vendo? Aí ele falou assim Você está com esse vectra preto? Falei, é Pô, estou vendo Você está de camiseta branca? É Falei O que aconteceu? Falei Ó Na sua bunda Aí, porra O chefe, caralho Eu na maior tensão Que a pessoa só está pedindo apoio, caralho Falei Toma Seu trouxa do caralho Fica aí, seu otário Vamos para casa Caralho Tem isso ainda, cara? Na polícia? O que? Isso era? Ah, mano Hoje em dia diminuiu bastante, né, cara? Mas ainda tem ainda Porque hoje em dia Sabe o que acontece, o Glauber? A gente, antigamente A gente tinha um Assim, uma união muito grande, cara Pô, a gente saia de trampo Onde a gente vai tomar uma cerveja? Entendeu? É fatal, cara Aí descia tomando uma cerveja Batia um papo Conversava Depois ia embora para casa Hoje em dia não tem, cara Hoje em dia a molecada Sai de trampo Porra, é um para cada lado, cara Entendeu? Vai embora Então não tem essa Essa união Não tem essa Sabe? Essa Essa mágica, cara Porque isso daí é uma mágica É uma magia, cara É um negócio, porra De polícia, caralho Entendeu? Tem que ter um churrasco Tem que ter Pô, eu trabalhava no batalhão A gente fazia churrasco direto lá Quando eu estava no tático Aí eu fui para a área Para a quinta companhia Falei Que dia que é o churrasco aqui Eu falei, o churrasco? A gente não faz churrasco Eu falei, não, é uma porra Tem que fazer, caralho A companhia tinha uma churrasqueira No fundo, caralho E os caras não usavam Eu falei, não, pô Vamos usar Vamos começar a usar, porra Entendeu? Isso daí Aproxima o polícia Aproxima o polícia Aproxima o sargento O sargento Ele tem uma função na PM Cara, extremamente importante Todo mundo na PM É importante Mas o sargento, cara Ele já fala que o sargento É o elo da tropa Ele é a ligação da tropa Com o comando Então ele fica ali no meio Ele tem que ter Um conhecimento Do pelotão Que ele está Que ele está ali Na frente, entendeu? Porra, eu Se o sargento O sargento tem que conhecer tudo Ele tem que conhecer Se o polícia tem Uma mulher doente Se o polícia O filho dele tem um problema Com alguma doença Se o filho dele Está estudando em tal lugar Tem que saber Se o polícia tem casa própria Se o polícia não tem Porra, mano É uma coisa que o polícia Tem que saber, cara Se ele faz bico Se não faz Qual o horário do bico dele Uma vez na companhia Lá na quinta Quando eu fui lá Fui, assumiu o pelotão Ué Cadê o fulano de tal? Ah É Foi pro PS a noite lá Pra tomar conta de preso Eu falei, não, porra Não é assim que funciona Eu não estou sabendo de nada Aí eu fui no comandante de companhia Falei, ô chefe E aí Sou o comandante de companhia Só que eu sou o comandante do pelotão Se o senhor for pegar alguém no meu pelotão O senhor tem que falar comigo, porra Sou o comandante da companhia O senhor pode pegar meu pelotão inteiro Desde que eu saiba Eu tenho que saber Falei, o senhor não precisou de um polícia Lá no PS a noite? Eu sei quem era pra mandar Eu sei qual que é o polícia Que não vai atrapalhar o bico dele Eu sei qual que é o polícia Que a mulher Que o filho tem um problema de saúde Ele não pode ficar no... Então quer dizer Só tem que falar comigo, porra Entendeu? Aí, ô, 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 Castro Eu não sabia disso daí Então quer dizer O sargento Ele tem essa função, cara O sargento Ele tem que conhecer o polícia Ele tem que conhecer A peculiaridade do polícia Da família dele Então hoje em dia O que falta é isso aí É esse... E ele vai conhecer isso como? No churrasco, porra Entendeu? No churrasco Ele vai começar a ir, irmão Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Ô, ô, sargento Pô, eu estou com um filho Que tem um problema de saúde, pá Aí você vai começar a captar Os problemas que o polícia tem E você, sabendo do problema Que o polícia tem Você vai poder ajudar ele Da melhor maneira possível Entendeu? Então isso é uma função de sargento Tinha um sargento que trabalhava Com a gente lá, um antigão Que ele falava assim, ó Eu sou sargento Eu não sou cabide de divisa, não Entendeu? Isso é importante, cara A função do sargento Eu sempre repito isso daí, cara A função do sargento É primordial na PM Entendeu? É primordial Porque se o comandante de companhia Ele tem um sargento Tem quatro pilotões na companhia dele Ele tem quatro sargentos bons Véio A companhia dele vai no automático Ele não vai ter problema Porque jamais Ó, eu estando de sargento No pilotão Jamais eu vou levar um problema Para o comandante E se eu levar um problema Eu já levo a solução O problema com a solução Entendeu? A função do sargento é essa Então, meu O pessoal aí que Até uma dica Para o pessoal Que está se formando sargento aí Véio Faça isso Seu pilotão Seja um cara ativo Seja um cara que conhece Seu pilotão Seja um cara que briga Pelo seu pilotão Porque você tem que brigar Pelo pilotão Tem que brigar Pelo polícia Muitas vezes O oficial já chegou Para mim e falou Caralho, meu Você gasta cartucho Com todos os seus Polícia Fala, chefe O problema do polícia É o meu problema Polícia tem que trabalhar No meu pilotão E tem que trabalhar Tranquilo Então, a função é essa, cara Até aproveitar esse espaço aí Para me dar essa dica Para o pessoal Entendeu? É, irmão E aí o sargento Ele já tem uma bagagem Um respeito O cara sente a vontade Para falar o problema dele O cara sabe Que tu vai comprar brigadinho Exatamente Que tu vai chegar lá No oficial E vai bancar E o oficial, cara Ele fica tranquilo também Porra, mano Aquela companhia O sargento falando Pô, o cara é safo, velho O cara é Então eu estou tranquilo E eu não vou levar problema Para o tenente, velho Eu vou resolver Eu levo a solução Eu levo a solução Eu tive um máximo Não é problema Lá quando eu estava Na Rocão Por isso Da equipe lá Falou O chefe Meu filho está doente A minha esposa ligou Falei, velho Recorda sua moto Vai socorrer seu filho, cara Prioridade Aí eu fui passar Para o oficial Falei, chefe Liberei o Pulando e tal Lá que ele fez Socorrer o filho dele Falei, não Você liberou? Falei, liberei Falei, não Quem tinha que liberar Era eu Falei, não, senhor Quem tinha que liberar Sou eu Tenho que dar ciência Para o senhor Entendeu? O senhor tem que saber O que está acontecendo Estou dando ciência Para o senhor Eu, quem libera Sou eu Aí falou, não, castor Não é assim que funciona Falei, não Quem não está sabendo Como funciona é o senhor Aqui funciona sim Entendeu? Eu libero Mas se orientou Eu falei, lógico Porra, que eu orientei Ele vai socorrer o filho dele Tem que fazer um testado, cara Certo? Praxe Entendeu? Então, quer dizer A função do sargento é essa, cara Ele tem que se indispor Ele tem que ir lá E se for necessário Ele se indispor com o oficial Mas ele vai se indispor O oficial Para brigar pelo pelotão dele Então, velho É a função do sargento Eu sempre fui brincar Eu fiz zoeiro Todo mundo zoava comigo Eu zoava com todo mundo Só que, velho Na hora que tinha que ser profissional Eu ia pra cima E brigava E se tivesse que Me indispor lá com o oficial Comanda de companhia Era dois palitos, velho Não pensava duas vezes É E numa dessa Eu ia até chegar lá no oficial O tempo que o camarada perdeu Para socorrer o filho dele Entendeu? É prioridade Aí dá uma merda, porra É prioridade Porque eu Se o cara O policial Leve o meu conhecimento Ah, peraí que eu vou falar com o tenente Porra, mano Até o polícia vai falar Caralho Tipo assim Você tá aí pra quê? Você tá aí Qual que é a sua função? Entendeu? Então, hoje em dia Tá acontecendo muito isso na PM Entendeu? O sargento aí Tá perdendo A função na PM Isso daí é ruim pra todo mundo Porque você sobrecarrega O oficial também O oficial fica sobrecarregado Entendeu? O sargento tem que tomar Pra ele A responsabilidade Pô E tem bagagem pra isso Isso, entendeu? Irmão Tem como tu falar um pouco aí Da função de cada um Já pegando esse gancho Que tu falou dos sargentos Tem, tem O soldado ali O cabo O sargento A diferença entre De terceiro pra primeiro O soldado, cara Hoje em dia Tem um soldado de segunda classe Que ele entra ali E ele vai ficar Em um estágio probatório Aí o cara depois Ele vai Tá como soldado efetivo mesmo E, mano O soldado e o cabo É aquele cara Que é o Que é o A figurinha carimbada Do 01, né, mano O soldado e o cabo É o que Leva o 01 Porque ele é o que tá escalado ali O sargento Ele não pode ser escalado Como patrulhado no 01, entendeu? A função do sargento É de É função de comando De fiscalizador Então O soldado e o cabo É o que vai Conduzir a viatura A RP A RP E no tático Vai ser Motorista Terceiro homem Quarto homem, entendeu? Aí quem vai ser O comandante de equipe Antigamente O cabo Ele podia comandar Uma equipe de tático Hoje não pode mais, entendeu? Hoje é só De terceiro sargento Pra cima E pode comandar Uma equipe de tático, entendeu? Então, quer dizer A função do Do cabo E do soldado É extremamente Importante Ele Vamos dizer assim Ele que conduz A O 01, entendeu? Ele é o cara Que vai Assumir a viatura ali A função do sargento É aquela que eu te falei Ele tem que ser O elo da tropa Então, quer dizer Começa A graduação do sargento Começa como Terceiro sargento Terceiro sargento Vamos dizer O cara era cabo Ele fez a escola de sargento Então ele é terceiro sargento Aí depois ele vai Segundo sargento Primeiro sargento E aí vem subtenente E segundo tenente E aí vai Então a função do sargento O cara é aquela É conduzir É conduzir O pelotão Conduzir o O pelotão Da melhor maneira possível E no tático O BAEP Né meu Ele vai A função do sargento É com Comandante de equipe Ele vai comandar a equipe Aí tem um Sargento mais antigo Da força tática Do BAEP Ele é o 90 O 90 é o cara Que Abaixo do Oficial É ele que Que toma as decisões Ali no pelotão Entendeu? E o oficial Ele Vai fazer a fiscalização Né? No geral E vai É levar As novidades Dali do pelotão Se for o caso Pro comandante de companhia Pro comandante do batalhão Entendeu? E E o sargento E o tenente Vai funcionar também Como apoio aos policiais Da Do 01 Ali da área Né? E aí o camarada Depois de um tempão Como soldado Vira cabo Aí ele fica com Já tá Já tá Por iluso Não O cabo Porra o cabo Manda pra caralho O que mais manda na PM É cabo e coronel Cabo e coronel É Na verdade Quem mais manda É o cabo Porque o cabo Manda 10 vezes O coronel só manda 1 Né meu E o cara já faz O cabo Precisa mandar 10 vezes Então o cabo Manda mais Né meu O coronel só manda 1 É não Mas Eu trabalhei com os cabos Que eu vou falar pra você Os caras eram Porra mano Pica hein mano Esse cara era foda Cabo quando ele Bom Quando ele se impõe É foda Porque meu O cabo ali no pelotão Ele é auxiliar do sargento Entendeu? Então velho Na falta do sargento É ele que comanda o negócio É ele que comanda Então ele tem uma Uma função também De auxiliar do sargento Né mano E Fiscalizador também Do soldado Entendeu? Ele vai fiscalizar o soldado também Por exemplo O cara tá um cabo e um soldado na equipe O sargento vai lá e tem uma novidade com o cabo Ele vai conversar com quem? Ele vai ter uma novidade com o soldado Ele vai conversar com o cabo Entendeu? O cabo é o É o comandante ali da equipe E ele que vai ter que Fiscalizar né meu Pra não deixar chegar no sargento Entendeu? Então Resumindo Quem mais manda é o cabo O cabo O cabo manda pra caralho Manda mais que o coronel Manda mais que o coronel O coronel manda uma vez só Né meu Muito bom Meu irmão Quer ir ao banheiro? Preciso te ofertar aí cara Porque Tu tá Tá precisando Dá pra ir? Dá pra ir Dá pra ir Ó Antes tu fala É melhor aí você dar né meu Verdade Olha só A rapaziada Não vai embora né Tu vai voltar né Deixa eu falar aí Deixa eu falar Ô pessoal Vou só tirar uma aguinha do joelho aqui Coisa rápida mano E já vou voltar aí Pera aí Então demorou Rapaziada Corre lá Fazer o Jabazão Vamos pagar as contas né Ó Se tu chegou no canal hoje aí e não conheci Irmão Seja bem vindo ao canal Fala lá o podcast Tu veio aí Acompanhar o Castrão Se tu já é fã do cara Se você é do canal E não conheceu o nosso convidado Você vai achar ele no Instagram Como Sargento Castro Underline UFC Beleza O Maruco O Maruco tá mó blogueirão Sensação do momento Tá no Tik Tok No Kawai Faz dancinho Os caralhos Irmão Quanta ocorrência Não é não Castrão Tem dancinha também Tem dancinha E morde a bunda Se tu não entendeu Escuta Escuta o podcast Depois Então rapaziada É isso aí ó Deixa teu like Teu comentário Isso aí ajuda demais o canal O Youtube sabe Que isso aqui tá bom Quando ele vê a quantidade De curtida De compartilhamento Então meu irmão Amassa o dedo no like aí Se você quer estudar Pra polícia Se você quer Entrar pra PM De São Paulo Do Rio De qualquer estado Polícia civil Federal PRF Qualquer polícia Porra Glauvo Não quero estudar pra polícia Quero fazer outro concurso E curto o conteúdo Mas quero outro concurso Não importa Tá aqui ó Estratégia concurso Acesse o QR Code Estude com quem mais aprova E Conquiste tua aprovação Vai pra dentro A Coruja É sinistra Parceira do canal O link tá na descrição Irmão Com certeza Se eu olhar lá E não tiver Então Como é que faz Irmão Aproveita e dá um conselho Pra ele aí Vai Aproveita que tá em pé E dá um conselho Pra ele ser em vergonha Vambora Voltei Voltei E aí Coloquei o gigante Pra chorar E voltei Pô Pelo visto Não é tão gigante Porque tu foi rapidão Coloquei o gigante Pra chorar E tô de volta Pessoal Vamos dar o like Aí mano Tu viu o que eu falei Pra rapaziada Te seguir lá no TikTok Que tu tem dancinha De caralho lá Não tem Tem dancinha Eu faço a dancinha Da prótese no quadril É É o risco e apaga É isso aí Meu irmão Olha só Tu nem tomou água Tu é malandrão Pra não mijar Tá ligado Agora eu vou tomar Que eu mijei Eu vou tomar Agora tá vazio Mas pessoal Dá um like aí Dá aquela força aí Dá aquela força aí Que eu tô Tô vindo Primeira vez aqui No Grau Não me chamam mais Nunca mais O cara tá Na experiência Período de teste Tô no probatório Tá no probatório Tá porra Meu irmãozão Rapaziada Tá pedindo um monte De coisa aqui E aí Vamos pagar Nossa dívida Com eles também Um monte Eu já te pedi Mas antes disso Quem quer mandar O superchat Mandar mensagem Joga agora Já já nós vamos ler Tem alguns aqui Certo Mas eu queria que tu falasse Cara Da tua situação Em que tu tomou o estilo Do assalto à moto Que tu não contou ainda Então Foi em 2013 2013 Eu tava Trabalhando Cara E eu saí Trabalhei à noite Saí de manhã E eu tinha uma XJ6 Que é uma Yamaha E é uma moto Muito visada E eu saí de trampo E eu Porra Já uma moto Visada O caramba Andava de colete Colete da PM Só que eu coloquei Uma brusa de moletom E dei uma marcada No colete Aí eu vim ali Na Radial Pessoal de São Paulo Conhece uma avenida Bem famosa Eu vim na Radial Quando eu passei No Arthur Alvim Que é um bairro Que tem lá Os caras estavam parados Numa mecânica de moto Os ladrões Quatro ladrões Em duas motos Uma Falk Uma CG Aí quando eu passei Por ali Os caras ganharam E vieram atrás de mim Só que quando eles Vieram atrás de mim Eu ganhei no retrovisor Ganhei no retrovisor Que os caras Estavam no meu encalço Aí porra É uma descida Ali onde eu tenho Estádio do Corinthians Hoje Estava terminando E construí o estádio Do Corinthians É uma descida E lá embaixo Eu falei Pô eu vou dar uma esticada Que a minha moto Era 600 Eu falei Eu vou dar uma esticada Vou abrir Um espaço dos caras Lá embaixo Eu jogo a moto no chão Desembarco Eu vi que os caras Já estavam com a maldade Entendeu Porque o garupa O garupa Ele vinha assim E eu no retrovisor Olhando Porra mano O cara vai vir me buscar Aí eu falei Vou dar uma esticada Lá embaixo Eu jogo a moto no chão Desengomo E Daquele jeito Aí Porra cara Chegou lá embaixo Uma lotação Me fechou Aí eu travei A roda da moto Para não bater na lotação Os caras da Falk Colou né mano Colou Aí o cara Colou do meu lado Ele falou Mano Ele já chegou assim Não reage Não reage O cara já estava ligado Entendeu Que eu Moto sem placa Eu levantava a placa Porque eu vinha A milhão Para não tomar multa Né mano E aí o cara Falou Mano Não reage Cara Aí nessa O cara aqui do meu lado Eu abri a perna A moto caiu Quando a moto caiu Eu levei a mão na arma Quando eu levei a mão na arma Eu tomei um tiro Aqui Na perna Salgo aqui na frente Aí eu virei Comecei a trocar tiro Com ele Aí me deu mais um tiro Na perna E o cara Ele atirava Nas minhas pernas Por que? Ele atirava Nas minhas pernas Porque eu Ele viu Que eu estava de colete Então ele queria Atirar nas minhas pernas Para me cair Né mano Aí ele atirou Deu mais dois tiros Na minha perna Quando ele viu Que eu não caía Aí ele Pau na minha cabeça Aí pegou De um lado Da viseira E saiu do outro Da que eu estava Com a viseira levantada E nisso eu atirando nele E eu afastando E ele vindo para cima E a gente trocando tiro Aí pegou Acho que cinco ou seis tiros nele Né E ele Foi por trás da lotação E subiu na moto Quando ele subiu na moto Que a moto passou Eu corri aqui para frente Da lotação Isso é um baleado Mas até então Sangue quente Pau Atirei no cara Da falca Que estava Porque o cara baleado Subiu na garupa da falca Eu atirei no outro aqui Quando atirei Pôde embora Acertou a perna do cara Aí nisso Porra mano Aquela situação A lotação ali parada Tiro pra caramba Carro furado Lotação furada Aí eu Tirei a mochila Que eu estava com a mochila Nas costas E troquei o carregador Da minha arma Né meu Eu tinha dado tiro pra caralho Tinha outro carregador Troquei o carregador Aí nisso Os caras da CG Estavam chegando Toda essa troca de tiro Os caras não tinham chegado ainda Porque os caras da falca Chegou primeiro Aí quando os caras Chegou tipo Procurando Que os caras me viram Com a arma na mão Os caras voltaram E vazaram Não quiseram encarar Aí tinha um polícia Dentro da lotação Polícia desceu Aí tipo assim O pessoal que ia chegar Perto de mim Cara Eu naquela adrenalina Ó ninguém chega Perto de mim Ninguém chega Perto de mim Se chegar vai tomar Porque até então Eu sabia quem era quem Eu falei Mano eu sou polícia Mano você é polícia E nisso que eu tomei um tiro Aqui Eu estava com o celular No bolso E pegou no Tiro pegou no celular E zoou meu celular Eu não tinha como pedir apoio Falei mano Você é polícia Então chama uma viatura E o cara chega perto Falei chama uma viatura E fala pra me socorrer Que eu estou baleado Aí falou Não vou chamar Aí chamou Aí daqui a pouco Já vi a sirene da viatura Chegando Aí chegou Era um oficial Aí me colocou Na viatura Me socorreu lá Pro hospital Do Santa Marcelina Foi pro Ivan Não graças a Deus Socorreu lá Pro Santa Marcelina Aí chegou lá No Santa Marcelina Entrei Eu falei pro oficial Quando eu entrei Na viatura Falei o chefe Minha arma Minha funcional Estou baleado Aí não sei o que vai acontecer Aí como eu tomei os tiros Aqui perto da femoral Aí estava sangrando muito Aí eu tive que fazer Aquele exame da femoral Que eles tinham rompido Mas graças a Deus Aí o tenente Nessa daí o tenente falou Mano Entrou um cara baleado Lá num posto de saúde Se eu tirar uma foto dele Você reconhece Eu reconheço Não Aí ele foi lá Tirou a foto Levou pra mim Eu falei Não é ele mesmo Pô Tigão Quantos tiros você deu lá Foi pro chefe Não sei Eu dei uma pá Aí ele falou Pô mano Seu carregador tá cheio Caralho Como é que você deu uma pá Olha o outro lá na mochila Aí ele foi olhar O outro na mochila Tinha sobrado uma munição Eu tava com uma 940 né Ela era 14 mais 1 Sobrou 1 no carregador E 1 na arma Eu dei 13 tiros Nesse entreveiro Como eu disse Eu não tenho Não tenho preguiça De atirar né mano O cara atirando em mim Você tem o pau Mas nessa troca Cara É que funciona assim O pessoal acha Que a troca de tiro É que nem Filme né meu Meu Contando Cara Troca de tiro Funciona assim Eu vou explicar Pra pessoa como é Você atira pra se defender Você nunca atira pra matar Você atira pra se defender O cara tá atirando em você Você quer que o cara Pare de atirar de você Então você Meu Não tem uma avisada Não tem É tiro instintivo Mas graças a Deus Cara Aí Fiz A Aquela Aquele exame Pra ver se Se não tava vazando Nenhum sangue na artéria Graças a Deus Não teve nenhum problema Aí esse cara Que deu entrada lá Ele foi transferido Pro Tito Setúbal E morreu lá Né E o outro Que tomou tiro na perna Foi preso em outro hospital Também Esse daí foi preso Aí foi até um fato engraçado Né Porque Aí depois disso daí Eu voltei a trabalhar Peguei uns dias Né Voltei a trabalhar Porque os tiros Graças a Deus Não pegou nenhum lugar vital Né Eu peguei uns Uns 10 dias De afastamento Depois voltei a trabalhar Aí logo em seguida Eu sofri um acidente de moto E aí O acidente de moto Foi grave Eu tive que colocar uma prótese No quadril Uma prótese total No quadril Que a cabeça do Ferma Entrou pra dentro Do quadril Aí me zoou Né Como eu tava em Tindere Tava indo trabalhar É E faltava pouco tempo Pra me Pra me Dar meu tempo De aposentar Né Aí como foi em Tindere Eu aproveitei E fui embora Fui pra casa Fui pra casa Reformado E já era Aí né Tem um fato engraçado Quando eu fui depor Do roubo da minha moto Que foi um cara preso Um morreu Foi um cara preso Né Então eu fui depor lá Aí eu fui de muleta Né mano Por quê? Porque eu tinha sofrido acidente Aí eu fui de muleta Aí eu entrei de muleta Quando eu entrei O ladrão Tava lá Né meu Aí o ladrão olhou E deu uma risadinha Né mano Tipo assim Não matamos Mas aleijamos O filha da puta Né mano Sentia a maldade dele Né mano Aí eu olhei pra ele Eu sentei Porque as muletinhas Lá do lado Aí a juíza perguntou Como é que foi a ocorrência Eu contei Né Tete a tete Pra ela Pá 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 Aí ela falou assim Pô A juíza falou Né Você deu sorte Né Foi não Eu não dei sorte Não Ela falou Como não Você não deu sorte Eu não Ela falou Então quem deu sorte Foi ele Ontem pro ladrão Porque se eu pegasse ele lá Ele ia pro mesmo lugar Com o parceiro dele Foi pros quinto dos infernos Aí o promotor Tava escrevendo O promotor já levantou Você olhou pra mim Né mano Aí o sorrisinho Amarelinho dele Já na hora Já baixou Porque a juíza perguntou pra mim Ela falou Se o senhor tá usando Muleta por causa dos tiros Falei Não, não Eu sofri um acidente de moto Logo em seguida Aí né Ele achou Que tinha sido dos tiros Que eu tinha tomado Aí eu falei Eu não dei sorte não O meritíssimo Entendeu O sorte foi ele Porque se eu pegasse Se ele tivesse ficado lá Trocado Se ele tivesse A paixão de trocar tiro comigo Ele ia pro mesmo lugar Que o parceiro dele foi Pros quinto dos infernos Aí A juíza né meu Ah Bem Continuou né meu Lá Aí O senhor assina Aí o senhor tá liberado Falei muito obrigado Aí peguei minha muletinha Aí quando eu saí O polícia que faz a escolta Ele falou Aí sim antigão Aí representou Antigão Falei O cara ficar rindo aí Eu acho que Que me atrasou Meu lado Ai se foder Irmão A dificuldade né De reagir Um assalto na moto Você viu Você tava esperando E ainda assim O cara ganhou primeiro É uma dificuldade A moto O carro Ela te dá Aquele conforto De você tá Porra meu Ali As mãos liberadas Se você precisar Né cara E que você tem Um retrovisor ali O carro te dá Agora a moto Cara é embaçado A moto é E mesmo o patrulhamento De moto Eu sempre falo Que o patrulhamento De moto A rocã Ela foi feita Pro canhoto Eu por que Porra mano Freio Aqui Se o cara O cara é canhoto Vé Acelerador e freio É tudo que o cara precisa Embreagem É luxo Cara Embreagem Pra quem toca moto É dispensável Entendeu Então a rocã Ela foi feita Pro canhoto Então mesmo eu Eu sou destro Mas eu Trabalhava na rocã Eu me inventava Ali né meu Dos 30 Mas não é fácil Não é fácil não Não então E você porra Acostumado a tocar E acostumado a trabalhar Na moto Na rocã Exatamente E aí numa situação dessa Muito policial E é assim cara Funciona assim Eu sempre Eu sempre oriento Os policia Oriento não né Eu falo Velho O cara te enquadrou Velho A gente não tem Segunda opção Cara Tem que reagir Tem que reagir Tenta a sorte Eu sempre falo pros caras Tenta a sorte Porque eu jamais Eu jamais Falando por mim O cara vai me matar Eu ajoelhado Com a minha arma Isso É zero chance De acontecer Entendeu Eu vou tentar a sorte Eu vou pular no cara Eu vou Velho Você tem que tentar a sorte Porque você sabe Se o cara vai te abordar E o cara vai achar a sua arma Ele vai te matar Velho Então polícia Até nisso Até nisso Ele é É Uma situação difícil Né meu Ele tem que reagir É assim Ou ele reage ou ele morre E na reação Ele vai ter uma chance Ele vai reagir 50 a 50 50% pro ladrão E 50% pra ele Velho Eu prefiro ter 50% E eu sempre disse uma coisa Velho Eu prefiro Sete me julgando Do que seis me carregando Isso é fatal Então Polícia tá numa situação Mesmo no patrulhamento Vai trocar tiro Ah porra Caralho Será que não vai me dar zica Velho É melhor você responder Uma bucha Do que você morrer E deixar sua família aí Numa situação difícil Então o que tá acontecendo muito Hoje em dia É isso aí A hesitação do polícia E hesitou Nessa profissão aqui Morreu 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 É Então quer dizer Você não pode hesitar Quem vai te julgar Eu sei Vai tá lá sentado Numa salinha Com ar-condicionado Caralho Entendeu Então isso daí Deveria ser colocado Tem dois pesos E duas medidas Entendeu É E nessa aí O resultado Um morreu O outro preso Um morreu O outro preso Tu ficou com Eu fiquei Tomei os tiros Tomei os tiros Mas graças a Deus Não pegou nada Vital O que me deu na cabeça Entrou de um lado E saiu no outro Eu sou católico Eu peguei a viseira Aparecida lá Deixei lá Entendeu Falei Sidona Obrigado aí Sidona Sidona Obrigado aí Pela força E vamos pra próxima Fortaleceu bonito Porra mano Fortalecido Daquela fortalecida E a moto Irmão Depois do tempo Eu vendi Hoje em dia Eu tenho uma custo Que porra mano A custo Ela é mais Menos visada Então Eu não consigo Andar desarmado Irmão Eu não consigo Eu tenho uns amigos Que falam Eu ponho minha moto No seguro Ando desarmado Cara Não consigo Não consigo Eu já tentei Cara É assim Parece que está faltando Alguma coisa Parece que Sabe aquele cara Que ele usou cueca 50 anos da vida dele Aí ele falou Porra Vou andar sem cueca Não dá cara Não dá Não dá É a mesma coisa da arma É Você vai andar sem cueca Porra Você vai prender No zíper lá Vai dar zica Cara Então velho É isso Eu não tenho Eu estou aqui Eu estou armado Se eu vou Qualquer lugar Eu vou armado Qualquer lugar Igreja Ah A minha irmã O último casamento Que eu fui Foi da minha irmã Aí o pastor Falou Vai rápido Porque a gente Não quer demorar O pastor Falou Não é assim não Eu já levantei o paletó Já mostrei a arma Para ele Você que sabe Não não Vou agilizar aqui Eu estou no casamento Eu estou na igreja Eu vou lá em Aparecida Eu vou armado Eu vou para a praia Eu vou armado Eu vou lá Enrola a arma Na camiseta Estou lá Bermuda Chinelo Sem camiseta Mas a minha arma Está na mão É assim Infelizmente Se o cara Quer ser polícia Ele tem que Se familiarizar A isso Entendeu A arma É a extensão Da mão dele Ele tem que Estar armado E olha Detalhe O cara não pode Ter uma arma só Não Quem tem uma Não tem nenhuma Então quer dizer Eu sempre orientei Tem um polícia Vizinho meu lá Tinha uma arma só Falei mano Ah não Mas é caro Falei mano É investimento Entendeu Aí Ele tem um entreveiro Foram roubar a motel Ele baleou o cara Ficou Prender a arma dele Ficou com o que Na mão Na mão Aí Coisa de irmão Chegou lá Pô mano Aí eu tinha Preste a arma Peguei um 38 O meu registrado No meu nome Assumi a pica Entendeu Entreguei para ele Falei mano Eu prefiro assumir um BO Aí você de repente Se defender E o cara fala Porra mano Você emprestou a arma Eu prefiro emprestar isso daí Do que eu saber Que você foi vítima Entendeu É É isso aí irmão E também não adianta Estar armado E não E não usar E não querer usar E não usar Estar armado Tem que usar E ó Atira Atira Não tem essa daí Eu não tenho preguiça De atirar Não tenho preguiça De atirar O cara Ah porra Pô meu Você deu 10 tiros Ó uma vez Eu estava indo para a praia Ali Jacopê Segou ali meu irmão Jacopê Segou ali Tem uma parte Na cidade Chama Mauá É Ali Mauá Os caras matam Um Deixam amarrado Para o outro dia Para o índice criminal Não ficar muito alto Um dia só Então Deixa amarrado A gente mata amanhã Né meu Mauá Quem sabe lá É foda Aí estou indo Com meu carro para a praia Lá Apartamento Aí porra mano De noite o cara Com a madeira Eu vi o cara girando a madeira Para jogar no meu carro Né meu Jogou Aí eu dei uma segurada No freio E meu cunhado Estava vindo atrás Com o carro Não podia brecar brusco Porque senão meu cunhado Aí eu dei aquela segurada Né mano A madeira Quicou na frente Do meu No Na frente do carro E passou Né meu Aí eu parei Né Aí eu estava Com a minha mulher Mano para não Eu falei Não Ele quer que eu pare Eu vou parar Desembarquei Lá vem um cara Correndo No meio do mato Vé Sem massagem O cara Correu O chinelo dele Entrou em órbita E velho Ele desceu Um barrancão Que tinha lá Milhão E eu Ó Atrás velho Pau Aí Entrei dentro do carro Meu cunhado pau Eu falei Vai embora Vai embora Aí eu entrei no carro Canela Aí estava Atrás estava meu filho E a namorada dele Aí a namorada dele Eu pensei que só ia dar um tiro Só Não Eu não pego meu tempo De sair daqui do carro Para dar um tiro só Não É Já dei logo 10 lá Só fui contar Quando eu cheguei lá no apartamento Eu olhei lá Falei Pô 10 Tá bom Tá na média Entendeu É assim Eu vou descer do carro Para dar um tiro Não Eu vejo Quando eu vejo essa cena Do cara ser roubado E aí o cara vai lá Vé Se estiver filmando Eu vou me lascar Vou me fuder Vou me fuder Por que O cara tirou de mim O cara está lá no chão Ele está tentando pegar arma ainda Entendeu Eu vou atirar nele Eu vou atirar Eu vou atirar Porque eu penso assim O ladrão teve a chance De tirar a minha vida Ele não conseguiu Eu tenho o direito De tirar a vida dele Caralho É Olho por olho E dente por dente Entendeu Então eu falo para os caras Mano Você tem a chance De matar o ladrão Mata Mata Se você tiver a chance Porque cobra Você não bate No rabo Nem no meio Do corpo dela Você tem que bater na cabeça Arrancar a cabeça Então velho Não é que eu falo Porra O cara É matar Não é questão disso aí Você tem que se defender Tem que se defender Defender a sua família Entendeu Então meu Vem para cima de mim Vai tomar E vai lamentar o cenzão Que perdeu Porque 10 munições Custam 100 reais Cara Mas eu vou falar para você Mas eu vou falar para você Que eu pago rino Se o cara tombou Ali no combate Pago rino Você é louco Pago rino E aí eu vou falar para você Eu tenho Muita arma E muita munição Eu sou um cara Fissurado Fissurado Sobrou um jotinha Eu vou lá O camarada já liga para mim Tem uma promoção de munição Já vou lá comprar Porque nunca é demais Nunca é demais Tiro também Encontrei o cara lá Falei para você O cara falou Que do coronel Lá do estande Eu já fiquei De pau rino Para ir lá dar uns tiros Você é louco Estande de tiro Eu adoro O cara me chama Quer me deixar feliz O Castrão Vamos ali no estande Dar uns tiros Aí Ramon Já viu o segredo Quer deixar o Saga animado De pá De vaga Vem cá Com o Ramon Então Sargento Tem um clube 24 horas Vamos lá Vamos lá Sargento Deixa eu ver Como é que soltar Meu irmão Tem uma que eu não perguntei também Eu acho que nós não falamos Que é do Filho do Capitão no bar Porra mano Essa daí foi da hora Qual é essa? Eu comentei aqui Que eu quando Eu trombo concorrência Eu vou até o final Independente Do que vai acontecer Eu vou até o final Estava na barca De apoio Era cabo Estava na viatura De apoio Estava eu e mais Dois soldados Aí Porra Nós estava patrulhando Aí vira um bar E a gente antigamente É o seguinte Hoje tem que Ah você tem que ter Maioridade numérica Para abordar um bar Antigamente era assim Nós tomamos em três Quanto tem no bar? Quinze? Fechou Cinco para cada um Suave Entendeu? Não tinha essa daí Ah Maioridade numérica Porra nenhuma É polícia Nós somos polícia Caralho E já era Descemos Vai Costa todo mundo Na parede Vamos lá Todo mundo E é rapidinho Vai levanta a mão Aí Tem essa ordem Legal né mano Aí o cara Falou Não Não Ninguém precisa levantar Ninguém precisa colocar Na mão na parede Eu fico olhando para ele Pô Você está louco mano Fale Não Não Fica todo mundo de boa Meu pai é capitão Ninguém vai encostar na parede Ah velho Adivinha o que que estava engatilhado O tapa na cara Já deu um tapão na cara dele Aí velho Falei assim Encosta na parede Todo mundo Aí o cara Os outros falaram assim Se o filho do capitão Tomou um tapão na cara Velho Parecia umas lagartixa Tchá Nem se mexia cara Aí revistamos todo mundo E o cara lá Eu falei Você fica aí Já vou falar com você Aí revistamos A natureza tinha sido cruel Com os caras Era feio Mas não tinha nada Revistamos tudo E o cara lá Terminamos Aí o polícia Que estava dirigindo Falou E aí cara O que a gente vai fazer Eu falei Põe na barca Pô Olha lá para o DP Eu falei Não não Vamos levar na casa Do pai dele Porra Mano Você é louco Não Caralho O pai dele é capitão Vamos levar na casa dele Aí os caras E eu sempre ouvi Os parceiros Ficar Você vai se foder Não cara Vamos levar lá Aí colocamos lá Onde você mora Eu moro na Vila Silvia Tá bom Vamos lá Seu pai está lá Esse tempo não tinha Ter celular Liga para o seu pai Não tinha Só se fosse na ficha Só se fosse na ficha Colocava lá Vamos lá Chegamos lá Parar uma viatura A barca era aquela quadradona Aquela da Rota Aí a Rota Chegou as Blazers para a Rota Mandaram para nós C10 Aquelas quadradonas Compridonas Aí nossa Mandou uma daquela linha Eu me senti Pica das Galáxias Vieturona Aí Paramos na frente Da casa dele Aí saiu lá O cara Falei Tudo bem Algum problema Falei O senhor é o capitão tal Sou eu mesmo Tudo bem Primeiro né Cabo tal Comandante da equipe tal Falei É filho do senhor Pô meu filho O que aconteceu Falei Tira o filho dele lá Tirou né Não colocamos algema Nada Tira o filho dele lá Aí veio lá Aí eu falei Fica aqui do meu lado Falei Aconteceu isso 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 Contei toda a história Eu falei Não foi isso que aconteceu Aí ele Sim senhor Falei Fala para o seu pai agora O que você fez Falei Acabou Foi abordar o bar lá E eu não falei Que ninguém Era para ninguém Colocar a mão para a cabeça Que eu era filho do capitão Aí ele olhou para ele Falou assim Para dentro Aí Já vou conversar com você Aí eu falei Capitão Vim ver com o senhor Qual a providência Que o senhor Quer que eu tome Né meu Porque o cara é capitão Eu sou cabo Caralho Né meu Se ele fala assim Não vamos para o DP Eu vou Se agredir o meu filho Eu vou tomar providência Quando eu vou ser Eu estava ali Preparado né meu Armei o cu Para qualquer coisa Né meu Estava com o cu Amado Aí ele falou assim Acabou Sem novidade Está em casa Já está entregue Bom serviço para o senhor Vai com Deus Foi seu capitão Disponha da gente Estão à disposição do senhor É que eu nem entendi Que saímos fora Aí os parceiros Vai tomar no seu cu Mano você é largo Cara Mano você é largo Falei Se eu não faço isso Libero lá Ele ia juntar Com os amigos dele Contar a versão dele Contar a versão dele Ó o cabo me agrediu Né E chegava o pai dele Ia contar a versão dele Aí até Eu ir lá Aí o capitão Ia falar Você está Você está inventando Essa história Porque meu filho Então eu falei Vamos levar lá E vamos finalizar agora Ou tudo ou nada Deu uma trocada Né meu Falei Ou o capitão Vai abraçar Minhas ideias Ou ele vai Falar assim Passaralho Está aqui agora Sobrevoando A sua viatura Então eu dei sorte É aquilo que eu falei Deus ajuda quem trabalha Agora irmão Já tem quase 30 anos isso Ninguém Ninguém está ouvindo No caminho da casa Tu deu mais um conselho Para ele Não cara Porque assim Ele era um Cusão Né Ele estava chorando Não dá para bater Não dá para bater Mais no cara Com o moleque chorando O moleque foi chorando Chegou na casa Nem chorando Não dá nem para bater Agora se ele Forgasse mais Aí Dava outro pau nele Vou dar outro pau Em você Que é para você Chegar lá E você aprender A respeitar Porque meus filhos Orientavam assim Ó A viatura abordou você Você responde Com o polícia Te perguntar Quando você vai falar Que você é filho de polícia Quando ele perguntar Quando ele perguntar Para você Do contrário Você não fala nada Então abordou você Sim senhor Não senhor Bumbo no pé direito E já era Vé Às vezes o pessoal Pergunta para mim Ô Ô Sérgio Como é que eu devo Me comportar Na abordagem Véio A abordagem é o seguinte Parou Entrelaça os dedos Atrás da cabeça Encosta na parede Abra as pernas Véio Você fez isso daí Você mora onde? Rua tal Número tal Trabalha Sim senhor Faz o que? Bancário Acabou Eu falo para os caras Ah porra Vocês batem Eu nunca vi uma viatura Chegar e falar Tudo bem senhor Tudo bem Se o marido está aí Põe para fora Que nós vamos bater nele Nunca vi isso o cara Nunca vi Polícia bateu no cara Véio Véio O cara estava Prontando alguma É meu Antigamente era assim O cara apanhava Quando ele pedia Tinha cara Que ele implorava Para apanhar Tinha cara Que se ele não apanhasse Ele ficava Arrasado Então o cara ficava ali Na ocorrência Pô mano Dá um tempo cara Porra mano Você fica falando Não sei o que Mano Caramba Então o que ele queria? Apanha Você batia no cara O cara ficava uma moça Tranquilo Pronto Você não queria apanhar? Apanhou Pronto Já era Então quer dizer Antigamente funcionava assim Apanhava quem? Quem pedia para apanhar Quem merecia apanhar Do contrário Eu Eu falo para você Nunca bati no cara Pô Descer da viatura Só o Noinha lá Coitado Mas eu fui enganado Meu motorista falou Não Ele mandou a gente tomar no cu Entendeu? Eu fui enganado Foi putativo Foi putativo Foi espancamento putativo Mas meu É isso que eu falei para você A PM antigamente Era assim Era violenta? Era 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 truculenta? Era Mas mantinha ordem na casa Não estava Se a PM fosse como antigamente Não estava essa zona Que está aí não Porque vontade de trabalhar O polícia tem Mas Infelizmente Está sendo cerceada Muito bom Meu irmão Olha Falei que eu ia mandar aqui A pergunta do pessoal do chat Estão pedindo para tu falar Sobre Tigo na TV Que parada é essa? Pô Os caras Os caras lembram do bagulho Ele gosta da resenha É O tio na TV Falou o seguinte Tinha um local Lá na Emenda Bataraz Que a gente Colou Apelidou de Batomuche Você lembra do Batomuche? Batomuche Foi um Um barco Que afundou Morreu gente Para caramba E o O Sobrado Parecia um barco A gente Colocou o apelido Batomuche Esse Batomuche Era abandonado Então ficava cheio de Noia lá E de vez em quando A gente ia lá Para dar uma Porra mano Não deixar os caras Se criar Porque os caras Se criam ali A vizinhança Já começa a reclamar Pô mano Cadê vocês Os noia estão aqui Deitando e rolando Aqui E vocês não fazem nada E a gente era Eficiente Na minha área Não podia ter crime não Entendeu A minha área ali A área que eu patrulhava Tinha que ser bem Bem cuidada Aí Entramos uma vez lá Estava nesse Batomuche Tinha uns Cinco noia lá Usando droga Aí Porra mano Aquele dia eu estava Possuído pela Pela Paz Espiritual Aí conversei com os caras Falei Mano Caralho Vocês estão atrasando Do meu lado aqui Porra Os vizinhos todos reclamando Vocês estão usando droga Você mora onde? Ah em tal lugar Você mora onde? Porra Vai fumar na sua casa Mano Você vem fumar aqui Você está atrasando Do meu lado Por que? O cara fica falando Que eu não estou fazendo Meu trampo direito Porra Então quer dizer Tem aquela Troquei aquela Fiz aquela palestra Com os noia Né mano Tem aquela palestrada Aí eu ganho uma televisão Lá no fundo Aquelas televisão de tubo Né mano E eu vi aqueles caras Dar tiro em televisão Nos filmes Achava legal Né mano Aí eu falei Porra mano Eu vou dar um tiro Naquela televisão Né mano Aí eu falei Beleza Toma conversado Falei com os noia Toma conversado Falei então Eu vou deixar um recado Para vocês aqui Um aviso Para vocês Para não acontecer mais Beleza Estava com Trinta e oito Essa aqui Atirei na televisão Cara Porra mano Mas ninguém me falou No filme Não explodia a televisão A televisão explodiu Cara Meu Aquela explosão Aquela explosão Aí porra mano Subiu aquele pozão Da televisão Né mano Mas cobriu assim De pó E aí Eu fiquei assustado Meu parceiro Ficou assustado Né meu Que era o Menezes Ficou assustado Pô mano Aí quando baixou o pó Os caras estavam Tavam tudo assim Tremendo Né meu Aí eu falei assim Tá dado o recado Aí eles falaram assim Sim senhor Eu falei Vambora Menezes Aí rapão fora Véio Passou uns dias Nós fomos lá no Batomuxo Pergunta se tinha alguém lá Ninguém E esse Batomuxo O teto era de madeira Aqueles pinos Sabe meu Cara Os pedaços de vidro Fincado Do tubo da televisão Fincado no teto Cara Falei Mano Olha o perigo Cara E eu não sabia Que aquela porra Daquela televisão Explodia Cara Aí eu dei um tiro Cara O bagulho explodiu Mano Mas aquela explosão Fodida mesmo Eu achei que só fazia Um furo na tela Né mano Igual no filme Igual no filme Caralho Não Explodiu Aí os Noia Nunca mais foram lá E a vizinhança Ficou feliz Né mano Com a nossa Didática ali Com os Noia O objetivo foi alcançado Alcançado plenamente Sempre Sempre A gente Antigamente não tinha essa de Meios palavras A gente alcançava o objetivo De um jeito ou de outro Sempre deu certo Sempre deu certo Tanto que eu tô aqui Né meu Bom Meu irmão Tu quer um café Tá sentindo cheiro Bom né Bom Mas não precisa ser igual Muito Só um golinho Beleza Dá pra gente dividir um café Na mesma xícara Não Numa xícara é muita intimidade É Na mesma xícara não dá Meu irmão Deixa eu mandar aqui Porra Mensagem de agradecimento Aqui do O DJ Murilo Porra Murilo Murilo é foda né Arruma um nome mais fácil Pra falar aí Murilo é meu irmão Murilo é muito difícil Eu não sei falar Sai Murilo 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 Sai Murilo DJ Murilo Murilo cara Meu irmão Meu irmão Inclusive Naquela Naquela ocorrência Que eu citei Fazia oito meses Pá dos dois caras Do Um Torre do PCC E o outro ex-polícia É meu parceiro na moto É Murilo Pô Murilão Um abraço meu irmão Magrelo Ó E é DJ cara DJ dos bons Cara Quem quiser Contratar um DJ aí Pá Meu amigo Isso que eu ia falar Porra mano A festa com o DJ Murilo Contrata como Qual é o Instagram dele Sabe não Quem não sei cara De cor Vou te fudir Entra no meu lá cara Me fudeu Entra no seu Instagram Ah Ah Ele mil Mil vezes Meu irmão Um milhão de vezes Eternamente Porra Entra no meu Quem tiver interessado No DJ Top Top E ele ainda vai Funcionar como DJ E por isso Se precisar Do Diogo Zulu Polícia pra caralho DJ Murilo Entra lá no meu Insta Que eu vou passar O contato dele Beleza Muito bom Aí ele mandou Boa noite Sargento Castro Você é um cara sensacional Ótimo profissional Aprendi muito com essa lenda Um abraço Parceirão Porra Murilão Tamo junto Cara Tamo junto Você aprendeu comigo E eu aprendi contigo Polícia pra caralho Bom demais Tá nativo ainda Tá nativo ainda Muito bom Irmão Satisfação aí Porra Obrigado pela tua presença E ter mandado Superchat pro canal O Edu Rocha Mandou Sou fã do Sargento Castro Máximo respeito Uma lenda da nossa PM São Paulo Esse cu é qualquer Baixo astral De depressão Edu Rocha Esse cu é qualquer Baixo astral E depressão Pede pra ele contar Das bombas no estádio Tu já contou Porra Bombas no estádio Já contei Cara Mas ele mandou Essa mensagem mais cedo Então certamente O nosso parceiro escutou Mas muito maneiro isso Cara A referência que ele fez Esse cu é qualquer Baixo astral Porque teu ânimo É lá em cima Cara Ele falou uma coisa aí Muita gente Não é poucas não Bastante gente Cara Eu tava vivendo Uma depressão Tá vivendo Uma depressão E eu comecei a ver Seus vídeos Porra mano Porque O pessoal fala Você conta o bagulho Mas você conta Num jeito assim Engraçado Porra mano E eu sempre fui assim Quem me conhece Quem trabalhou comigo Quem convive comigo Sabe que eu sou assim Eu Prezo pela Pela alegria Sempre E como eu disse Já no começo aqui Eu fazia Eu fazia Trabalhava Quando eu tava nativa Eu fazia o que eu gostava Que eu amava Cara Então eu tirava de letra Mano Tirava de letra Sabe Às vezes É ruim você Ah você vai trampar Porra mano Vou trampar Sabe aquela Eu não cara Eu ia trampar Quando eu colocava Porque eu nunca fui fardado Eu ia paisando Chegava lá Eu colocava a minha farda Eu colocava a farda Porra Me transformava Pois é Ajudava a gente Pra caramba Sabe Isso é bom né Porque esses caras Que vão assim Pô Vou trabalhar Tipo o Ramon É Nessa preguiça Aí dá essa merda Aí E o pior Que escuta É isso todo dia Aqui Todo dia O que você está falando Esse ânimo Eu pensei que era só Quando eu estava aqui Não É porra Caralho Caralho É foda Alegria Faz parte Porra mano Tristeza não paga dívida E pior E pior que eu estou pagando O preço hoje também Meu irmão Porque Teu astral é lá em cima Meu irmão Tua energia Tua vibe Aí os caras estão falando Porra o Globo Está sem graça Está morto Não meu irmão O cara aqui Meu irmão Acompanhar o cara A gente chega A gente Irmão Mano E assim Eu sempre trabalhei com alegria Então porra Fala que eu estou cansado Não Mas você estava cansado Você falou para mim Que estava cansado Aquela subida na escada Aqueles dois andarem Te cansou Para caralho Porra Eu estava treinando Para um curso de operações especiais Não mano Mas eu tenho que agradecer você Legal Hoje Aquela ida lá No congresso Foi da hora Conheci bastante gente Conheci o Farrou Que eu estou fã dele Rapaziada pediu aí Nós mandamos no Instagram E aí quem não acompanha o canal É FagaGlobo Podcast Também lá no Instagram No TikTok Encontro todas as redes Aí nós botamos No final de semana Qual dupla que tu gostaria de ver No podcast Aí pintou teu nome Do Farrou lá Quem sabe Quem sabe Vamos deixar a gente sonhar Deixar a rapaziada sonhar um pouco Mas ainda está voltando ainda Eu vou pedir para o pessoal votar aí Não não Foi Mas o pessoal Foi outra semana Aproveita aí E pede para me vir o Farrou Dá aquela força para mim aí O Farrou é Mano Top O Farrou é Vamos ver cara O canal tem Cultura do superfície O canal tem fama de proporcionar bons momentos Quem sabe a gente não faz mais um desse aí Legal, 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 legal Estou à disposição Estou à disposição Obrigadão, meu De coração Obrigado pelo carinho aí E cadê O Edu mandou novamente, né É O Edu mandou duas vezes, né Deixa eu ver aqui Isso Porra, o Edu mandou cinquentão E depois mandou vinte Porra Porra, muito bom, Edu Esse Sargento Castro é uma lenda Grande comedor de bolo Vou estar aceitando Vou estar aceitando Vou estar aceitando Um bolinho, cara Um bolinho eu vou estar aceitando Você é louco Não recuso Não recuso E ó Bastante gente me convida para comer um bolo, cara Ô, mano Vou fazer um bolo Vou É Pega minha moto lá E Não existe distância para quem tem moto, cara Vou lá, cara Vou lá Esse dia uma senhora falou Mano, meu filho tem 12 anos E é apaixonado por você, cara E Porra, mano Eu marquei para tirar uma foto com ele Você acredita? E eu esqueci, cara No domingo Aí ela postou lá, porra Ele chorando no carro Indo embora E ela falou Pô, filho Não esquenta a cabeça não Isso daí acontece Às vezes a pessoa, né, meu Num Num momento assim Ela não reage como você deveria E o moleque chorando Porra, mano Na hora entrei lá e falei Mano, dá para você voltar? Eu tinha esquecido Aí ela falou Não, vou voltar, porra Dá para você voltar? Volta lá que eu vou fazer a foto Aí voltou Eu tinha esquecido, cara Voltou no local lá Fui lá Moleque me abraçou Porra, mano Quantos anos? Doze anos, cara É a nova geração Nova geração Então, quer dizer Tem mais valor Então, a nova geração É importante Aí o pessoal fala Pô, meu Você incentiva bastante gente A entrar na polícia Pô, meu É um caminho bom, cara É um caminho bom a polícia, porra É o caminho do lado certo, porra Então eu vou prestigiar mesmo Não dá para ser como era antes Não dá para Porra, mas dá para ajudar bastante gente Dá para fazer bastante coisa, porra Entendeu? É isso aí, irmão E não tem distância para quem tem morto Não distém E também não tem distância Para quem recebe um convite Para comer um bolinho, né, irmão? Porra, mano Ah, vou estar aceitando Vou estar aceitando Bolinho, mano Aí, meu irmão Com café quentinho Porra, meu irmão Ó, o café eu vou dar Bolo não, irmão Nada de bolinho aqui, não Ah, ele, meu irmão Olha só Aí o Edu mandou, né Que essa é muito boa Essa história do bolo é muito boa Aí ele falou Globo, parabéns por seu trabalho Força e honra Edu Tamo junto, irmão Valeu, Edu Obrigadão, hein, cara Obrigadão Obrigado E, cara O Beto Pediu para tu falar Do assalto ao carro forte Que teve mais de 20 mortes Que porra é essa, irmão? Porra, mano Então Não contei essa daí? Não Não contei essa daí, cara Porra, mano Essa daí foi foda, mano Então, essa daí Foi uma ocorrência minha aí Que porra, mano Olha Foi show, cara Show, show Eu tava Eu tava na viatura, né, mano Eu tava na viatura E aí, porra, mano Patrulhamento Nesse dia A gente tinha pego Uma ponto 30, né, mano A gente tinha pego Uma ponto 30 Porra, mano Ponto 30, caralho A gente tinha aprendido A gente tava levando lá Pro exército Essa ponto 30 E aí Mano Vamos levar lá pro exército Vamos levar lá Porque o exército Que é o Pica, né, meu Pra pegar esses bagulho aí, né, mano Sim Raima de guerra, caralho Uma ponto 30 Raima de guerra Tripel, caralho, né, mano Aí Fui incumbido De levar essa ponto 30 Pra lá pro exército, né, meu Tava na barca de tático, pá Fui levar ponto 30 lá Aí, mano Tô indo com a ponto 30 Lá com a equipe do tático lá, pá Na hora que nós Vamos levar lá Viramos a rua Cara Deparamos com o quê? Rouba carro forte De 15 a 20 cara Bem armado E eu na minha barca Quatro Com a ponto 30 Opa, ponto 30 Aí Véio Quando começou O cara viu a barca Véio O cara O cara viu a barca O que ele vai fazer? Vai atirar Começou o sacer Aí eu falei pro quarto Eu falei Pega ponto 30 E aquela ponto 30 É aquela que Tá ligado? Aquela que tem As munições de fita Né, mano? Tá ligado? Aí o cara falou Chefe Pega aí, cara E os caras sentando A do Rambo É, os caras sentando Pô da gente Pô, a troca de tiro Véio Sempre funciona assim Se você virou um Os caras tá atirando em você Você tem que abandonar a viatura Porque o alvo é sempre a viatura Então abandonamos a viatura Aí eu Véio Deitei no chão Com aquela ponto 30 Comecei a atirar Comecei a atirar Comecei a atirar Comecei a atirar Só corpos caindo no chão Só corpos caindo no chão E tiro E tiro E tiro Acabei com a fita Foi mais ou menos Tinha de 15 a 20 Ficou uns 12 13 caindo no chão Os outros correram Tiro, cara Tiro, tiro, tiro Mais 5 Conclusão 18 caras pro saco 18 caras pro saco 18 caras pra Aí, véio Porra, mano Aquele Porque você tá de sangue Sangue quente, véio É foda Sentiu Mano, sentiu Um Algo tipo vazando, né, mano Caralho, meu O que tá acontecendo? Falei pro parceiro Fui baleado, mano Quando eu olho Tá mijando Tá dormindo, cara Tá sonhando Porra, irmão Tá sonhando, cara Adivinha com quem? Quem tava comigo na equipe? Um baguncinha Caralho, meu irmão É um baguncinha, caralho Você acredita, cara? Sonho De quem? Porra, cascão Não foi, irmão Peguei Não Tinha um monte de gente, mano E mentiroso do caralho, mano Porque olha só, irmão Tu falou que tu Pegou uma pontrinha Caralho Coincidência do caralho Mas bom, né Azar pro ladrão Sobre do polícia Sobre do polícia, né, meu irmão Do caminho pro exército, parceiro Trombeu com carro forte Trombou com carro forte Sonho Sonho Caralho Aí quando tu falou Quando tu falou do Tinha 15 Até o Globo já tá falando Meu irmão Eu já ouvi umas paradas aqui Que eu fiquei assim, meu irmão Porra, essa Como assim, irmão? Pouco, né? Graças a Deus Mas às vezes Aí, porra Dos 15 já caiu 12 12 Aí depois Tiro pra cima Aí depois no final Pô, um 18 O camarada falou 20 Foi caralho, meu irmão Faltou dois ainda Cadê os outros dois, meu irmão? Contou a história e esqueceu de outros dois? Então é uma sonha Sonho Aí tu acordou como, cara? Mijado Mano Quem falar que não mija na cama Vé, velho Ó Você quer ver você mijar na cama, velho? É você tá com vontade de mijar E você sonhar que você tá mijando É uma É bombástico isso aí Não é sonho Aí tem que tomar remédio, ó Velho é foda Velho é foda, mano Aí Despertador Você não sabe por que essa porra tá despertando? Aí, que porra é essa? Despertador meia-noite e 30 Tá de maldade, hein, Castro? Caralho, mano Que que é isso daqui? Porra, remédio? Então, mano É assim Quer Tá com vontade de mijar E você sonha que você tá mijando Vé, é fatal, cara Fatal E eu não tenho medo Às vezes, de vez em quando Isso acontece comigo, cara Principalmente se eu tomo umas canjebrina Vou dormir mamado Porra, mano Aí você tá lá dormindo Aí você sonha Porra, mano Vou mijar Porque não tem coisa melhor do que se fazer Do que você mijar Quando você tá com vontade de mijar Apertadão assim, né, mano? Aí, tá Daqui a pouco, velho Você sente esquentar Pô, fodeu Caralho Tá vendo, mulheres? Busquem um casamento Durador E teu marido mijar na cama Bom demais, pô Ai, cara Feliz é aquela que tem um maridão Antigão De moral Igual o Castrão Pra mijar na cama Pra mijar na cama, pô Também não deixa Pode mijar na cama de vez em quando Assim, na meio mamada, né, meu? Mas, caralho Estão ali Se precisar Tamo junto, caralho É tiro, cacete e bomba Muito bom Tiro, cacete e bomba Meu irmão É Flamengo perdeu Tão zoando aí Tava 2x1 Agora tá 4x3 Porra, essa é pênalti? Foi pros pênalti? Não, vou ver agora, meu irmão Pó que deu trabalho Pra trabalhar Tu é o gatinho Pra saber Resultado do jogo do Flamengo Vou ver agora Vou ver agora Caralho, irmão Porra, mano Não acredito Deu vale? O suco deu vale Ah, irmão Eu acho que tinha acabado Mas acabei de ver aqui o Eduardo Eduardo, meu parceiro Obrigado pela moral Tu tá desde o início aí Eu vi, tá? Tava só esperando o momento Pra poder mandar a pergunta O Eduardo pediu pra contar Quando tu prendeu O patati patatá Porra Eduardo Abraço, irmão Patati patatá Eu prendi ele, cara Patati patatá, irmão Fez a alegria da criançada Tu prendeu o cara Então, cara Assim, com muita dor no coração Com muito Pô, meus filhos gostavam do patati patatá, cara Meus netos gostavam do patati patatá Aí eu fui Só tu que não gosta Não, não Eu até gosto Mas aí, velho Eu gosto mais de combater o crime, né, mano Aí o que acontece Eu vou contar a história Mano Dois patati patatá O patati patatá Azarado Mano Pais de Barros ali Na moca Os caras entrando Pra um salão lá de festa O patati patatá Quem tá passando na avenida A dona da franquia Do patati patatá A dona Dona do bagulho Aí ele olhou Os caras entrando lá dentro Lá do bagulho Pegou o celular Ligou pro escritório Falou Nós temos alguma festa agendada aqui Na paz de Barros Número e tal A menina falou Não Nada Nesse local nada Aí o que ela fez? Ligou o 90 Falou Eu sou dona da franquia E tem dois patati patatá Fake que tá aqui Porque, mano, é uma empresa O patati patatá é uma empresa Entendeu? É empresa E forte a empresa, entendeu? Tem circo lá na Em São Paulo Caralho Aí ela chamou Aí como Porra, mano Eu sempre gostava de colar nos apoios Fui lá Cheguei lá Ela explicou a situação Falou Eu sou dona da franquia Do patati patatá E eu presenciei dois caras Entrando Nós não temos nenhum evento Agendado aqui Então eu quero providência Pô, meu Falou que quer providência Não tem como a gente não tomar Entendeu? A pessoa falou Que quer ir pro DP Quero fazer BO Ela queria as últimas consequências Aí eu fui lá na festa Pô, a festa de criança Rolando a festa de criança Entendeu? Porra, mano É foda, mano Aí eu entrei lá Por isso que às vezes Tem criança que não gosta de polícia Às vezes, né, meu Porque, porra, mano Cuidado Atrasar a festa Tive que parar a festa, mano Parei a festa Aí chamei os dois caras Falei Ô, mano, chega aí Vocês Falei, beleza Aí cumprimentei o patati patatá Falei Vocês são Vocês têm autorização Pra estar usando aí A farda do patati patatá Aí Aí falou assim Pô, mano Não sou A gente é fake, né, meu Porque a gente Pô, mano Tamo ganhando dinheirinho aí, né Minha situação tá difícil Pá Falei, então, cara Só que a dona da franquia Viu vocês entrando Olha o azar dos caras, mano Olha o azar dos caras, mano A dona da franquia Viu vocês entrando aqui E ela quer providência Aí o cara Porra, mano Faz o seguinte A gente vai trocar de roupa Falei, não Vai trocar de roupa, não O crime Está justamente na roupa Então Guarda preso Aí foi o patati patatá Lá no guarda preso, cara Caralho Tem que ir lá no DP Lá no 18 DP E as crianças Ah, porra Do caralho Acabou a festa O pai A mãe das crianças Com a cara desse tamanho Pra gente Pô, mano Vocês tem que fazer Não dá pra esperar Acabar a festa Não dá Não dá pra gente esperar Acabar a festa Nem a senhora Que é solicitante Vai guardar, né, mano Aí Conduzimos pro 18 DP Chegamos lá Primeira coisa que o delegado falou Caralho, sargento Porra, mano Você vai prender o patati patatá Falei, ô chefe Não tem o que eu fazer, pô Pô, meus negros Meus filhos adoram patati patatá Como é que eu vou Chegar em casa e falar Ó, hoje eu tive que fazer Um flagrante lá do patati patatá Aí fez o B.O. Tudo, né, meu Que é Pagou ele lá de licença, né, mano Esqueci o nome Como é que ia ter um nome Que é Relativo a isso daí De licença Que ela tem a A patente A patente Ela tem a patente Aí fui lá Tive que levar os caras, cara Aí ficou marcado Prendi o patati patatá, cara Caralho Me dói no coração Nem patati patatá Passou, meu Nem me dói no coração Aí deu sorte Que eu não matei eles Não reagiu, né Se tivesse reagindo A prisão Porra, mano Você matou o patati patatá Cara Porra, mano Caralho Atirar a menina Meu irmão Fala do pulmão deslocado Descolado 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 Aproveita a emenda No patati patatá Para o pulmão É assim, né Proteger e servir Servir e proteger, né Aí, porra, mano Estamos lá patrulhando a área Lá Vamos policiar o civil Que é a amiga do meu parceiro, né Chegou e falou Porra, mano Meu sobrinho está entrando Nas drogas, cara Porra, mano Não tem nada pior No mundo Do que você ter Um parente Um filho Um sobrinho Envolvido nas drogas, cara Ela falou Porra, estou precisando Do apoio de vocês O que você está precisando Ela falou assim Olha, ele fica num bar Assim, assim, assim Com os caras Que está levando ele Para a preta, né, mano Será que tinha condições De vocês irem lá Nesse bar E você dar um corretivo nele Eu falei Porra, mano Vamos lá, né, mano Meu parceiro Falei Vamos lá Vou dar uma força Para a tira aí, né, mano O policial civil Vamos dar uma força para ela E fomos lá no bar Chegamos lá no bar E estava Ele E mais uns 3, 4, né, mano Aí nós quebramos 3, 4 no pau Ali, né, mano Mas foi coisa rápida, né Porque o nosso foco Era o sobrinho dela, né, mano Aí mandamos embora Aí fechamos a porta do bar Aí eu tinha um pedaço de madeira Que chamava TACAP, né, mano Aí eu peguei o TACAP Aí comecei a dar um corretivo nele, né, mano Comecei a dar um corretivo nele E aí perguntamos para ele, né Se ele estava nas drogas Não, senhor Nunca mais eu vou usar drogas Pau Pau, pau Mandamos embora Abriu a porta do bar Falei, mano Vai embora Não quero ver você nunca mais aqui Beleza Porque o bar ali Era um ponto de tráfico, né, mano Aí ele foi embora Aí passou uns dias, né Patrulhando de novo Trombão atira, né, mano Aí ela mãozinha Pau, preciso falar com vocês Aí eu falei para o meu parceiro Pau, será que deu uma zica lá, mano Que a gente deu um pau no moleque lá Aí eu falei Acho que não, né, meu Aí parou Ela parou o carro Pau A gente costou a viatura Falei, mano Caralho Falei, o que aconteceu? Pau, mano Vocês bateram lá no meu sobrinho Não Você falou para a gente Mas não precisava descolar os dois pulmões dele, né, meu Falei, você está de brincadeira Ficou internado, caralho Ficou internado três dias lá Com os pulmões descolados, porra Porque eu dei umas pauladas nas costas dele, né, meu Mas eu acho que eu exagerei um pouco, né Na paulada, né, mano Aí ela falou assim Porra, mano Você descolou os pulmões do meu Aí eu falei para ela Ela falou Você segura o BO, mano Segura o BO Porra, porque se os pais quiserem na corrigedoria A gente vai falar que foi você que mandou, né, mano Não, não Já segurei o BO lá, mano Porra, mas pelo amor de Deus Nunca mais eu peço isso para vocês, porra Pelo amor de Deus Vocês exageraram Falei, não Eu perdi um pouco a mão ali, né, meu Foi um Né, num momento assim de êxtase, né, meu Mas Pô, prometo que isso não vai acontecer Não, não vai acontecer mais Porque ele já falou que não vai Nunca mais vai naquele bairro Ué Funcionou, não funcionou? Ficou uns dias lá internado, pá Mas funcionou, caralho Mais uma Um sucesso no nosso serviço aí, ó Funciona ou não funciona? Qual foi o remédio que tu usou? Qual o nome do? Tacap 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 Inclusive o pessoal está pedindo aí Eu vou fazer uma réplica dele Entendeu? Eu vou fazer uma réplica dele aí Para Nos próximos podcasts aí Eu vou levar ele para Para mostrar para a pessoa como é que era, né, meu Ele era tipo assim Aquele do Fred Friston, sabe Ele começava fininho assim E terminava mais ou menos assim, ó Entendeu? Ali onde pega ali Tem que ser É um tato legal, né, meu Aí a gente Uma vez eu dei um pau no cara Chegou no DP Ele falou Doutor Esse polícia me bateu com a árvore Aí o delegado falou Pô, mas como é que ele vai bater em você com a árvore, cara? Não tem como pegar uma árvore Aí ele falou Eu tenho certeza que era uma árvore Mas o Noia estava delirando Eu falei Não, mãe É delírio isso aí dele, doutor Doutor, essa ideia é delírio Muita droga O cara Pois é Meu irmão Eu acho que essa aqui tu já falou Mas na dúvida Deixa eu te consultar O dia que o Copom Falou pra tu ir pra psiquiatria Não, cara Tu falou Não falou Não, não Eu vou explicar isso daí Eu tenho uma passagem na psiquiatria da PM, né, meu? Eu não sei porquê Não, também não sei Não entendo Absurdo isso aí, né? Eu não entendo Absurdo Eu acho Não vejo o menor sentido nisso Não, não vejo Eu achei isso aí uma injustiça com a minha pessoa, entendeu? Concordo Achei assim De péssimo gosto, cara O que aconteceu? Uma vez não Tava passando por uns problemas, né, meu? Aí assumiu o serviço Aí pá Copom Quando a gente assumiu o serviço Copom A gente faz o relatório lá Eu tava sentado na companhia lá Fazendo o relatório Aí o Copom 326 Copom chama Aí eu falei Que apê, Copom Aí fazendo o meu relatório 326 Copom chama Aí eu falei Que apê, Copom E preenchendo o relatório E antigamente tinha uma sireninha Que tocava quando o polícia não atendia Tipo, opa Ô polícia Tamo te chamando, pô Entendeu? E a sireninha fazia Turu Turu Aí tocou essa sireninha, cara Aquela sireninha Ela entrou assim Pelo Pelo meu ouvido E foi no cérebro E apertou minha caixa craniana Aí o Copom 326 Copom chama Aí eu peguei o mic aqui Prepara aí, ô Ô Ramon Vou até me afastar um pouquinho aqui Ih, caralho Que apê Não Ó, deve ter funcionado Pra não estourar o som É Mas certamente não impediu De eu ser despejado amanhã Meia noite e 35 Não, a multa é certa Certo Mas o despejo Depois de várias multas Que eu já tomei Eu acho que chega Aí eu dei esse grito Aí o Copom Aí me ouviu, cara Me ouviu Aí ele falou Ô companheiro Não precisa disso não, irmão A rede QRX Aí eu continuei fazendo Meu relatório lá Aí daqui a pouco O sargento parou aqui do lado Falou E aí, Castro, beleza? Eu era soldado Falei, e aí, Castro, beleza? Falei, beleza, saí Falou assim Me dá sua arma aí Falei, minha arma pra quê? Falei, me dá sua arma aí Que o tenente pediu Pra te escoltar Pra psiquiatria Aí eu sentado aqui Peguei minha arma Dei pra ele, né, irmão? Aí sentei atrás da viatura Pô, sargento Não precisa disso não Falei, não É ódio do tenente Mandou levar pra psiquiatria Aí a psiquiatria Era no H&M No hospital militar, né, irmão? Tinha uma área lá Que era psiquiatria Aí eu cheguei na psiquiatria Aí falei com o médico O médico falou O que aconteceu? Falei, pô, meu Copom me chamou lá Eu atendi Me chamei, falei Copom chamou de novo Eu respondi Na terceira vez Eu dei um grito lá E o controlador não gostou Ele falou Ah, mano, Copom Copom dá dessa mesmo, meu Copom Eu tenho vários clientes aqui Que é tudo com problema do Copom Aí Mandou colocar uma salinha lá A salinha toda acolchoada Assim, né As paredes, né, mano? Ah, eu fiquei sentado lá Aí daqui a pouco O cara falou assim Ó, meu Você tem que se apresentar Pro cara ali Ele falou Se apresentar pra quem? Era outro louco Um outro louco Mandou me apresentar Pro outro louco Ele falou assim Ele é o comandante Falei, ó, mano Manda ele se foder Não vou me apresentar pra ele Não, mano Enchei meu saco Me deixa em paz aqui, cara Eu tô aqui no canto Me deixa em paz Aí daqui a pouco Viu a enfermeira lá, né Ó, com a Copinho daquele De café Uns comprimidos dentro Falei, ó, o médico Mandou você tomar Falei, não vou tomar Aí o médico falou Pra você tomar Falei, você quer que eu escreva? Eu não vou tomar Aí eu falei Beleza, eu vou falar pro médico Pode falar pra quem você quiser Eu não vou tomar Aí ela foi lá Aí deu uns 15, 20 minutos Viu o médico, né Falou Castro, você não vai tomar? Falei, não vou tomar Falei, então vou te internar Falei, porra, doutor Não precisa disso Ele falou, não Ou você toma Ou eu te interno Falei, me dá essa porra aí Aí me deu Pá, tomei Véio Cinco minutos A língua virou Um chinelo havaiana Aí vinha alguém Conversar comigo Mano O bagulho Era uma mansa Leão da porra, mano Sabe Eu não conseguia conversar A língua Ficou grandona Manja Aí eu Apaguei, cara Deitei ali e apaguei Cara, aí foi meu irmão Me buscar lá, né Meu irmão e minha mulher Foi me buscar Isso eu assumia das 14h 22h30 Então Foi no decorrer da tarde Então eu cheguei em casa Umas 6, 7 horas da noite Né, mano Cara, dormi Dormi Dormi, dormi, dormi Aí acordei Uma fome do caramba, mano Falei, porra, mano Uma fome Que hora que é? Falei, nove horas Falei, porra, mas nove horas Da noite, né Falei, eu cheguei aqui Umas 7, né Aí minha mulher falou É do outro dia Eu dormi 24 horas, cara Direto Direto Minha mulher já tava preocupada Ligou lá no médico Falei, não, fica tranquilo Assim mesmo Deixa ele dormir Aí eu acordei Uma fome do caramba E fui lá Comi, né, meu pai E eu tinha que retorno, né Aí eu fui lá no médico Falei, mano Falei, tô de boa Falei, de boa mesmo Falei, de boa Aí ele falou O que você tem pra tirar? Férias? Falei, tenho férias Os caras não dão, meu Os caras não dava Falei, não, os caras vão dar agora Eu vou te receitar E receitou lá Falei, ó Pra liberar pra 30 dias de férias Aí eu fiquei 30 dias de férias Aí fiquei de boa, cara Mas eu vou falar pra você Essa passagem na psiquiatria Já me ajudou bastante, viu Porque é o seguinte, velho O cara olha lá Falei, puta, mano Esse cara tem uma passagem na psiquiatria Os caras já te tratam com Entendeu? Com mais tranquilo Com mais calma, né, mano Porra, mano O cara tem uma passagem na psiquiatria Entendeu? Isso daí foi Me ajudou, cara Até nisso Deus me ajuda, cara Assusta, né? Deus ajuda quem trabalha Mas, mano, é foda Meu irmãozão Vamos descansar? Vamos Porra, brigadão, cara Foi legal Cinco horas aí de Sargento Castro Porra, mano, legal Uma honra Espero que o pessoal tenha gostado Espero que tenha dado uma boa audiência aí Pro seu podcast aí Foi bom, foi bom Bateu 2.200 ao vivo E 23.000, né? Ao vivo Legal, 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 legal Muito bom Mas o melhor vem depois Vem? Vai vir, né? É, tem que vir, né? Tem cinco horas de castrão aqui agora Cinco horas pra trabalhar, né, mano? Dá pra trabalhar Botar essa aqui pra trabalhar Vem aqui pra trabalhar, porra Porra Essa porra aí Ramonzão lá tá louco pra trabalhar, caralho Só trabalha agora quinta-feira Porra, mano Faz porra nenhuma Caralho, mano Precisa de um monte de trampo desse daí, mano Hoje é o quê? Hoje é terça, né? É seis horas por 48 O trampo dos caras Caralho, mano Tá igual o político Tá igual os caras lá do congresso Porra Conseguiu ficar melhor que os caras de lá, mano Porra, mano Seis por 48 aqui Caralho, mano Só os sonhos, mano Aqui é seis por 48 E seis por 96, pô Caralho, escala dos sonhos, mano Caralho Amanhã tem podcast, tá? O que que, mano? Tem, pô? O problema é teu, guerreiro Dá teu jeito e se vira Se vira, velho Amanhã vai ter um podcast extra Que eu marquei lá no congresso hoje Então, meu irmão Aí, ó Cara, tá dez dias sem trabalhar Eu fui pro Rio e fiz podcast no Rio Ele não foi Ficou aqui Então Vamos gastar Vamos gastar Vamos gastar os créditos Que nós temos Meu irmão Olha aí, manda um abraço Pra tua galera Agradece Pessoal, um abraço A todo mundo aí A minha família Aos meus seguidores Ao pessoal que tá Me acompanha aí, velho Obrigadão mesmo De coração aí E tamo junto E a gente sempre somando aí Pra quem sabe um dia Eu poder ajudar mais pessoas aí Beleza? Gente Obrigadão mesmo De coração Tamo junto, hein? Valeu Obrigado, meu irmão Deixa eu só passar aqui Ver se faltou algum superchat Os agradecimentos Eu já mandei As perguntas também O William falou pra falar Do Ike Susto Já tinha sido falado O... A história do morder também, né? Porra Inclusive o cara Mandou pra morder minha bunda Esquece a porra, né? De repente você Essa língua Já 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 que eu tô lembrando, né? Não, amor Tá aqui Não tá 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 lembrando? É Como é que é a língua? E aí, meu irmão Isso eu já li também O Rodrigo tinha pedido Pra falar da história Da velhinha A que susto Também já tinha ido Foi E... A linha do trem Já foi O camarada aqui Por final Pediu pra Pra falar da história Do sonho lá, né? E o Março Voltou esse aqui do Março Manda um salve pra mim E pro meu irmão Gabriel Medeiros Quem pediu Foi o Março Machado Dos Santos E o Gabriel Medeiros Manda um salve, por favor Março e o Gabriel, né? Gabriel Medeiros Março Machado E Gabriel Medeiros Um abraço Meus irmãos Tamo junto aí Brigadão pela Pela audiência aí Por tá acompanhando a gente aí Beleza? Valeu Brigadão mesmo, hein? Tamo junto Meu irmão Te pedi só mais Mais Cinco minutos aí O Cleiton O Cleiton Ele mandou um superchat Pedindo O que O que você acha O que o senhor acha Dos CACs E sobre a atual situação Em relação Ao armamento No Brasil Todo o meu apoio O que eu pudesse fazer Pra apoiar os CACs Eu vou fazer Se um dia eu tiver Condições de Apoiar Assim Algo que eu possa fazer Assim Pra apoiar mesmo Se tiver força Eu vou apoiar Porque Pra mim Todo mundo tinha que estar armado A arma é Todo mundo tinha que ter Uma arma em casa Pra proteger Sua família Então eu sou a favor Dos CACs E eu tenho certeza Que Que Os deputados Os senadores Vão Vão fazer algo Pra melhorar a situação E que não tá fácil Dos CACs E dos Donos aí De estande De tiro Que tão passando Uma situação aí Crítica Entendeu? Eu tenho fé E eu apoio Meu Incondicionalmente aí Os CACs Porque eu acho Que todo mundo Tem que ter uma arma Todo mundo Que tem condições A pessoa que tem Condições de ter uma arma Tem que ter uma arma É isso irmão Vamos que vamos Rapaziada Muito obrigado aí Pelo teu carinho Com o canal Com o nosso convidado Sua audiência Tá aqui irmão E Amanhã vai ter podcast E quinta-feira também Nós divulgamos a agenda Terça e quinta Surgiu uma agenda Extra amanhã Então amanhã Mesmo horário Nada mudou Mais um dia Vibrando Porque eu sou o Fala Globo Você tá no Fala Globo Podcast Tamo junto E Fala Globo